Fui julgado, condenado e lançado na cova dos leões Não me deram chances pra me defender, nem argumentar Simplesmente colocaram a sentença, sem defesas comecei a sussurrar Muitos que eu confiava com o amigo, veio me apedrechar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Mas eu quero sempre em minhas orações, os apresentar Pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar Jamais vi um crente sendo perseguido, sem vitória a contar Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar Nem a tua fé vai poder abalar Vai na frente e tem Jesus como seu guia pra te ajudar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Mas eu quero sempre em minhas orações, os apresentar Pois Jesus é quem vai tomar providência, e o quadro da história vai mudar Jamais vi um crente sendo perseguido, sem vitória a contar Perseguições, faz parte da vida de quem está com Deus Alguém se levanta contra os sonhos teus, pra te envergonhar Muito boa noite, o povo de Deus que está conosco aqui nesta Madrugada com Deus Boa noite, Deus abençoe a sua vida Estamos iniciando mais uma Madrugada com Deus Obrigado a você que tem nos acompanhado Você que é inscrito no canal Você que não é, por favor inscreva-se aqui Dê o seu like, o seu joinha Vai ajudar o canal a crescer E também recomende a outras pessoas A finalidade dessa programação Madrugada com Deus É fazer companhia aquelas pessoas que estão na madrugada Sem sonhos ou trabalhando Muitos profissionais trabalham na madrugada Eu tenho recebido algumas mensagens de caminhoneiros Que dizem, pastor eu estava no posto em tal lugar no Rio Grande do Sul O outro eu estava lá no posto perto de Recife E botei o celular a noite todinha ali Assistindo a Madrugada com Deus Como ficou bom, pastor? Porque a gente aprende muito, né? São a seleção de mensagens Também mensagens do culto no lar Cortes do culto no lar E mensagens que nós fazemos com amor Nos deixamos ser usado pelo Espírito Santo Para levar essas mensagens até vocês Eu quero falar um pouquinho sobre impossibilidade Impossibilidade Quero trazer uma palavra para o seu coração E essa palavra vai falar sobre impossibilidade Aquilo que para o homem é impossível, para Deus não é E a palavra de Deus Ela vai nos trazer alguns versículos aqui Para estar ilustrando e abrilhantando esta palavra que você recebe agora nesta madrugada No Evangelho de Mateus Eu queria só fazer uma observação Que Mateus foi um homem privilegiado por Jesus Cristo Mateus Ele era cobrador de impostos Assim como Zaqueu Só que Zaqueu não tornou-se discípulo para caminhar lado a lado com Jesus Mateu tornou-se Ele estava na alfândega em Cafarnaum E Jesus passou e disse Levi vem comigo E na mesma hora ele deixou tudo o que estava fazendo e seguiu os passos de Jesus E ele era um homem improvável para isso Porque os cobradores de impostos Eles eram odiados por Deus Eles eram perseguidos pelos judeus Porque eles cobravam Eles cobravam os impostos dos seus amigos, dos seus irmãos E naquela hora Jesus chama ele E houve ali até os próprios discípulos que caminhavam com Jesus Hoje como é que ele vai chamar esse homem? Como é que ele vai chamar esse homem? Se esse homem é um homem que Deixou ele Os discípulos boquiabertos Os cobradores de impostos Eles eram odiados pelo povo O povo de Israel não gostava deles E Jesus sangra ali e diz Bora comigo Vem comigo E o que eu entendo com essa palavra irmãos É que Jesus não está incomodado com o que as pessoas pensam a respeito Nem de mim nem de você não Mas nem um pouco Ele não está nem aí Né? A palavra diz aqui em Lucas capítulo 5 versículo 27 a seguir Depois disso saiu e vendo um publicano chamado Levi Sentado na coletoria disse-lhe Segue-me Este deixando tudo levantou-se e o seguiu Deu-lhes então Levi um laudo Ou seja, um laudo banquete em sua casa Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam com ele à mesa E murmuravam E murmuravam, pois, os fariseus e seus escribas contra os discípulos Perguntando Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus Não necessitam de médicos e sãos Mas sim os enfermos Eu não vim chamar justos Mas pecadores ao arrependimento Que palavra, hein? Que lição Jesus deu a todos eles naquela hora E aqui nesses três versículos Que eu separei para falar do impossível para você E olhe que uma das coisas que tira o nosso sono na madrugada É exatamente por estarmos vendo o impossível diante de nós Mateus 19, 26 Jesus olhou para eles e respondeu Para o homem é impossível Mas para Deus todas as coisas são possíveis Jeremias 32, 17 Diz Ah, soberano Senhor Tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder E por teu braço estendido Nada é difícil demais para ti Evangelho de Marcos 11, 24 Portanto eu digo Tudo que vocês pedirem em oração Creio que já o receberam E assim sucederá Em Gênesis 18, 13, 14 A palavra diz Mas o Senhor disse a Abraão Por que Sara riu? E diz Poderei realmente dar a luz? Sara disse isso Quando Jesus Junto com os anjos Visitando Abraão na sua tenda Indo para a destruição de Sodoma e Gomorra Jesus disse Que Sara Um ano que vem Nesta época Sara vai estar Com o filho nos braços E Sara riu E Sara disse Poderei realmente dar a luz Agora que sou idosa? E Jesus disse Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera Voltarei a você E Sara terá um filho Aleluia Palavra Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aquele que faz o impossível Para mostrar que é Deus Eu quero falar sobre isso Porque eu sei das madrugadas Que eu perdi Pensando na impossibilidade Para resolver as situações da vida É muito comum A gente perder o sono Comum, pastor? Sim, comum Comum a gente Preocupado Se deitar E ficar pensando nas coisas Eu sei que alguns Que estão aqui agora Talvez já tenham se deitado E não conseguiram dormir E levantaram Às vezes para fazer um lanche Para tomar um banho Qualquer outra coisa E perdeu o sono E agora está aqui Nos escutando E eu estou aqui Para dar esta palavra a você E dizer que nosso Deus É o Deus do impossível Me diga uma coisa Existe alguma coisa Que você está passando Que Deus não possa resolver O que é que você me diz disso? Há alguma possibilidade Da situação que você enfrenta agora Não ser resolvida por Deus? Só tem uma condição Da situação que você está passando Não ser resolvida por Deus Quer saber qual? É se ele não se agradar a resolver Que a palavra de Deus diz Deus faz tudo o que lhe apraz Ou seja Deus faz tudo o que lhe dá prazer Então se não dá prazer para ele Ele não vai fazer Mas se dá prazer Ele fará Deus fará O nosso Deus É o Deus do impossível É o Deus que nós Sabemos que ele tem capacidade Para fazer E ele tem prazer em fazer Então diante das dúvidas Diante das consequências Da vida Diante dos problemas Da vida Não há nada Que ele não possa resolver Nada A palavra de Deus Ela diz Olha só Que palavra poderosa Está escrito aqui Em 1 Samuel E a dar de volta Faz descer a sepultura E faz tornar a subidela O Senhor empobrece E enriquece Abaixa e também exalta Levanta o pobre do pó Desde o esterco Exalta o necessitado Para o fazer assentar Entre os príncipes Para o fazer dar o trono Da glória Porque do Senhor São os alicerces da terra E assentou sobre eles O mundo Aleluia Que palavra maravilhosa Uma palavra para você entender Que Deus sabe todas as coisas Nessa madrugada Nós vamos ter Mensagens que foram rodadas No culto do lar Há um ano atrás Há mais de um ano Nos tempos atuais Uma Uma mistura de mensagens Gravadas Porque fica gravada No Youtube A gente baixa No Youtube Edita Corta aquelas partes E bota E também vamos ter Uma parte De mensagens De aconselhamento Que foram dadas Na clínica da alma Para você ouvir As pessoas falando Né A gente colocar também Pessoas testemunhando Falando da sua alegria Da sua felicidade Do que Deus fez Nas suas vidas Tudo isso vai ajudar você A se alimentar espiritualmente E também a aumentar a sua fé Né verdade? Quando nós ouvimos Os irmãos testemunhando Das maravilhas que Deus fez Na vida deles e delas A gente toma aquilo Para a gente E diz Meu Deus O Senhor também vai resolver Minha situação Você lembra Você que tem muitos filhos Eu tenho 12 filhos Quando você dá um presente A um O que é que o outro faz? Papai eu quero também Você quer como meu filho? Que era igualzinho dele Eles se colocam Na condição De querer Exatamente igual Ao que nós Presenteamos O irmãozinho Ou a irmãzinha Então se Deus fez Na vida da irmã Do irmão Eu posso pedir a ele Que faça na minha vida Oh Deus O Senhor ajudou essa irmã Que maravilha Não é inveja É o desejo De receber a bênção Também Então se aquela irmã Ou aquele irmão Está testemunhando Que recebeu Uma bênção Maravilhosa E está feliz Por isso Deus ficará alegre Se nós dissermos Que também queremos Se eu Se eu deu essa irmã E eu acabei de ouvir O testemunho dela Eu quero também Pai Tem misericórdia de mim Eu também preciso E com certeza Ele vai fazer Eu queria aqui Fazer uma pequena Pergunta para você Que está conosco Nessa madrugada Para você responder Para você mesmo A pergunta eu faço Mas você responde Para você Você acha que Deus Iria submeter Jesus Cristo A tudo que ele foi Submetido Toda aquela sequência De açoites Toda aquela sequência De sofrimentos Passando por Tamanha dor Tamanha humilhação Imagine aí O filho de Deus Sendo chicoteado Humilhado Pelos ímpios Passou pelas ruas Da cidade Que Deus chamou De cidade santa Jerusalém Carregando pesado Madeira da cruz Deus ia submeter Jesus a uma Tortura dessa Há uma vergonha Dessa Um constrangimento Desse Se não fosse Para dizer Através desse Sofrimento de Jesus Que ele é conosco Que ele não irá Nos desamparar Que ele jamais Deixará de Atender Nossas orações Aí o soldado Está olhando Para Jesus E está admirado Porque o flagrão Romano está Cortando as costas Dele E ele está calado Porque na palavra Estava escrito Que ele como Velha muda Foi levado ao matadouro E não abriu A sua boca Jesus sentiu dores Meu Deus Atrozes O azorrague romano O chicote romano Ele era um chicote Cruel Que cortava Carne Dilacerava E depois Jesus não recebeu Curativos Ele recebeu Uma pesada cruz Em seus ombros Para carregar Até o Gógota Que é o Monte Caveira Onde ele foi Crucificado Agora imagine Jesus carregando A cruz Pelas ruas De Jerusalém Olhando para Todas aquelas Pessoas O Filho de Deus Que deixou Seu trono De glória Para vir agora Para as ruas De Jerusalém Ser humilhado Perante todos Imagine agora Se Deus Iria submeter Jesus A tudo isso A troco De ver a gente Passar por uma necessidade E não resolver Passar por uma dificuldade E não resolver A palavra de Deus Diz o que? A palavra de Deus Diz que Deus Nos deu Jesus Cristo Quando nós éramos Ainda pecadores Não nos dará Muito mais Estando nós com ele Olha o que essa palavra Diz Ele não nos dará Muito mais Estando nós com ele Olha que palavra Abençoada De Jesus Cristo Deus falando assim Olha Eu dei meu filho Para vocês Meu filho Meu primogênito Meu primeiro filho Porque vocês também Agora são meus filhos Ele passou Pelo que ele passou Foi crucificado Na cruz do Calvário E ele passou Por isso Quando vocês Viviam no pecado Na luxúria Na prostituição No adultério No roubo Na mentira E agora que vocês Estão buscando santidade E agora que vocês Estão lutando Contra a carne Para alegrar O meu coração Eu não darei Também muito mais A vocês Olha que palavra Palavra Gloriosa Abençoada Nosso Deus Dizendo Eu dei meu filho Para vocês Quando vocês Não valiam nada Quando vocês Viviam nas trevas E agora que vocês Aceitaram o sacrifício Do meu filho E estão vivendo Na minha presença Não darei eu Muito mais A vocês Agora que estão assim Pense comigo Raciocine comigo O poder Desta palavra Que está em Romanos Deus dizendo assim Eu darei a vocês Muito mais Farei para vocês Maravilhas E nessa madrugada Eu peço que você Tome posse Dessa palavra Para confortar O seu coração Para você descansar Para você viver Em paz Para você ter certeza Que Deus te ama E que ele Não vai te desprezar Vamos fazer uma oração Agora Eu quero orar Por você Eu quero orar Por você Dizendo Paisinho querido Deus amado Nós estamos aqui Com muitos irmãos Acompanhando o Senhor Esta madrugada Senhor A tua palavra Diz que o Senhor Sonda os corações A tua palavra Diz que nenhum de nós Pode fugir Da tua presença E nós sabemos Que não podemos Por isso Nós estamos aqui Pai Para ouvir A tua voz Para sentir A tua presença Para adorar O teu santo nome E o nosso pedido Deus É que nesta madrugada Teus filhos Possam encontrar O sono A paz Depois desta palavra E possam Descansar Em teus braços A tua palavra Diz Deus Que aqueles Que se deleitam Em teus braços Aqueles que sentem Prazer Em viver Na tua presença O Senhor Vai realizar Os desejos Do coração Sim seu Do coração De cada um Deles e delas Então pai Abençoa todos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Fique conosco Vem aí A sequência De mensagens Desta madrugada Com Deus Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like Compartilhe este canal E recomende A outras pessoas Se tem alguém Que você conhece Que está triste Passou por perdas Está enfrentando dificuldades Recomende Diga Olha Acompanhe o canal Do pastor Chico Chagas Você vai Se sentir bem Amém Fiquei na paz Deus abençoe Vamos seguir Com a sequência De mensagens Até próximo Às 6 horas da manhã Quando tem a oração Da manhã Eu e a pastora Jossanete Beijo no coração Muito obrigado Com a sequência I so dependente de Deus Ai, sou dependente de ti Ai, vai, sou dependente de ti Ai, sou dependente de ti Ai, vai, sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Ai, vai, sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Ai, vai, sou dependente de ti Ai, vai, sou dependente de ti Pai, sou dependente de ti Meu pai, sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Meu pensar e meu agir Meu deitar, meu levantar Meu caminhar Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Reconheço minha fragilidade Eu sou dependente de ti 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 A palavra de hoje é uma palavra Confirmando a misericórdia e o amor de Deus por cada um de nós Salmo 9, versículo 10 A palavra diz que Em ti confiam Os que conhecem o teu nome Porque tu, Senhor Não abandona Os que te buscam Deus não abandona Os que amam ele Os que confiam nele Sabe, irmãos Às vezes eu fico pensando assim A gente depois que adquire uma certa maturidade de vida A gente vira pensador sem querer, sabe? Você pensa muito Eu às vezes estou dirigindo Minha esposa está do meu lado E ela diz assim Amor, eu estou aqui Amém, meu amor Eu sei que você está aqui E agradeço a Deus por isso Mas é porque a gente fica pensando muito Nas coisas da vida E uma das coisas que eu penso muito É, meu Deus Do que seria desse mundo Se o Senhor tivesse abandonado o mundo? Como estaria esse mundo? Porque esse mundo que tem A presença de Deus Tem o Espírito Santo de Deus Tem um Deus tão presente em nossas vidas Que a gente sente ele a toda hora Que a gente vê os milagres e maravilhas dele a toda hora Ainda esse mundo passa por tudo que passa Imagina, pastor, se você não estivesse aqui O desamor nesse mundo Meu Deus Como seria a vida das pessoas sem Deus? O poder de Deus Ele é tão grande Que nesse ministério de aconselhamento Eu posso perceber Minha filha Joana Juliana Brandão Um grande abraço, minha amada Eu posso perceber Que quando eu estou aconselhando as pessoas Às vezes elas estão em meio a desespero A gente dá um conselho na palavra Faz uma oração A pessoa se renova Logo em seguida A pessoa que está falando com você Já não é mais aquela pessoa Que estava falando com você Contando as crises Os conflitos Os desafios da vida Caminhar com Deus É caminhar em meio A tudo que esse mundo tem Mas com uma certeza Você está caminhando Com um amigo verdadeiro Um amigo leal Que não lhe trai Não quer tomar o que você tem Porque tudo que você tem é dele Até você é dele E um amigo que te compreende Um amigo que te entende Fala a verdade Quantas pessoas se afastaram de nós Por não compreender a nossa amizade Por não concordar com a nossa direção A direção que Deus deu Às nossas vidas Porque às vezes, irmãos Você ama demais as pessoas E essas pessoas estão ouvindo muito A voz do mundo E quem escuta muitas vozes Entram em confusão Mas quem escuta a voz de Deus Entra na direção Olha a diferença É por isso que eu digo muito Aos crentes assim Firme-se Em uma igreja Santa Que prega a palavra Que vive a palavra Firme nela E prossiga nela Não fique Vai num canto Vai no outro Busca um Busca outro Correndo atrás de profeta Não, não fique Porque você vai entrar em confusão Se você perceber Que aquela igreja Que você está Que aquele líder espiritual Que você segue Ele é o homem Ou a mulher Que teme a Deus Que prega a palavra de Deus Com honestidade Sabe Que não te explora Ontem mesmo Eu falei com uma irmã Muito querida Ela dizendo Quanto ela foi explorada Por lideranças religiosas E eu vi um vídeo De uma irmã Dizendo Falando dos abusos Da fé Homens e mulheres Que estão No ministério Apenas para tomar O que as pessoas têm Que não vê a necessidade Não vê a dor Mas vê o que É que a pessoa possui Alguns líderes Que vê uma pessoa Bem vestida E se aproxima dela Porque está bem vestida Está bem calçada Tem um carro bom E na hora Dão maior valor Aquela pessoa Mas quando ela Começa a dizer Que está endividada Que vai perder o carro Que o banco Vai tomar a casa Eles se afastam E se eu não fosse Deus Para essas pessoas Recorrerem a Ele E dizer Deus Eu sei que o Senhor Não me abandona Está aqui olha Ele não abandona Aqueles que eu busco Eu quero que você Entenda isso Para você ter direção Muitas vozes Confusão Uma voz A voz de Deus Direção Será que você Conseguiria Alguém dizer É por aqui É por aqui É por aqui Você ouvindo Milhares de pessoas Falando Não você não ia entender No meio daquela Confusão Você não Distinguiria A voz de Deus Você viu Que foi que Deus Feio lá no deserto Deus Em alguns momentos Ele bradou A palavra Diz que ele Bradou do céu Quando Abraão Foi sacrificar Isaac No monte Moriá Que ele levantou O cutelo Para sangrar O filho A voz diz Que Deus Bradou Bradou E gritou Abraão Não faça isso Com o menino Eu só queria saber Se tu me amavas Ao ponto de sacrificar O que mais tu amas Olha Diz que quando H Pegou Ismael Filho de Abraão Deixou lá E se afastou A um tiro de flecha E estava chorando Porque de onde ela estava Ela ainda via O solução O choro do menino De fome e sede Ela estava chorando E a palavra diz Que Deus Bradou do céu Dizendo H Ouvi o choro Do menino Eita glória Por que Ele não ouviu O choro Da escrava egípcia Não porque ela não Acreditava no Deus De Abraão Mas ouvi o choro Do menino Porque tinha o sangue De Abraão Nas veias Eu estou falando De comprometimento Com Deus Em ti Confia Os que te conhecem Deus Conheça o teu nome Porque Senhor Se eu não abandono Os que te buscam Fique Na presença De Deus Ouça A voz A voz De Deus Porque tem Muita gente Dizendo Que quem é crente Está perdendo A vida Não irmãos Está perdendo A vida mundana Jesus disse Quem perder A sua vida Achala Eita glória Quem perder A sua vida Qual a vida Que ele está falando Perder A vida mundana A vida do pecado A vida da bebida A vida das drogas A vida do sexo Promíscuo A vida do pecado Quem perder Achala Deus está dizendo Assim Quem me encontra Encontra a vida Verdadeiramente Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Eu não posso viver Nesse mundo Escutando as vozes Do mundo Outro dia Eu vou passando Aqui no sinal Aqui do bairro Macarrão Para um carro Do meu lado O cara escutando Um som alto Dentro do carro Irmão Um som tão alto Que eu dentro Do carro da igreja Os vidros fechados Estava escutando O som dele alto Dentro do carro Que eu estava Imagina lá dentro Onde ele estava Qual era o som Que ele estava ouvindo Uma música que diz Hoje tem cabaré Hoje tem cabaré Hoje tem cabaré Eu falei Misericórdia a Deus Eu estava ouvindo Nando e Azevedo Cantando O sacrifício Do calvário Você entendeu? Ele estava ouvindo A voz do mundo E eu estava ouvindo A voz de Deus Eu estava adorando a Deus Há uma diferença Muito grande Olhei no rosto Daquele rapaz E vi uma expressão De tristeza Ele num falante triste Era amanhã Talvez ele tivesse Vindo de uma farra Chegou em casa Brigou com a esposa E foi embora Para beber mais Porque é isso Que o diabo faz A mensagem de hoje A mensagem de hoje É para dizer para você Que confie naquele Que não te abandona Em momento nenhum Da tua vida O nome dele É Jesus Cristo Aquele que te compreende Aquele que sabe Quando você chora E o que você está Realmente sentindo No profundo Do seu coração Eu posso ver você chorar Você pode me ver chorar A Ângela É minha filha Eu a criei Desde que ela nasceu Amo ela Desde que ela nasceu Mas eu vejo As lágrimas dela Como pai Eu sinto dó Sinto pena Meu Deus Minha filha está chorando Mas eu não consigo Dimensionar Entrar no coração dela E sentir o que ela está sentindo Mas a palavra de Deus Diz que Jesus Ele se compadece De íntima compaixão Ele entra no seu coração Ele sabe o que você está passando Ele sabe O quão está doendo Aquela dor O que é aquilo Que para outras pessoas Não representa nada Mas para você Representa muito Porque às vezes As pessoas nos ferem Com palavras Elas dizem uma coisa Que para elas Não foi nada Mas para nós Está causando um efeito Devastador Dentro da gente Você já viu Aquele sorriso Do disfarce Eu sei que você já fez isso Porque já aconteceu comigo De uma pessoa falar Uma coisa que me feriu E eu indo olhar para ela E esboçar um sorriso Sem graça Aquele sorriso Sem graça Para ela Não vai transmitir nada Porque ela vai achar Que eu ouvi aquilo E não aconteceu nada Mas na verdade Me magoou Um filho ingrato Uma filha ingrata Uma nora Um genro Um irmão em Cristo Um pastor Que às vezes Diz alguma coisa Para você Que você fica Magoado Ele não percebe Mas ele entrou Dentro do seu coração Com uma lança E furou seu coração Mas quem estava lá O Espírito Santo Que é sensível Que sentiu E que te consola E que te compreende E que diz Não pare Marche Continue caminhando A mensagem hoje é Confie em Deus Porque ele nunca te abandona Todos podem virar as costas Todos podem ir embora Todos podem ter amizade Com você Pelo que você tem Pelo que possui Pelo cargo que você ocupa Sabe Mas você tem um Deus Que não olha para nada disso A não ser para o que você vive E o desejo dele É te salvar E te dar vida E não é uma vida qualquer É uma vida com abundância Como eu definiria Junto com todos vocês Deus agora Eu definiria como A expressão máxima Do amor de Deus É Jesus Cristo E ele é O meu melhor amigo É aquele que sempre está Do meu lado Em todos os momentos Eu tenho 62 anos E ao longo desses anos Muitos me abandonaram Até meu pai me abandonou Meu pai terreno Me abandonou Quando eu era muito criança Eu comecei os abandonos Da vida Quando eu era muito criança Mas tudo isso Me fortaleceu Hoje Quando alguém sai Da minha vida Eu posso até sentir Mas não sofro Eu quero que você entenda Que Deus está falando Com você hoje Deus está dizendo Quem te abandonou Quem fala de você Quem te critica É porque não te conhece Mas quem te conhece Sou eu Você está ouvindo Jesus Dizendo Quem te conhece Sou eu Quem sabe O que você sofre O que você sente Sou eu Deus está dizendo Eu sou aquele Que nunca me distancio De você Estou sempre aqui Aleluia Cada abandono Cada momento de solidão Cada momento de solidão Cada momento de dor Cada momento de desespero Tudo isso serve Para afirmar o nosso caráter Aumentar a nossa fé E nos dar A absoluta certeza Da presença Da presença De um Deus Que não nos abandona Recebeu? Apoie Receba mais Da pastora Angela Fala pastora Da parte de Deus Para você Nesse dia Ah como é bom Ouvir Jesus Né irmãos? Em ti confiarão Aqueles que conhecem O teu nome Aleluia Porque tu Senhor Não desamparas Os que te buscam Glória a Deus Hoje pela manhã Eu fiz uma oração E eu estava dizendo Ao Senhor assim Deus Se eu estou entregando Ao Senhor Eu não tenho com o que Me preocupar Porque o Senhor É meu amigo Porque tu és O meu Salvador Tu és O meu Pai Tu és O que me ama Tu és tudo Para mim Então Meu coração descansa Por quê? Porque o que eu posso Esperar de Deus O melhor De quem só quer O meu Bem Está nas tuas mãos Senhor E se eu estou buscando O Senhor E esperando no Senhor É porque eu confio em ti E eu sei Que o Senhor Não deixa sem resposta Aquele Que busca o Senhor E que te ama E que te teme Eu queria Só deixar aqui Abrindo parênteses Para um testemunho Talvez você esteja dizendo Senhor eu estou te buscando E aí? E aí que você tem Resposta de Deus Você já ouviu falar Alguém que busca O Senhor E não encontra Nele refúgio E não encontra Nele Abrigo seguro E não tem Dele Refrigério Quando o Rei Ezequias Recebe as cartas Amor É tudo para mim Estava ali Louvando a Deus Passou um tempo Eu olho para a pastora Que está do meu lado E digo Pastora A senhora viu fulana Aqui no culto Ela disse Não Eu acho que ela não veio hoje Aí eu fiquei Ela sempre está no culto Aí tudo bem Passou um tempo Eu desci Procurei ela na igreja Ela realmente não estava Cheguei em casa Depois do culto Lembrando da irmã Presta atenção irmãos Ok Mas não liguei para a irmã Quando foi no outro dia Antes de entrar no culto Lá o Senhor disse Liga para ela Eu liguei para ela Entreguei aquilo Que o Senhor mandava falar E a irmã Claro Deu glória a Deus Era a resposta de Deus Para a vida dela E dois dias depois Ela foi me contar O que tinha acontecido Pachor E eu fiquei Deus Como o Senhor ama a gente De um jeito Que o Senhor move Do jeito que o Senhor quiser Para dizer Olha filho Filho Você estava me buscando Eu não ia deixar você Sem resposta Enquanto o Senhor Me inquietava A respeito daquela irmã Ela estava fazendo Uma oração Pastor Ela me disse Pastor Eu fiz uma oração Dizendo Deus Ela disse Eu saí de um lugar Chorando Preocupada Desesperada Deus sabe Eu fiz uma oração Dizendo Deus Eu sei que o Senhor é grande Eu sei que o Senhor é poderoso Eu sei que o Senhor é fiel Eu sei que o Senhor pode Todas as coisas Mas o Senhor conhece meu coração O Senhor sabe que eu estou aflito Eu te peço Fala comigo Me diz alguma coisa A respeito dessa situação Isso à noite Quando foi no outro dia de manhã Ela disse Eu chorando Mais uma vez Jesus O Senhor não vai falar comigo Eu preciso que o Senhor me diga alguma coisa Olha ela buscando a Deus E dizendo Eu confio em Ti Eu preciso Eu preciso Deus desampara aqueles que buscam a Ele Não De jeito nenhum Ela disse Só deu tempo de eu terminar a minha oração E sentar no meu local de trabalho Você ligou Pastor E Deus me deu a resposta Que eu precisava O que eu quero dizer com isso Que Deus vê suas lágrimas Deus sabe o que você está falando Deus sabe o que você está pensando Deus sabe o que você está sentindo Deus sabe exatamente o que você está pedindo Ele é teu amigo Ele não está indiferente à sua dor O pastor já ministrou aqui E nós sabemos que é isso Deus não abandona os seus Ele se preocupa com a gente Ele olha pra gente Mas esse se preocupar de Deus conosco Não é Deus olhando e dizendo O que eu vou fazer pra ajudar meus filhos Ele se preocupa no sentido de se compadecer De sentir o que nós estamos sentindo De saber do que nós estamos passando E eu fiquei tão maravilhada Eu olhava pra aquela irmã Enquanto ela testemunhava isso Eu pensava assim Jesus te ama demais Jesus te ama demais Porque Deus mover dessa forma pra dizer Filha, eu sabia que você estava me pedindo Eu sabia porque você estava chorando E eu não ia deixar você desamparada Nessa situação E Deus chegou mesmo Chegou movendo Chegou mudando o cenário Chegou com milagre Aleluia É testemunho de crente Eu quero te dizer em nome de Jesus Nesta hora Você está buscando Esperando Confiando É nesse que é grande Que é quem nos fez Que é quem cuida da gente Eu fico pensando Deus Ah se nós nos entregássemos mais Descansando no Senhor A respeito de tudo Na nossa caminhada É E como Ele é bom Porque Ele conhece a nossa fragilidade Ele sabe disso O Senhor está falando com você hoje Filho Filha Eu sei Do que você está passando Para aqueles filhos que estão dizendo Senhor Você não está me visto chorar E Ele te responde Quem você acha Que colhe cada lágrima Que desce no seu roxo Quem você acha Que sabe Quantos fios de cabelo Tem na sua cabeça Eita Deus É Você já parou Pastor Para contar O que tem E o que cai É impossível E a gente nem se preocupa Com isso Pastor A gente vai lá Tomar banho Os cabelinhos Pega o bolinho Enrola e joga fora E pronto Deus sabe Ele está dizendo Eu sou o Deus Da tua vida Eu sou o teu Senhor Aleluia O que Deus está dizendo é Eu não deixei você Eu não te desamparei Eu acho linda a promessa do Senhor Quando Ele diz Estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Então nesse dia Que você está angustiado Nesse dia que você está vivendo Essa aflição Nesse dia que você está Se sentindo fraco Nesse dia que você está Sentindo porque realmente Você foi rejeitado Nesse dia que você está chorando Porque te decepcionaram demais Nesse dia que você está Sozinho aí nesse quarto Acredite É o melhor momento Para você entender Que este Deus não te deixa Ele não te deixa Ele não te desampara Ele não te abandona Por nada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é bom Jesus Ter a tua presença Quão maravilhoso é Sim Senhor Saber que o Senhor O nosso Deus O dom do universo Está conosco Em todos os momentos Receba aí em nome de Jesus Receba aí em nome de Jesus Esse refrigério que você está Precisando Receba aí em nome de Jesus Ei Jesus Está tirando o fardo de crente Nesta hora Irmã por que você está dizendo Porque ele está ordenando E quando ele ordena É porque ele sabe O que tem filho pedindo Jesus fala comigo Dessa forma Ele está dizendo Eu falo Porque eu te respondo É para você saber Que no meio de tantos Olha tem quantas pessoas Assistindo nesse momento Daqui a pouco tem mais Tem mais de duas mil pessoas Só aqui no Youtube E o Senhor está dizendo Eu estou falando dessa forma Porque você disse Se é comigo Fala sim Senhor E Deus fala Porque ele ama demais Ele ama demais Você está buscando ele Você está confiando nele Aleluia Tem refrigério para você Aleluia Tem descanso para você E só há um lugar para isso É no Senhor É no Senhor Filhos que estão com o peito Sentindo como se fosse Aquela dor do coração E o Senhor está dizendo É tanta angústia Que parece que o peito Vai explodir Está chegando na garganta É você segurando o choro E o Senhor está dizendo Chora filho Chora filha Pode chorar Porque eu estou colhendo As suas lágrimas Pode chorar Porque eu estou te abraçando Eu estou te consolando E você vai ficar leve Neste dia Porque estou eu Levando os fardos Pesados demais Que não são para você carregar Neste choro Nestas lágrimas Que estão descendo É você sorrindo E dizendo Obrigado Jesus Eu precisava disso Senhor Realmente eu não posso Deus Você está chorando E está entregando a Deus Você está lançando Sobre ele As tuas ansiedades As tuas preocupações Os teus cuidados É errado Não é certo É o que diz na palavra Em 1 Pedro 5,7 Não sai sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado O de vós É ele que tem cuidado De você É ele que tem te levantado É ele que tem te sustentado É ele que tem olhado Para você É ele que tem mandado A providência É ele É ele É ele que tem te feito Esperar com paciência Ainda que parecendo Que você não está esperando Até agora você está aí Por quê? Porque ele tem dito Espera Só mais um pouquinho Filha Só mais um pouquinho É ele É ele que tem olhado Pelos seus É ele que tem guardado Os seus É ele que por amor É você que chora Que ora Que busca Que diz que confia nele Ainda que sofrendo Ainda que doendo É ele que tem guardado Os teus Receba em nome de Jesus Porque coisa boa É quando Jesus diz Eu estou com você Eu sou contigo Não temas Eu sou contigo Seja abençado por Deus Em Cristo Jesus Hoje pela manhã Eu Amanheci pensando Em Natanael Natanael foi discípulo De Jesus Natanael Ele estava muito desiludido Porque Israel Estava sobre o domínio Do império romano Então as esperanças dele Tinha-se esvaídos E Felipe chegou para ele E disse Eu encontrei Jesus Aquele de quem A palavra de Deus falou De quem Moisés falou Ele vem de Belém E Natanael disse Pode vir alguma coisa boa De Belém De Nazaré Porque eram cidades Não valorizadas E Felipe disse Venha e veja E Natanael veio ver E quando ele chegou Jesus disse Eis aí Um verdadeiro Israelita De quem não há dolo Estava dizendo Ele não tem Não tem Defeito nenhum E Natanael Naquela hora Olhou para Jesus E pensou Que era alguém Que estava elogiando ele De graça E ele disse De onde o Senhor Me conhece E Jesus disse Antes que Felipe Falasse com você Eu já tinha te visto Debaixo da figueira E Natanael Se emocionou Chorou e disse Vejo Que tu és Verdadeiramente O filho de Deus Natanael tinha A mesma idade Que Jesus Quando Herodes Mandou matar As crianças Abaixo de dois anos De idade A mãe de Natanael Escondeu ele Debaixo da figueira Os soldados Entraram em sua casa No seu quintal Mas não viram ele Porque Jesus Tinha escondido ele Debaixo da figueira Essa era uma história Que só ele E sua mãe sabia Porque ninguém sabia Porque se ele contasse Seria morto Porque eles estavam Querendo matar o Cristo O enviado de Deus Então ele guardou Esse segredo Por toda a vida Com a sua mãe A sua mãe Filho nunca conte Para ninguém Porque os filhos De Herodes Ainda governam Se eles descobrem Que você é uma Daquelas crianças Mandam te matar E eu pensando Em Natanael Comecei a recordar A parte da minha vida É muito bom a gente Lembrar a vida Especialmente Quando você sabe Da presença de Deus Na sua vida Eu tinha cinco anos De idade E meu pai tinha Uma relogioaria Muito boa Vendia relógios Joias Vários relogioeiros Trabalhando para ele Era ali quase de frente A Mr. Capas E eu tinha cinco anos E eu não sabia O processo Que meu pai E minha mãe Estavam vivendo Que meu pai Tinha arranjado Uma outra mulher E estava planejando Fugir com ela E eu fui numa loja Que é ali Onde é a papelaria Mesmo naquele lugar Onde é a papelaria Da Dorinha Bulamark E vi um carrinho De bombeiro lá Coisa mais linda Era um carrinho assim Mais ou menos Mas para aquela época Era um carro Muito evoluído Porque os carrinhos Naquela época Era tudo feio A indústria Não tinha essa perfeição De hoje E esse era um carrinho Muito lindo Abria as portinhas Sabe E eu fui aquele carrinho E perguntei Quanto que era Corri na relogioaria Papai, papai Tem um carrinho De bombeiro ali Na loja Papai, compre para mim Meu aniversário Está chegando Compre para mim Ele está Depois eu vou lá ver E depois ele me disse Que tinha ido E até hoje Eu não sei se ele foi Porque quando eu Reencontrei meu pai Depois disso Ele estava tão fragilizado Tão arrebentado Que eu não tive coragem De falar Que aquilo Foi um trauma Muito grande Na minha vida E eu ficava Todo dia Eu estudava Pela manhã E quando era tarde Eu queria ir para a relogioaria Só para ir lá Olhar o carro Eu chegava lá Olhava o carro Dizia E ainda está aí Papai, o carro ainda está lá O senhor tem que comprar logo Senão o pessoal Vai que só tem um O senhor tem que ir lá Comprar, papai Tá, depois eu vou lá Meu filho Depois eu vou lá Papai gostava muito De prometer E não cumprir Apesar que era um homem Muito Muito correto Nas coisas dele Mas eu acho Naquela época Ele já estava muito Sem dinheiro E um dia Papai abandona a mamãe E vai embora Eu era criança Naqueles dias Eu vi a minha mãe chorar E eu chorava também E o choro Era sentindo falta dele Porque todo dia Eu preparava água Para ele lavar as mãos E os pés E dava toalhinha Para ele enxugar E esperava Meu carrinho de bombeiro E agora Ele tinha ido embora E não tinha como esconder Porque ele foi embora No dia que mamãe Teve a missionária Aparecida a bórdia Naquele dia Mamãe estava na sala De parto A parteira estava lá Eu me lembro Ele saindo com a irmã E indo embora E eu fiquei muito triste E eu falei Pronto E passado alguns dias Vários dias A relogioaria dele Ficou Já muito quebrada Quase sem nada Só tinha meus irmãos Zé Lídia e Nonato Que trabalhavam nela Mamãe me levou Para a relogioaria E eu saí de lá Fui lá onde estava O carrinho O carrinho ainda estava lá E eu olhei E falei para a mamãe 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 vamos olhar o carrinho Vamos olhar a mamãe Para a senhora comprar Ela foi lá Olhou Perguntou o preço Ela não podia comprar Não tinha dinheiro E aquela decepção Foi grande Quando ela disse Mamãe não tem dinheiro Meu filho Papai foi embora Deixou a gente sem dinheiro Eu fiquei triste E o meu padrinho Que tinha um ponto de táxi E um posto de gasolina Ali onde hoje É aquela pracinha pequena Ao lado da catedral Foi visitar minha mãe E saber como é Que estavam as coisas E me viu muito triste Por que você está tão triste A mamãe disse É por causa de um carrinho ali Que o pai tinha prometido Dar a ele O pai foi embora E ele está assim E ele Sem que eu soubesse Ele levou minha mãe lá E comprou o carro E um dia eu chego da escola E falei Mamãe Quando eu crescer Eu vou trabalhar E vou comprar um carro Igual aquele Ela disse Não quando você crescer Você vai trabalhar E vai comprar outra coisa Porque o carro já está aqui E foi uma emoção Foi tanto choro Tanta alegria Por que eu estou contando isso? Porque foi um trauma Na minha vida Eu estou contando Para dizer Que Deus hoje está falando Porque os teus traumas Ele vai transformar Em vitórias Para a tua vida A dor que você sente Pelo que você passou Pelos abusos Pelas surras Pelas vezes Que você se sentiu Ninguém Que foi desvalorizado Que foi desrespeitado Que foi envergonhado Deus está dizendo Que vai juntar Tudo isso E vai transformar Numa grande vitória Na sua vida Porque ele é lindo Ele ama E ele é o verdadeiro pai Aquele que realiza sonhos Aquele que mesmo Sem a gente merecer Ele faz Porque ele compreende O que está no meu No seu coração No coração da pastora Angela Ele é Deus E todos que confiam nele Não são abandonados É lindo Como ele é lindo O rosto de Jesus É muito lindo João V E é verdade Não é uma fantasia É realidade João caiu Quando avistou E veja como ele o comparou É como o sol Se reluzindo Se reluzindo O rosto de Jesus É muito lindo É muito lindo Ele é lindo Ele é lindo Lindo Ele é Jesus de Nazaré Ele é lindo Que é lindo 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 Já contendo Ele pela fé Ele é lindo Ele é lindo São lindos São lindos São lindos Como são lindos Os pés de meu Jesus São muito lindos São lindos João V São reluzentes É como um latão incandescente As suas mãos estão marcadas Os seus cabelos Os seus cabelos brancos São lindos 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 Ele pela fé, pela fé, faz o pão da vida. Vem de quatro horas com você. Ontem, meus amados, eu fui para o almoço dos moradores de rua e ontem eu fiquei assustado. Mas ainda estou dizendo assustado, não foi com medo não, estou dizendo assustado com a quantidade de moradores de rua, como aumentou. Eu não tinha ido, acho que eu passei duas ou três semanas sem ir e mandei os meninos irem e ontem eu fui. E chegando lá eu vi realmente muita gente, mulheres, muitas mulheres na rua. Aumentou o número de mulheres, aumentou o número de jovens, aumentou bastante. Eu, sinceramente, eu estou pensando que, Deus me perdoe se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que vai aumentar muito nos próximos meses. Pastor, por que isso? Porque está aumentando o desemprego. Está aumentando o desemprego, irmãos. O desemprego está muito grande. É? Aí, a partir do próximo domingo agora, o almoço vai ser feito na casa do pai, o dia do domingo. Aí, onde está, vocês estão vendo essa imagem aí, esse portão azul? Aí é a Rádio Pão da Vida. Aí é fornecido todo dia o comezinho para eles que vêm aí. Durante a semana, de segunda a sábado, eles vêm menos. Por quê? Porque eles têm lanchonete aberta, têm carro para vigiar, carro para lavar, lanchonete para pedir, né? Olha isso aí como está, tadinho. Então, é menos, mas no domingo vêm muitos. Então, já estava falando para as irmãs ontem na igreja, quem assistiu o culto ouviu eu falar, que a gente vai fazer de início 200 quentinhas e deixar preparado para se precisar voltar para buscar mais, porque aumentou muito. Ontem eu disse, meu Deus, como aumentou? E eu vi também muitas mulheres, aumentou demais o número de mulheres na rua, né? E eu quero preparar para me levar eles para a casa do pai, para fazer uma visita lá, para eles verem. Porque, assim, vocês conhecem a casa do pai aqui porque vocês veem. A gente mostra os vídeos aéreos feitos lá dentro, não é verdade? A gente mostra para vocês, mas eles não conhecem. Eles não conhecem a casa do pai. Eles ouvem falar, eles não têm celular. Olha um coitadinho desse aí. Nessa idade, sofrendo, jogado no meio da rua, né? Tadinho. Então, assim, aí eu até mostrei a quentinha, olha. Pedi a ele para tirar a tampa. Mostrar a quentinha, está vendo aí? Linguiça, carne, feijão, arroz, macarrão, cuscuz. E a água geladinha. E nós vamos fornecer a eles também o suco, né? O suco. O suco da acerola, o suco da goiaba, né? O suco de maracujá. Vamos oferecer o suco. Eu queria até ver, pastora, você poderia até ver isso depois para a gente comprar umas embalagens. Mandar fazer as embalagens com a logomarca da igreja. Que no começo a gente vai fornecer no copo, né? No copinho descartar. Mas eu queria fazer umas garrafinhas que se via depois para eles guardarem água. Inclusive aí, pastora, não sei se você viu. Quando a gente vinha chegando, ia um com a mochilinha da... Sim, de vez em quando a gente passa. É, e ia um com a mochilinha do amonhação, né? Eu até falei, olha, está ele aí com a mochilinha do amonhação, né? A gente distribuiu muitas mochilas e muitos ainda têm essas mochilas. Outros dão fim, troca, faz tudo. E o que eu estava observando, irmãos, é que... O desemprego, não sei aí na sua cidade. Deixa eu tomar aqui um pouquinho d'água. Mas aqui na nossa cidade o desemprego aumentou demais. Aumentou muito. E aí, quando o desemprego aumenta, aumenta a quantidade de pessoas que vão para a rua. Porque tem famílias que ajudam eles e quando fica desempregado, para de ajudar. Para de ajudar. Então eu estou mostrando aqui o almoço de ontem. Dos moradores de rua ontem. Né? E vocês vão ver, vou deixar passar aqui para vocês verem. Quando a gente sai daí e vai para a praça. Porque na praça tem uns moradores de rua que são cadeirantes. Outros que estão machucados. Inclusive tem uma cena de uma irmã aí que ela está cortada. Ela sofreu um corte grande no braço. E eu disse a ela, você tem que ir para o PA. Para costurar isso aí, isso aí tem que costurar. Senão vai ficar aquela cicatriz mais feia do mundo. Ela diz, não, eu tenho medo. Mas tem que ir. Né? Passar um... O médico tem que passar um remédio para a gente comprar para você. Para você tomar, para desinflamar, passará logo. Porque assim, irmão. Embora eu tenha vontade de comprar o remédio. Mas eu não posso comprar um remédio. Sem ser um médico passando. Vou lhe explicar por quê. Porque eles, às vezes, você dá um remédio a eles. Para passar uma ferida, eles bebem. Entendeu, pastor? Sim. Eles vão beber. Eles bebem esse remédio. Ah, o que é que pode acontecer? Pode acontecer de um morador de rua desse, que Deus nos defenda, tomar um remédio desse, fazer. Não é... Eu ia comprar rifocina para ela. Para ela xeringar em cima. Aí a pastora Jóssia Neto disse, amor, não compre não. Não compre não, porque pode ser que eles bebam rifocina. Né? E assim, como eles têm um corpo, o corpo muito fragilizado, eles bebem um remédio desse. Pode fazer mal até levar ele à morte, a óbito. Aí lá vem problema para cima de você, amor. Aí eu não comprei. Mandei que ela fosse no PA, pegasse, costurasse aquilo ali. Disse ela, olha, vai aplicar uma anestesia, você não vai sentir nada não, criatura. Aí o médico vai passar, aplica uma injeção antitetano, que ela cortou, ela caiu em cima de um caco de vidro e abriu um corte grande no braço dela. É a filha da Adileuza? Sim. E aí eu disse a ela, vá no PA, faça o curativo e venha com a receita que a gente compra o remédio para você, para você fazer as coisas do jeito que é para ser feito. Né? Tem que ser do jeito que é para ser feito. Você não pode fazer isso assim, desse jeito, não. Aqui em Parnamirim, aqui em Parnamirim, irmãos, tinha uma pastora que ela tinha uma clínica dessa de recuperação, mas tudo irregular. O que é irregular? Não era registrada como entidade de restauração de vidas, como centro terapêutico, como uma clínica de reabilitação. Aí o Ministério Público foi lá com a vigilância sanitária e quando chegou lá, encontrou muito remédio calmante, frontal, rivotril e outros. Porque quando eles estão na clínica, tem que ter esses remédios por causa da abstenção das drogas, eles ficam nervosos. Então tem que ter aquele remédio para controlar os impulsos, né? Sabe o que aconteceu? A pastora saiu de lá algemado. Porque ela tinha os remédios e não tinha as receitas. E as autoridades queriam saber onde ela tinha comprado aqueles remédios sem receita. Como é que você adquiriu remédio controlado sem receita? Você está vendo como não pode fazer errado? Como tem que ser tudo certinho para evitar problema? Né? Aí ela foi, saiu de lá algemada, a casa de recuperação dela foi fechada, fecharam a casa de recuperação. Então assim, nós não podemos fazer nada irregular, porque se a gente fizer algo irregular, daqui a pouco eu vou mostrar aqui a parte que a gente chega na praça, deixa avançar aqui. Aí, se você fizer errado, as autoridades vão lhe punir. Não quer saber se você é pastor, não quer saber se a igreja está nesse trabalho há tantos anos. Nós estamos há mais de 10 anos fazendo isso. A igreja tem só 7 anos, mas nós estamos há mais de 10 anos fazendo esse trabalho. E a gente faz com uma intensidade muito grande, porque não é só comida. É calçado, é roupa, é material de higiene pessoal, é sabonete, é desodorante, né? Coisa para estirarem a barba. É muita coisa, cueca, calcinha, absorvente, né? Vocês viram agora, a gente recebeu agora, inclusive vou até filmar lá, recebemos agora uma quantidade grande de roupa que o irmão Rayon e a irmã Morena Costa mandou, lá de Cruz das Almas, na Bahia. Então, assim, tudo tem que ser feito de acordo com o que manda a lei, para você não ser vítima da lei. Já pensou um homem como eu, daqui a pouco, o pastor Chico está preso. Por quê? Porque estava cuidando de morador de rua. O povo vai ficar revoltado com a justiça. Mas se eu não estiver legalizado, a justiça tem que cumprir o papel dela. É por isso que a casa do pai está se adequando ao sistema de higiene, de tudo, ficando tudo como é para ser, para nós não enfrentarmos essa dificuldade. Eu sei como é que é, irmãos. Eu sei como é que é. Eu já vi pastores passar cada... Tem uma irmã aqui em Mossoró que responde vários processos. Porque tinha uma casa registrada, mas dava muito remédio a eles, adquirido de qualquer jeito. Não pode. A casa do pai vai ter que ter o médico responsável pela casa do pai. As receitas, tudo arquivada nos arquivos, para quando chegar lá não ter problema. Porque eu não quero problema, não. Eu quero fazer... O crente tem que obedecer as autoridades. Eu quero fazer do jeito que manda a lei. Tudo certinho, tudo arrumadinho, para ninguém ter dificuldade. Olha, aqui nós estamos chegando na praça, olha. Está vendo, olha. Ao centro da cidade, todo fechado. Por isso que no domingo, a gente leva esse comezinho para eles, senão eles passam fome. Aí nós estamos chegando na praça aí. A praça... A gente parou aí, já distribuiu um bocado aí. Olha, eu vi uma quantidade de pessoas aí que eu não conhecia. Alguns moradores, mulheres, que eu nunca tinha visto, apareceram aí para pegar comida no carro. A gente vai aumentar a quantidade de quentinhas. E eu quero dizer a você que é dizimista, que é ofertante dessa obra, que você não sabe o quanto Deus está feliz por você ofertar nessa obra, plantar nesta vinha que cuida dessas pessoas que... Se não fosse esse comezinho que a gente dá para eles aí, irmãos, eles iam passar o dia de fome. Porque sábado, meio-dia, o comércio de Mossoró fecha. E eles ficam no centro, sabe por quê? Porque se eles forem para os bairros, o povo chama a polícia. Se algum for para os bairros ficar na frente da casa das famílias, eles chamam a polícia. Eu conheço história aqui de pessoas que tinham pé de árvore na sua casa e quando ficou sabendo que eles ficavam debaixo do pé de árvore, mandou cortar os dois no tronco. Deixou eles no sol para eles não ficarem na calçada. Aqui no centro, casa de rico. Tinha uns que pegavam, baixavam uma redinha daquelas mais simplesinha e amarravam de uma árvore para outra. Aí eles não querem, né? Aí eles saem e o irmão João até pega uma comida e vai levar lá. O irmão João pega aí e vai levar duas quentinhas para dois cadeirantes que tinha lá. Às vezes eles estão machucados, eles não conseguem comer, né? Aí os irmãos levam até onde eles estão lá, né? Mas aumentou demais a quantidade de moradores de rua, aumentou muito mesmo, né? Onde as quentinhas acabaram ligeiro, eram 150 quentinhas, foi embora ligeiro. Domingo que vem a gente já vai fazer 200 e a casa do pai vai ser feita na cozinha da casa do pai. Graças a Deus eu pedi aos irmãos que dessem o nome, quem quisesse participar da equipe da cozinha. E os irmãos deram muitos nomes para a pastora Jocenete, para a Kelinha, né? Já tem uma equipe boa para a gente mobilizar no domingo, logo cedo, né? Para eles fazerem essa comida lá, porque vai ficar mais barato. O irmão Gleitson, ele faz barato para a gente, ele faz a 12 reais a quentinha. Já com a garrafinha d'água, eu sei que é barato, porque você sabe o preço que está as coisas. Ele vende a 20 reais na churrascaria dele, a comida dele é melhor de Mossoró, não tem melhor não. Mas mesmo assim está ficando 6, 7 mil todo mês. Então a gente comprando alimento e a gente fazendo, porque tem aquela história do que sobrar você bota na geladeira, né pastora? Ou bota a comida só na quantidade que vai usar, não é verdade? E a gente pode de repente estar distribuindo alguma coisa no sábado à tarde, que eles passam no sábado, não tem janta para eles, eles já não jantam no sábado. Quando o comércio fecha de uma hora, eles já ficam sem janta. Daqui a pouco eu vou mostrar a moradora que cortou-se, né? Gianni Cleit, né pastora? É, aí o que é que acontece, irmãos? Eles ficam sábado, olha, prestem atenção, meu dia fecha o comércio, aí acaba tudo. Aí alguns ficam na lata do lixo procurando um resto de salgado, sabe? Até comida azeda, é uma tristeza aquilo ali. Aí passa a noite todinha sem comer, aí quando é no domingo, 11 horas chega esse almoço que a gente dá. Aí eles comem essa quentinha e fica até a segunda-feira sem comer. A gente não mostra, mas muitas vezes à tarde, no domingo, a gente leva comida para eles, como vocês já viram aqui, eu já mostrei algumas vezes. A gente leva comida para eles no domingo à tarde, porque, irmãos, eu não sei se você já sentiu a dor da fome, aquela dor na boca do estômago, quando o estômago está vazio, aquela dor que dá uma ânsia, dá... Sabe, você pensa que vai desmaiar, né? Eu já senti. Agora mesmo, há pouco tempo atrás, eu passei o dia correndo, quando eu cuidei, já era quase 5 horas da tarde, eu estava com café da manhã, que eu tomei 6 horas da manhã. E 4 e meia da tarde, eu estava sem comer, cheguei lá na minha esposa e falei, amor, pelo amor de Deus, eu estou sentindo a dor da fome, é isso que eles sentem. Estava uma dor aqui na boca do estômago, que eu estava em tempo de desmaiar. Aí eu fico com muita dor, sabe? Se tem uma coisa que eu tenho dor é de ver pessoas assim, nessa situação. Pessoas jogadas, de qualquer jeito. Aqui a gente chegou aqui, olha, e vão já ver, a gente chega aí, aí tem as moradoras, né? Tem uma casa abandonada, onde elas ficam, né? E aí a moradora tinha levado um corte, não sei se você viu, tinha levado um corte no braço, chega, estava aberta assim, ela mostra, disse, você tem que costurar isso aí, você não pode ficar assim não, porque era um corte grande, profundo, que abriu assim, sabe? Aí eu disse a ela, olha, você tem que ir para costurar isso, mulher, você não pode ficar assim não. Aí lá eu fui no PA, eu fui no PA, mas, mas, quando eu cheguei lá, eu tive medo. Mas eu creio que ela deve ter voltado, e deve ter, daqui a, se não apareceu ainda, né? Eu estou aqui na rádio, aqui dentro do estúdio, mas se ela não, não, essa daí, olha, preste atenção, ela vai mostrar, ela pede para baixar, olha. Essa aí, aquela que contou testemunho, que foi abusada com 12 anos, e com 12 anos foi para o Baixo Meritrício, para sobreviver, né? Ela mostra, olha o corte, no braço dela. Então, assim, são as pessoas que são muito carentes, que precisam, realmente, da nossa atenção, precisam do nosso amor, e precisam mudar de vida. Uma mulher dessa, não adianta você deixá-la, levar para a casa do pai, não ensinar nada a ela, e trazer ela com um ano, e jogar na rua, de novo, ela volta para a mesma vida. Você tem que trabalhar o coração dela, com a palavra, ensinando a ela, quem é Deus, né? Fazer tudo isso. E a pão da vida faz isso, graças a Deus. E nós estamos concluindo a casa do pai. Você que está aqui, quem é que está aqui pela primeira vez? Quem nunca entrou no canal, e hoje está pela primeira vez? Bota assim, eu. Só quem está pela primeira vez. Por favor, só quem está pela primeira vez. Porque, às vezes, eu mostro a casa do pai, e tem uns irmãos, o pastor mostra demais isso. Mas eu mostro, meus irmãos, porque tem muita gente que não conhece. É tanto que eu fico maravilhado quando um irmão mostra para outras pessoas. Olha, você precisa conhecer o projeto na casa do pai, o projeto social, né? A irmã Marília da China está dizendo, eu já senti a dor da fome, pastor. É horrível, é horrível. E é uma dor. Olha aqui, a Wilza Queiroz, ela está dizendo, eu estou aqui pela primeira vez. Está vendo? Olha. A Jane do Carmo, estou aqui pela primeira vez. Olha a Marta. A Zeneide e a Marta Sandra está dizendo, eu estou pela primeira vez aqui. Sejam bem-vindas. Se inscrevam no canal aí, marquem o sininho, né? Dê o seu like. Eu vou mostrar para vocês a casa do pai. Irmãos, eu tenho que mostrar. Não saia da live porque eu vou mostrar, não. Porque esses irmãos têm que ver, eles têm que conhecer a casa do pai, que é uma clínica de restauração que nós estamos terminando agora, né? Terminando agora essa casa do pai. Isso aqui é o quê? Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aí foi o dia de festa lá. Deixa eu pegar a imagem externa da casa do pai. Para vocês verem. A casa do pai é um projeto maravilhoso, um projeto muito lindo de Deus, que as pessoas... É grande. A casa do pai é grande. É grande. Está aí ela, olha. E aqui desse lado que você está vendo, nós já compramos terrenos do lado e no fundo da casa do pai para construir uma creche e um abrigo para idosos de rua. Porque o idoso, quando ele fica doente na rua, ele fica abandonado, irmãos. Fica jogado até morrer. Irmãos, morre a míngua. Você sabe o que é a míngua? É a míngua. A míngua quer dizer sem assistência nenhuma. Eu já levei um idoso com diabetes no hospital que o médico arrancou dois dedos dele puxando com a mão. Arrancou. Estava preso só numa pelezinha. Os pés todos pretos, todos inflamados. O médico puxou assim, arrancou. Então assim, eu quero dizer para vocês que esse projeto é um projeto do coração de Deus. Na minha opinião, esse projeto é o segundo mais importante. Pastor, qual é o primeiro? Ganhar almas para o reino de Deus. É o primeiro. Aí eles têm quadra de esportes, têm quartos confortáveis, com ventiladores, tudo novo, 46 banheiros feitos no mármore. Coisa boa. E não está mais assim não. Isso aí é uma filmagem antiga. Já está todo gradeado na frente. A parte de cima está toda pronta. A parte de baixo, estamos só terminando alguns ajustezinhos, pedacinhos de cerâmica aqui, acolá. Essa parede aí da caixa d'água já está toda pintadinha. Vocês já viram na outra filmagem. Vou até pedir um arquinho para voltar lá e fazer de novo. Sabe, porque é um projeto muito lindo, irmãos. Qual é uma igreja que investe uma quantidade de dinheiro dessa para cuidar de morador de rua que não tem nada para dar a ninguém? Aí você pensa que é só isso aí e tem a fazenda do pai onde nós temos vacas leiteiras lá. Estamos com seis vacas agora. Daqui a pouco serão oito vacas leiteiras onde é tirado o leite e trazido para... Olha esse terreno todinho aí. Está vendo? Esse terreno onde o gato está pastando. Nós compramos esse terreno para fazer o abrigo de idosos. Fazer uma igrejinha e o abrigo de idosos. E aqui no fundo uma creche para cuidar das crianças, das famílias carentes dessa região para que elas não entrem no tráfico de drogas. Então é um projeto muito bonito, um projeto maravilhoso de Deus para a sua vida. Eu vou pedir a meu gerro, marido da pastora Ângela, que ele tem um drone e ele é muito bom de drone para ele filmar a fazenda do pai também por cima para vocês verem. Já tem dois galpões lá. Nós queremos montar uma fábrica de doce de leite, uma fábrica de queijo e moradores de rua vão para lá também. Nós vamos construir 40 apartamentos e vamos construir. Deus vai nos dar condição de fazer para levar eles para lá. Vai ter eles na casa do pai lá e a fazenda do pai vai produzir para ajudar a manter a casa do pai e a casa do pai vai fabricar certas coisas que vão ser usadas lá na fazenda. A fazenda já tem os equipamentos de uma fábrica de pré-modados para fazer aquelas estacas de cerca em concreto já está lá. Todas as estacas de concreto da fazenda do pai fazenda do pai ela é 500 metros de frente por mil de fundo ela tem 50 hectares foi toda cercada com 13 fios de arame para não entrar bicho nenhum porque lá dentro já tem as vacas tem as ovelhas nós criamos ovelhas lá e vacas leiteiras e nós cercamos e fizemos tudo de estaca de cimento fabricado lá na fazenda do pai lá eles vão fabricar isso vão fabricar o intertravado vão fabricar as manilhas vão fabricar tudo que em nome de Jesus muito bem Fabiana Maria em nome de Jesus Deus vai nos dar a condição de fazer tudo isso que é para a gente conseguir diminuir as despesas está entendendo? Conseguir diminuir as despesas esse projeto é um projeto que você precisa entrar nele porque todas as pessoas que entram nesse projeto são abençoadas por Deus de uma maneira tremenda irmãos os testemunhos aqui é de pessoas que são muito abençoadas em nome de Jesus a palavra de hoje para a mensagem de abertura do culto no lar é Romanos 8, 26 essa palavra diz que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inespremíveis muitas vezes a fé do crente está tão abalada mas abalada de uma maneira tão tremenda que você chega a pensar que não tem forças nem para orar aquela hora em que você diz para Deus Senhor eu sinto muito mas eu não estou aguentando mais não não dá mais para suportar aquela hora que você diz para Deus Senhor eu cheguei no meu limite daqui para frente só o Senhor mesmo não dá mais para mim não tem aquele momento que você quer chutar o pau da barraca como a gente diz que você quer deixar tudo para lá e seguir a sua vida aquele momento que você quer construir uma nova história eu sei que pessoas que estão aqui comigo e outras que vão assistir em outros dias em outros horários já viveram isso em suas vidas de dizer assim não eu eu vou partir para outra eu vou eu vou desistir de tudo eu eu tentei mas não consegui eu busquei mas não deu certo então vou deixar para lá é esses momentos sim a vida de cada um de nós mas é exatamente nesses momentos em que a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis olha que coisa linda ele intercede essa palavra intercede é pedir a palavra diz que Jesus Cristo é nosso intercessor e aqui coloca o Espírito Santo como nosso consolador nosso intercessor nosso melhor amigo ele é intercessor ele vai a Deus com gemidos inexprimíveis ou seja ele leva as nossas lágrimas o nosso choro a nossa angústia ao trono de Deus e aí imagina o Espírito Santo chegando lá e gemendo diante de Deus e pedindo a Deus que atenda as minhas e as suas petições pedindo a Deus que nos encha do seu Santo Espírito Senhor socorre esse intercessor maravilhoso que é o Espírito Santo a Bíblia diz que ele é o nosso amigo a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós a Bíblia diz que ele nos momentos em que nós nos sentimos mais sós ele está tão presente que as vezes até ele chora porque a gente finge não sentir a sua presença muitas vezes nós queremos sentir a presença de pessoas em nossas vidas pessoas que foram embora pessoas que partiram pessoas que nos abandonaram pessoas que nos traíram a gente quer sentir a presença daquela pessoa e muitas vezes a gente insiste em trazer para a nossa vida até mesmo quem nos maltrata até mesmo quem nos fez sofrer nos decepcionou e o Espírito Santo ali olhando e dizendo eu estou aqui eu sou seu melhor amigo eu nunca lhe traí jamais trairia eu sou teu ajudador sou teu consolador e as vezes em meio às lágrimas aos choros aos murmúrios da vida nós esquecemos disso e não podemos esquecer da companhia de Deus muitas vezes deixamos Jesus de lado para viver a dor que o inimigo se alegra com a dor que vivemos com o sofrimento que passamos sabia que ele se alegra? pois é mas Deus está hoje aqui nesta mensagem dizendo para você assim sinta a minha presença viva a minha presença em sua vida o Senhor deseja isso encher de alegria aqueles que estão aqui hoje os irmãos e as irmãs que chegaram aqui só Deus sabe como foi que chegaram alguns até que ligaram a televisão o computador o notebook o celular dizendo fala comigo Deus e Deus hoje está dizendo assim se eu disser que te amo isso te basta porque a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza quando nos sentimos mais sós é que Deus está mais próximo lembra que os maiores milagres de Deus foram operados no deserto os maiores milagres as maiores vitórias que Deus deu ao seu povo foi no deserto então muitas vezes o deserto que é escola para o crente também é manifestação do poder absoluto e soberano de Deus em nossas vidas nós temos que ter consciência disso de viver essa presença de um Deus que não nos despreza você já pensou se alguém passasse por uma grande dificuldade e essa pessoa que você ama tanto passasse por toda essa luta mas não te avisasse você sabendo que tinha condições de resolver o problema que tinha condições de ajudar de consolar de dar o seu ombro amigo para ser inudado pelas lágrimas daquela pessoa e de repente você fica sabendo e diz mas por que você não me procurou é assim ou não é quando um filho ou uma filha enfrenta grandes dificuldades na vida e o pai ou a mãe fica sabendo diz meu filho porque você não me procurou minha filha por que você não me procurou você sabe que podia contar comigo a mesma coisa Deus faz comigo e com você dizendo eu vi você batendo em tantas portas eu vi você buscando consolo em tantas pessoas tão frágeis tão fracas tão limitadas como você e eu estava ali do lado esperando você falar comigo esperando você pedir a minha ajuda porque Deus ele sente alegria em ajudar os seus filhos e filhas não importa a situação que você esteja enfrentando a luta que você está passando Deus está do teu lado e ele está como um amigo educado como aquele pai educado que fica prestando atenção e dizendo vou ver até onde ele vai suportar vou ver até onde esta minha filha vai suportar toda essa dor sem me procurar mas eu estou aqui na hora que ela se voltar para dentro dela mesma ela vai me encontrar porque meu santo espírito habita nela existe um desejo no coração de Deus de consolar o nosso coração é por isso que o espírito santo ele é chamado de consolador Jesus disse eu vou para o pai mas vos enviarei outro consolador ele estava dizendo eu sou consolador mas eu vou enviar outro para ficar agora dentro de você tão próximo que você vai poder sentir ele a cada hora qual é a sua dificuldade conta para Jesus qual é a sua luta conta para Jesus quais são as afrontas as decepções a vergonha que você está passando conta para Jesus muitas vezes procuramos pessoas para desabafarmos e essas pessoas ao ouvir o nosso desabafo no lugar de se compadecer de nós vão ficar alegres com o que estamos passando vão dizer em seus pensamentos e por trás que nós merecemos estar passando por isso muitas vezes as pessoas não vão entender o processo de Deus nas nossas vidas o processo de aperfeiçoamento de um Deus que sabe trabalhar é é por isso que amigos é muito bom existem amigos mais chegados do que o irmão diz a palavra de Deus mas qual é o seu melhor amigo qual é aquele que não te despreza aquele que nunca virou as costas aquele que nunca deixou de te amar aquele que disse não precisa você se esforçar para mim te amar porque eu já te amo eu já te escolhi no ventre da tua mãe aleluia Deus está dizendo hoje assim pode contar comigo ah meu Deus quantas vezes na minha vida essa palavra alegrou o meu coração vinda de um humano como eu de um amigo de uma amiga que dizia Chico pode contar comigo aquilo alegrava o meu coração porque aquele amigo aquele parente aquela pessoa naquela hora estava dizendo eu estou aqui pode contar comigo e muitas vezes lá na frente o mesmo que dizia pode contar comigo me decepcionava mas hoje quem está dizendo para você pode contar comigo é o rei dos reis o senhor dos senhores o leão da tribo de Judá o príncipe dos exércitos do senhor aquele que foi para a cruz morreu por você por mim para dizer eu te amo de uma maneira exagerada oh meu Deus como é exagerado o amor desse Deus tudo que Deus dá para a gente é grande é abundante é tremendo é maravilhoso a expressão máxima do amor de Deus foi o seu filho pregado naquela cruz foi o seu filho pedindo a Deus que cuidasse e perdoasse aqueles que feriram ele e hoje ele está de braços abertos dizendo vinde a mim vós que está descansados e sobrecarregados eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mateus capítulo 11 versículos 28 29 e 30 venha Jesus Jesus disse venha a mim beba dessa água alimente-se dessa água viva na minha presença e conte comigo porque o nosso Deus é Deus que socorre ah ele é Deus que socorre e eu vou trazer um hino agora chamado socorro de Deus você está precisando do socorro de Deus receba hoje o socorro de Deus receba hoje o que Deus tem para fazer na tua vida socorre o teu povo Deus socorre Jesus eu estava longe dos caminhos do Senhor perdida andava sem saber o que fazer queria Deus mas não deixava o mundo sem rumo estava sem saída a encontrar mas um dia brilhou a luz no meu caminho e a Jesus saia procurar quando achei olha só o que ele disse meu filho volte pois eu vou te ajudar parecia mais um sonho de realidade o meu Deus chegou e fez o sol brilhar aquilo que era morto ele fez viver e em minha vida fez acontecer ele me deu socorro a hora que eu pedi alegre eu estou pois ele me ouviu me capacitou também me ungiu que em minha vida ele está aleluia mas um dia brilhou a luz no meu caminho é Jesus e a Jesus saia procurar quando achei olha só o que ele disse meu filho volte pois eu vou te ajudar parecia mais um sonho de realidade o meu Deus chegou e fez o sol brilhar aquilo que era morto ele fez viver e em minha vida fez acontecer ele me deu socorro a hora que eu pedi alegre eu estou pois ele me ouviu me capacitou e também me ungiu e em minha vida ele está e em minha vida ele está um abraço para Socorro Simite Fátima Kurtz as irmãs amadas da Alemanha Deus abençoe vocês aí olha é os pais às vezes dizem isso e isso magoa tanto né fere tanto porque se tem uma coisa ruim na vida é você alegar o alimento que você dá a obrigação do pai e da mãe é dada com meus filhos mesmo e essa obrigação não acaba nunca nunca pai e mãe é para cuidar de filho mesmo ah meu filho está de maior é seu filho se ele está precisando você tem que chegar junto isso é ser pai isso é ser mãe isso é cumprir com o que Deus te deu Deus te deu a missão de criar esses filhos então faça o que Deus está mandando e acabou assim não tem para onde correr não meu irmão seu pai hoje te humilha mas amanhã ou depois ele pode estar numa cadeira de roda numa cama e você cuidando dele agora os filhos tem que ser filhos que ajudam a sua mãe eu já vi já mãe dizer assim Deus me livre da minha filha casar e sair de casa ela é meus pés e minhas mãos tem filha que não lava uma louça tem filha que não vai uma casa não passa um pano numa casa não ajuda a mãe nada quer viver só no celular deitadinha no quarto é vendo televisão é escutando música incomoda ninguém gosta de ver ninguém parado não quando a sua mãe está trabalhando a função do filho é ajudar ela seja homem ou mulher a função dos homens ajuda seu pai quando seu pai chegar diz pê se o quintal está ali porque ele limpou foi fulaninho amém que benção quando chega em casa tudo arrumadinho a sua mãe diz fulano minha filha me ajuda muito ela faz tudo agora muitas vezes o pai bota uma empregada uma secretária do lado dentro de casa tendo uma filha que poderia ela mesma ajudar a mãe para não ter aquela despesa na família eu não estou dizendo que seu caso é assim minha amada não estou dizendo eu estou dizendo faça por onde merecer o desejo do coração dos seus pais que você não saia de casa que você seja amada ao ponto de sua mãe dizer meu Deus eu não posso perder minha filha não deixe ela sair de casa tem filha que a pobre da mãe é sentindo dor nos ossos é sentindo dor na coluna dor não sei de que e ela jovem sabia mas não faz não lava um prato não faz nada não lava a casa deixa a mãe com o serviço pesado pegue o serviço pesado da casa e faça porque isso é bonito diante dos olhos de Deus é por isso fica dentro de casa e o pior você não sabe o que é é aqueles ou aquelas filhos e filhas que ainda se acha cheio de razão não faz nada não ajuda em nada e ainda fica brigando com a mãe porque o almoço não está pronto na hora porque a roupa aquela roupa minha não está pronta fica dando bronca aí o pai vê isso fica pedindo a Deus que vá embora que saia da vida dele não estou dizendo que é seu caso estou dizendo que tem gente assim tem que fazer por merecer ninguém gosta de preguiçosos não Deus não gosta eu não gosto eu sei que você também não gosta que pensa da coisa ruim é uma mãe que está trabalhando coitadinha às vezes já com a idade avançada fazendo as coisas e uma filha lá sentada no sofá vendo televisão dando gargalhada falando com as amigas é o whatsapp é tiktok é kawai é não sei o que bababá facebook o dia inteiro naquilo ali na hora de comer vem comer e não pergunta nada e não lava a louça e não ajuda a mãe nada ela vai se deitar vai dormir e a pobre da mãe na idade avançada vai lá pra papia lavar a louça vai lavar a roupa vai cuidar da casa vai passar pano na casa aí quem é que quer um bicho preguiça desse dentro de casa isso é um bicho preguiça aí no dia que casar aí vai fazer porque o marido briga reclama vai fazer eu já vi histórias eu creio que você já viu também sabe o que de o rapaz vai pedir a mão da moça em casamento chega lá eu queria pedir a mão da sua filha em casamento e o pai disse você pode até casar com ela mas não sabe nada não sabe nem fazer um café não frita nem um ovo você está disposto a cozinhar pra ela porque ela não sabe cozinhar nada não sabe de nada como é que essa criatura quer casar o que é que um homem mais admira numa mulher uma mulher que sabe fazer as coisas irmãos irmãos olha nós temos que fazer por onde sermos úteis vocês filhos que estão me ouvindo escute seja útil porque quem faz a pai e mãe recebe a recompensa de Deus nós estamos numa época de jovens muito preguiçosos é tudo morrendo dentro das calças de preguiça a mãe pede para ela e tem umas que não faz nada e ainda diz tudo eu tudo eu ela não faz nada só falta a mãe botar a colher na boca e o copo para beber água porque nem isso tem coragem de fazer e ainda quer casar quero casar quero marido vai casar porque quando o marido vier vai ter um bocado de coisa para você fazer inclusive as cuecas dele para você lavar vai casar vai casar não vai estudar não viu para ter um curso superior tem uns que nem estuda não quer saber de estudo não quer saber de nada não quer saber de fazer nada dentro de casa não quer aprender nada quando a gente chega mamãe me ensina a fazer um arroz mamãe me ensina a fazer um feijão uma feijoada mamãe eu quero aprender eu quero aprender da culinária eu quero saber tudo me ensina o que a senhora sabe ah mamãe eu gosto tanto da sua comida a senhora cozinha tão bem mas você não quer aprender a cozinhar como ela para amanhã ou depois ter a alegria de estar sentada numa mesa e seu marido dizer eu amor que comida gostosa que maravilha está entendendo é o que eu digo a vocês que nós temos que criar filhos não é como quem cria porcos não que bota a lavagem lá e ele se vira não é assim não você ensina a criança os caminhos que deve andar e quando ele crescer não se desviará dele a mãe tem que ensinar ensinar seus filhos a trabalhar faz parte da educação familiar ensina seus filhos a trabalhar eu acho lindo quando eu vejo mãe que amanhã seu dia vai para o quarto arruma o seu quarto daqui meia hora eu venho ver se está arrumado acaba vai lá arrumando tudo pá 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 ensinar as pessoas a fazer as coisas você sabe como é lá na Europa está aí as irmãs da Europa a Paula Almeida da Europa a Paula Almeida cozinha para o pai dele cozinha para ele toma conta da casa porque ele está com problema de coluna não está trabalhando mas ele toma conta da casa sabe como é na Europa eu vi lá os filhos termina de almoçar cada um lava seu prato cada um lava seu copo sua colher seu garfo sua faca deixa tudo limpinho muitas casas lá funcionam assim eu vi lá não é todo mundo suja deixa tudo na mesa de qualquer jeito e a mãe coitada que vai fazer tudo ali tem que mudar irmãos tem que mudar isso faz parte de uma vida cristã você ser solidário com aquela que ele trouxe a vida com aquele que ele trouxe a vida com aquele que sua para manter você faz parte da vida se você não preparar seus filhos para enfrentar a vida eles vão sofrer depois é como a mãe que fica coitando roubo de filho às vezes o filho rouba foi isso meu filho você arranjou isso não foi fulano que me deu esse celular foi fulano daí a pouco cheguei com o relógio outro dia uma mãe estava aqui chorando aqui dizendo que o pai aceitou o relógio roubado do filho o filho roubou tomou num assalto um relógio de uma pessoa deu para o pai de presente o pai ficou exibindo olha aí que maravilha poucos dias depois a polícia veio pegou ele na frente do pai meteu-lhe o cacete deu-lhe uma surra é ele não educou o mundo educa a polícia educa então compete a nós educar nossos filhos no trabalho ensinando a eles o valor que tem a vida dele e dos outros o respeito a vida dele e dos outros o espaço dele o espaço dos outros e trabalhando para ter conquistas pessoais ele trabalhando para conquistar o que é dele você quer estragar seu filho sua filha dê tudo o que ele pedir dê tudo o que ele pedir o que ele pedir você dê porque no dia que você morrer ele não vai ter quem dê ele vai roubar aí vai para as grados de uma cadeia vai sofrer ensine seus filhos a esperar a melhor coisa que um pai e uma mãe faz é no final do ano eu te dou se você passar de ano com uma nota boa eu te dou se você fizer isso eu te dou ei você precisa fazer para o merecer diga para seu filho você tem que fazer para o merecer você tem que ser bom na escola ser bom em casa ser obediente ser tudo isso para você poder ganhar mas tem gente que não faz isso quando é fé está o filho andando num carrão matando as pessoas atropeladas fazendo tudo quanto é besteira quando é fé é pata na cadeia por quê? porque não foi educado da maneira que é para ser ninguém perde por dar a seus filhos uma educação rígida não é boa educação rígida é boa tem que ser criado na educação rígida ensina seus filhos a ser honestos a trabalhar ganhar com o suor do rosto dele a não querer nada de ninguém a viver perante Deus honrando a Deus e honrando seu pai e sua mãe que é o primeiro mandamento com promessa tem mãe que o filho está errado ela protege o filho mesmo errado é meu filho proteja seu filho errado que aí amanhã ou depois não vai achar ruim não se seu filho estiver na peia aí não ache ruim quando eu era criança deixa eu ver se tem alguém aqui que se lembra se alguém se lembrar dessa história diga assim bota só assim eu eu vou contar uma história que minha mãe contava a minha mãe meu pai separou-se de mamãe eu tinha 5 anos ele que me largou minha mãe e foi embora e minha mãe foi uma mãe muito rígida minha mãe era muito amorosa mas mamãe gostava de dar umas palmatórias e ela era uns bolo ela tinha uma chinelinha de couro que menino um dia eu saí do banheiro não mamãe eu molhado não molhado não ela me pegou molhado me deu um bocado de lapada com aquela chitela menina aquilo ardeu que eu passei uns 15 minutos pulando aí quando foi um dia ela estava conversando com a gente ela disse olha tinha uma mãe que o filho quando era pequeno ele roubava e ela encobria e quando ele tornou-se grande ele cometeu um crime muito bárbaro e foi condenado a morte e quando ele estava lá para ser enforcado perguntaram a ele qual era o último desejo dele ele disse o último desejo meu é dar um beijo na minha mãe vê se você se lembra dessa história a mãe dele subiu naquele patíbulo onde ele ia ser enforcado e quando ele foi beijar a mãe ele deu uma mordida no rosto dela que arrancou um pedaço e todo mundo estranhou e ele gritou hoje eu estou sendo morto porque a senhora não soube me educar a senhora permitiu que eu comentei esse crime e a senhora encobriu é uma história que é inventada eu acho eu nunca vi isso eu leio muito nunca vi isso em lugar nenhum mas é uma simbologia para a gente entender que o filho que vai pagar amanhã ou depois pelos seus crimes pelos seus erros ele vai lembrar que não foi educado corretamente porque hoje eu agradeço a Deus por uma mãe ter criado os filhos dela dessa maneira mamãe botava de joelho a palmatória era pendurada assim num prego sabe o que a mamãe fazia? pega a palmatória lá vou dar 12 bolos em você a gente já ia chorando porque sabia que ia doer que ela botava era para atorar mesmo ela não tinha esse negócio não mamãe a senhora vai quebrar meus dedos não tinha conversa e ela quando a gente tirava a mão ela pegava aqui na ponta dos dedos puxava assim disse e a palmatória? mamãe criou os filhos dela castigando e eu não tenho vergonha de contar aquilo que me ajudou a ser um homem honesto honrado perante Deus e a sociedade quando eu era criança pequena mamãe foi numa casa de uma pessoa mamãe vendia roupa levando a gente mamãe foi numa casa de uma pessoa e eu roubei um carrinho assim e trouxe o carrinho escondido passam uns dois três dias a mulher daquele mãe daquele menino perguntou se lourinha nas suas coisas quando você arrumou as coisas você não não trouxe o carrinho do meu filho não porque na hora que mamãe estava tirando as coisas da bolsa para mostrar ela eu já vi que mamãe estava devolvendo eu peguei o carrinho botei debaixo as roupas daquela e mamãe trouxe dentro da bolsa dela aquele carrinho sem saber quando chegou em casa ela foi cuidar das coisas eu fui lá tirei o carrinho levei lá para o fundo do quintal fui brincar escondido e a mulher perguntou a ela se ela não tinha trazido não tinha botado por engano aí mamãe muito maliciosa eu estava brincando lá no fundo do quintal ela veio bem devagarinho o quintal era cheio de planta me pegou brincando mamãe falou mas meu filho você tirou o carrinho do bichinho lá o bichinho está chorando vamos levar lá agora você vai entregar e pedir desculpa não mamãe vai você vai entregar e pedir desculpa me levou na rua eu com o carrinho na mão andei naquela rua todinha fui lá entreguei o carro pedi perdão a mulher está não tem problema não a mulher queria me dar uns bonequinhos soldadinhos que eu tinha achado muito bonito lá e ela disse não agora não eu vim para casa achando que estava tudo bem quando cheguei em casa ela pegou a palmatória foi 12 bolos e nesse dia ela deu com força mesmo quase quebra meus dedos hoje eu agradeço a ela porque se ela tivesse permitido que eu e meus irmãos que éramos pequenos tivesse trilhado o caminho errado o que é que nós seríamos hoje será que nós estaríamos aqui hoje porque quem vive no mundo do crime morre muito cedo eu agradeço a Deus porque minha irmã Fátima Reis foi trabalhar de balconista no armazém na Ciso com 12 anos de idade mamãe arrumou emprego para ela e botou ela para trabalhar lá mamãe nunca deixou as filhas dela sem aprender mamãe ensinava a fazer comida lavar roupa fazer tudo mamãe era dura era muito cheia de amor mas era muito dura com a educação ninguém perde por educar seus filhos na rigidez daquela educação que edifica ah porque não tenha dó não você está fazendo o bem para ele quem come do meu feijão se for preciso vai provar do meu cinturão dizia minha irmã comeu do meu feijão prova do meu cinturão crie seus filhos com rigor ensine a eles os homens a ser homem de verdade e as mulheres a ser mulher de verdade e honrar ao seu pai a sua mãe e especialmente a Deus porque você vai evitar de amanhã ou depois estar chorando nas grades de uma cadeia amém meus amados quero trazer uma palavra de Deus agora uma palavra do Senhor para a sua vida muitas vezes somos conivente com as coisas e cometemos um erro terrível disso quero falar sobre o dom de profecia siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais o dom da profecia 1 Coríntios 14 1 amados o dom da profecia ele é um dom que não fulano não tem esse dom esse dom você adquire a partir do momento que você profetiza a partir do momento que você diz em nome de Jesus a partir do momento que você diz Deus vai fazer naquele instante você adquire este dom veja bem eu fui para a Europa e lá eu casei o irmão Léo e a irmã Ivone e casei eles e naqueles dias passei uns dias com eles lá logo depois do casamento ela disse eu tenho a maior vontade de ser mãe mas ela já estava com ele há muito tempo e não engravidava porque eles se casaram mas já viviam juntos há um bom tempo eu coloquei a mão assim nem encostei na barriga dela eu coloquei assim pertinho assim falei assim eu profetizo que você vai ter logo dois de uma vez e ela disse amém eu creio Deus vai te dar logo dois de uma vez porque Deus faz mais do que o que pedimos ou imaginamos ela agora está grávida de dois filhos e vai dar hoje o testemunho dela no fonte dos que clamam com a pastora Jossa Neto logo mais às duas da tarde eu profetizei e Deus honrou a profecia porque eu disse em nome de Jesus e eu quero trazer essa palavra para a sua vida para que você profetize na sua vida não pastor Chico é um profeta você também é tudo aquilo que sai da sua boca em nome de Jesus Deus vai honrar o que está saindo da sua boca profetize profetize na sua vida a libertação dos que são prisioneiros das drogas dos vícios do pecado da mentira do adultério profetize na sua vida sobre a vida daquele parente que você tem que todo emprego que ele arruma ele perde ele não consegue firmar em lugar nenhum quantos tem aí que você diz ah graças a Deus arrumou emprego pouco tempo depois perdeu o emprego mas o que é isso profetize para que essa maldição se acabe profetize que vai acabar a maldição na sua família da escassez tem tanta gente que ganha bem não consegue acumular nada não consegue nada o dinheiro some e desaparece profetize profetize na sua vida que o seu marido vai se libertar da bebida das drogas dos vícios do adultério ah pastor eu tenho um marido que faz raiva eu salgo com ele na rua ele não pode ver um rabo de saia chega acompanha com os olhos profetize que ele vai te olhar só para você profetize que Deus vai cegar os olhos dele para outras mulheres profetize que teu filho vai passar no vestibular no concurso profetize que Deus vai colocar no coração do teu filho da tua filha interesse pelos estudos profetize que teu filho vai ser um filho abençoado que vai reconhecer o teu valor que a tua filha vai reconhecer o teu valor profetize pastor como é que eu faço como é que eu profetizo você profetiza levantando a sua mão direita e dizendo em nome de Jesus em nome de Jesus no poder do nome do sangue de Jesus eu profetizo que isso vai acontecer e você diz o que você quer profetize nesta enfermidade na sua vida ou na vida de qualquer outra pessoa mas profetize profetize acreditando que Deus vai fazer algo tão extraordinário que todos vão ver o poder dele manifestado na tua vida profetize meu irmão você sabe porque eu faço a oração aqui e vocês veem o testemunho que as mulheres engravidaram mulheres que faziam tratamento com 20 anos não engravidavam e o pastor faz uma oração aqui pela internet e ela engravide e depois manda o testemunho e pastor estou grávida mulheres que já tinham abandonado o tratamento que já não acreditavam mais de nada pessoas que são curadas sabe por que? é porque eu profetizo não é porque o senhor é um homem de Deus sou um homem de Deus mas você também é de Deus o poder de Deus repousa sobre nós você só tem que usar da autoridade que Deus te deu no nome de Jesus Cristo você fica chorando fica se lamentando fica murmurando mas não profetiza profetize profetize que a contenda na sua casa essa ruma de briga todo mundo discutindo todo mundo se desentendendo as vezes por coisas tão bestas a mãe fica olhando mas meu Deus você está brigando com seu irmão por causa disso profetize que esse espírito de miséria vai sair vai desaparecer profetize que o espírito de bonança vai vir sobre a sua casa eu estou profetizando aqui no nome de Jesus Cristo que todos que estão ouvindo eu falar agora serão abençoados vão profetizar e Deus vai realizar eu estou aqui profetizando na vida das mulheres que tem a madre fechada que Deus vai abrir eita Deus vai ser tanta mulher buchuda a partir de agora eu profetizo que vai chegar aos testemunhos como tem chegado eu profetizo como profetizei na vida da irmã Ivone que você vai ser mãe de criança saudável sadia que vai ser motivo de alegria eu profetizo que teu filho vai se libertar das drogas os que estão presos vão se libertar das grades eu profetizo que vão caminhar com Jesus Cristo eu profetizo na tua vida no nome poderoso de Jesus Cristo no poder do sangue do Cordeiro de Deus eu profetizo que essa depressão essa tristeza essa ansiedade esse mal esse sentimento de fraqueza eu profetizo que esse preconceito que você tem que você não é nada que você não é importante que ninguém se importa com você eu profetizo que tudo isso vai se acabar eu profetizo que as pessoas vão chegar pra você e vai dizer que você é importante que você é bonita eu profetizo você que se olha no espelho e se acha feia eu profetizo que você vai se achar bonita e todos que olharem pra você vai dizer que você é uma bela mulher profetizo no nome de Jesus eu profetizo que a sua pele vai ficar igual a pele de bebê eu profetizo no nome de Jesus eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Cristo que as bênçãos virão sobre a sua casa de uma maneira tão grande que você diga foi Deus somente Ele poderia fazer coisas tão grandes tão pouco tempo eu profetizo e diga eu recebo eu profetizo que seu marido vai ser o melhor marido do mundo que Ele vai ter olhos só para você que Ele vai desejar você por inteira que Ele vai te amar como da primeira vez eu profetizo no nome de Jesus eu profetizo que cai por terra toda macumba toda magia negra toda feitiçaria toda oração contrária cai por terra toda testemunha falsa toda boca de mulambo que tenta denegrir a sua imagem eu profetizo que Deus vai calar a boca de todos e vai mostrar pra todos que tu és dele eu profetizo que as bênçãos de Deus virá sobre a sua vida de uma maneira tremenda um derramar das janelas dos céus eu profetizo que todos que ajudam esta obra terão milagre da multiplicação Deus vai multiplicar tanto que até você vai ficar assustado eu profetizo que cada semente será uma por cem você vai dar um em receber cem em nome de Jesus eu profetizo dentro da palavra de Deus a palavra de Deus Jesus Cristo disse tudo que pedires em meu nome eu te darei então eu profetizo que você será abençoado na sua casa na sua família no seu lar no seu trabalho na sua vida eu profetizo que todos que se aproximarem de você vão sentir a presença de Deus que todos que ouvirem a sua voz vão ouvir a voz de Deus eu profetizo que a tua boca será santa que tudo aquilo que você profetizar Deus vai realizar vai honrar o que sair da tua boca eu profetizo em nome de Jesus no poder do sangue de Jesus eu profetizo que teu marido vai voltar para casa arrependido pedindo perdão e dizendo que nunca mais quer sair de perto de você eu profetizo no poder do sangue de Jesus Cristo amém quem quis receber recebeu porque nós temos que profetizar Jesus disse que o poder está no que sai da boca nós somos templo e morada do Espírito Santo e o que sai da nossa boca é santo e quando sai em nome de Jesus tem um efeito tremendo no mundo espiritual nunca diga eu sou fracassado tudo que eu faço dá errado nada do que eu faço dá certo olha está vendo você vai ver eu vou tentar mas não vai dar certo está repreendido o nome de Jesus tu vai fazer e vai dar certo e vai ser abençoado Deus disse onde tu colocar a planta do teu pé a palma da tua mão abençoado serás então receba o que Deus está dizendo a você hoje não baixe a cabeça não faça como diz Colossenses 3 olhe para o alto para o rei da glória viva na luz do Espírito Santo sinta Deus na tua vida tem gente que vai para uma entrevista de emprego já vai derrotado já sai derrotado aí eu vou mas eu vou e vou conseguir isso é meu em nome de Jesus toma posse do que Deus está te dando hoje e profetiza em tudo eu vou profetizar só na minha vida financeira não o dinheiro não é tudo não nem traz felicidade profetiza na tua vida dizendo que você vai ser feliz vai ter saúde vai viver em paz vai ser cheia da alegria de Deus profetiza na tua vida porque Deus vai honrar deixa de ser mole tenha coragem para profetizar na sua vida e ver o agir de Deus na sua vida você sabe quando é que a gente profetiza? é quando as coisas estão feias o profeta Ezequiel profetizou no vale de ossos secos sequíssimo foi? ah pois é talvez você esteja vivendo nesse vale de ossos aí na sua vida mas chegou a hora hoje é o dia que Deus está te dando autoridade no nome de Jesus Cristo para você profetizar e ver Deus cumprir na tua vida aquilo que deseja o teu coração está recebendo a igreja receba a igreja o Senhor está dizendo tudo que a tua boca profetizar eu vou honrar tudo que tu deseja eu vou dar eita glória hoje é o dia em que Deus está dizendo estou realizando tudo que você profetizar para a sua vida bote o nome de Jesus profetize no nome de Jesus no poder do sangue do Cordeiro de Deus profetizo tem gente apurriando a tua paciência roubando a tua paciência falando da tua vida querendo te destruir tem mas Deus vai botar tudo por terra Deus vai jogar tudo por terra Isaías capítulo 54 versículo 17 a palavra de Deus diz nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará e toda a língua que se levantar contra ti tu a contestarás olha a profecia isso é herança do Senhor para os seus servos olha Deus dizendo você contestará você contestará dizendo abençoado serei na minha casa a minha família aonde eu for a benção de Deus corre atrás de mim porque está escrito em Deuteronômio 28 que aonde você for a benção vai correr atrás de você você não vai correr atrás de benção não irmão você não vai correr atrás de benção eu profetizo que o agiota vai sair da tua porta viu eu profetizo que a benção vai ser tão grande que até o agiota vai querer pegar dinheiro emprestado com você mas tu não vai emprestar não vai transbordar eu profetizo que vai transbordar na tua empresa no teu comércio eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Cristo a benção o dinheiro chegando a saúde se restaurando a enfermidade indo embora eu profetizo no nome de Jesus uma vida cheia de bênçãos no poder do nome de Jesus Cristo no seu sangue poderoso está profetizado recebe no nome de Jesus igreja viva a palavra a bíblia a bíblia é para ser vivida não adianta nada botar a bíblia debaixo do braço chegar em casa jogar não viva o que está escrito aqui tudo que essa palavra diz que tu és tu és essa palavra diz que tu és abençoado tu és filho de Deus filha de Deus tu não é rejeitada não tu é filha por adoção no sangue do cordeiro essa palavra diz que tu és abençoado então receba agora a tua bênção mulher homem receba a tua bênção hoje Deus está falando no teu coração Deus está determinando que tu és abençoado e nós vamos começar daqui a pouco a campanha Rompendo em Fé no canal Igreja Pão da Vida Mossoró participe vão ser 21 dias de oração de consagração de profecia de milagres de maravilhas de Deus na tua vida Rompendo em Fé a campanha que começa já já no Pocinho de Jacó eita glória quem participar dessa campanha vai provar que essa palavra diz que tu és vencedor sou mais do que vencedor por aquele que me amou primeiro ele te amou primeiro ele morreu por mim por você quando nós vivíamos no pecado agora nós somos filhos de Deus então nós temos muito mais direito do que anteriormente Deus nos deu Jesus Cristo quando éramos pecadores não nos dará muito mais agora que nós caminhamos com ele toma posse da palavra coloca no teu coração diga Deus eu quero viver esta palavra eu quero isto para a minha vida diga eu repreendo toda contenda toda maldade eu repreendo todo feitiço toda macumbaria todo desejo maligno eu repreendo esse espírito de adultério na vida do marido repreenda mulher e o demônio cai por terra Jesus Cristo disse em meu nome expulsarão os demônios reita glória blinde a tua família guarde a tua família debaixo da santa proteção daquele que vive que reina para todos sempre amém amém glória a Deus louvado seja o nome de Jesus hoje Deus está te chamando para viver uma nova etapa hoje você está sendo convidado para subir de nível vai subir de nível está dizendo o Senhor Deus está te chamando para viver o sobrenatural para viver o poder dele na tua vida hoje Deus está dizendo farei coisas grandes na tua vida tu recebe porque eu estou recebendo aqui até o tutano eu recebo em nome de Jesus tudo o que o Senhor está falando aqui hoje eu tomo para a minha vida minha vida profetiza saúde proteção profetiza bênção profetiza riqueza não tem nada errado ser rico não o povo de Deus é um povo abençoado os reis de Israel que caminhavam com Deus eram podres de rico profetiza que você vai ter para dar para abençoar profetiza Senhor eu quero abençoar toda a minha família eita glória diga eu quero abençoar até aqueles que me fizeram mal e Deus vai te abençoar vamos fazer a oração do azeite que eu vou lá para o pocinho para começar a campanha rompendo em fé eita Deus em nome de Jesus pegue o azeite você está cheio do Espírito Santo mas pegue o azeite eu estou vendo aí gente que não está conseguindo nem pegar o azeite tremendo 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 com essa palavra tremenda pois pegue o azeite porque a partir de hoje escute igreja a partir de hoje Deus está botando um ponto final nessa miséria a partir de hoje Deus está derramando dos céus Deus não abriu janela não Ele abriu foi com portas para derramar sobre a tua vida benção sem medidas como está escrito seja fiel a Deus e Deus vai te honrar com bençãos gloriosas é uma palavra do céu para a tua vida já ouviu falar uma palavra do céu para a tua vida é uma palavra do céu para a tua vida hoje glorificado e exaltado seja o nome do Deus que vive e reina para sempre sabe o que foi que tu recebeu hoje aqui tu recebeu notícia do céu notícia do céu para a tua vida vamos orar e vamos encerrar com o hino notícias do céu da pastora Márcia Morgana pegou o seu azeite aí vamos fazer a oração de cura oh pai lei santo tu és poderoso tu és grande pai tu és grande 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 imensuravelmente grande eterno poderoso soberano pai senhor senhor nós consagramos a ti este azeite que está em minhas mãos e nas mãos de cada irmão e cada irmã no Brasil e no mundo Deus consagramos ao senhor porque ele é símbolo do teu sangue do teu santo espírito oh Jesus estende a tua mão santa agora sobre este azeite senhor sobre o copo de água tem irmãos aí que está sem um azeite mas pegou o copo d'água consagramos a ti também meu Deus consagramos a ti meu Deus estende a tua mão santa agora derrama senhor do teu poder da tua unção para curar para repreender para jogar por terra todo o levante que todas as vezes que este azeite for usado teu nome santo seja glorificado Deus que teus filhos possam passar nos umbrais das portas de suas casas de suas janelas nos bens no carro na moto que seus filhos possam profetizar debaixo deste azeite e sentir Deus o teu agir pai abençoa nossos dizimistas nossos ofertantes teus filhos e filhas que nos ajudam a fazer a tua obra multipliquem suas vidas atende as petições dos que tem votos e propósitos com a casa do pai abençoa os que pedem oportunidade para abençoar e todos que oram por esta obra e abençoa agora esta oração Deus esta oração com as minhas mãos ungidas neste azeite que o senhor Jesus já ungiu Deus eu sei pai que vidas serão curadas vidas serão libertas o senhor disse imporão as mãos sobre os enfermos eles serão curados nós vivemos a tua palavra estamos debaixo da tua palavra aqui está Deus a imposição das minhas mãos e nossa oração dizendo em nome de Jesus no poder do sangue de Jesus Cristo receba agora a sua cura não pense na gravidade da tua enfermidade isso não é nada para Deus o poder de Deus é absoluto Deus cura um câncer com a mesma facilidade que cura uma gripe Deus é Deus nos céus na terra em toda parte e ele está visitando você agora curando as enfermidades do seu corpo e daqueles que fazem parte do seu ciclo de amizade e família cura Jesus cura meu pai agora tira todas as dores nos ossos nos músculos nas articulações na coluna vertebral cura o coração pâncreas o fígado os rins cura a cabeça liberta da depressão da ansiedade do mal do pânico liberta Deus o teu povo Deus liberta o teu povo agora em nome de Jesus no poder do sangue de Jesus derrama das gloriosas bênçãos dos céus em todas as áreas da vida dos teus filhos e filhas e nós repreendemos Deus todo o espírito de morte todo o espírito de contenda todo o espírito de fracasso todo o espírito de ruína tudo aquilo que está prejudicando o progresso o andamento a fé o bem-estar das famílias nós Senhor agora repreendemos no poder do sangue de Jesus no poder do nome santo de Jesus Cristo amém receba a igreja receba a igreja a oração de cura para a sua vida e a palavra que foi entregue pelo Senhor Jesus para a sua vida que a graça de Deus nosso Pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do santo espírito seja sobre o povo de Deus hoje e sempre quero pedir a você para dar o like dê o like essa mãozinha está assim clique em cima dela dê o like e inscreva-se aqui no canal ajude o canal a crescer aquilo que é bênção para a sua vida queira que seja bênção para outras vidas também olha nós vamos agora para a igreja a igreja sede da pão da vida os irmãos já estão se reunindo lá começa agora daqui a pouco a campanha rompendo em fé 21 dias de oração e consagração rompendo em fé começa daqui a pouco na igreja pão da vida rua Felipe Camarão número 1200 ao lado da agência dos correios do bairro 12 anos no centro da cidade venha participar da campanha se você está em Mossoró se você está fora de Mossoró acompanhe pelo canal igreja pão da vida Mossoró inscreva-se lá também para você acompanhar esta maravilha Deus vai fazer coisa grande e para ficar com você o hino da pastora Márcia Morgana notícias do céu você recebeu notícias do céu notícias do céu trouxestes pra mim um anjo veio aqui avistei Gabriel com notícias do céu um anjo a falar dizendo assim Deus te escolheu pra gerar será Emmanuel pra salvar Israel mais do que sonhei mais que imaginei fiz de graça em mim eis meu ventre aqui mais do que sonhei mais que imaginei fiz de graça em mim eis meu ventre aqui Deus te escolheu para gerar os sonhos dele então diga eis-me aqui Senhor compra-se em mim a tua palavra notícias do céu trouxestes pra mim um anjo veio aqui avistei Gabriel com notícias do céu um anjo a falar dizendo assim Deus te escolheu pra gerar será Emmanuel pra salvar Israel mais do que sonhei mais do que sonhei mais do que imaginei fiz de graça em mim eis meu ventre aqui mais do que sonhei mais do que imaginei fiz de graça em mim eis meu ventre aqui mais do que sonhei mais do que imaginei Viste graça em mim, eis meu ventre aqui Mais do que sonhei, mais do que imaginei Viste graça em mim, eis meu ventre aqui A palavra de hoje, da mensagem inicial do culto no lar Provérbios capítulo 11, versículo 30 O fruto da retidão é árvore de vida E aquele que conquista almas é sábio Que palavra, irmãos O fruto da retidão é árvore de vida E aquele que conquista almas é sábio Entenda por aquele que conquista alma Aquele que ganha almas para o reino de Deus Deus é tremendo, meus amados Deus é tremendo Desde que eu comecei a igreja Pão da Vida Deus colocou no meu coração uma alegria muito grande Por cada alma que a Pão da Vida ganha Eu fico feliz, sabe? Eu fico muito alegre quando eu vejo cenas como essa aqui, olha Fico muito feliz Porque Como é bom você ver frutos Daquilo que Deus te deu para fazer Eu queria falar aqui para os pastores da Pão da Vida Do quanto me alegra o coração Quando eu vejo Os pastores Mandando para mim o resultado de cultos Onde Almas aceitam Jesus Fico muito alegre Muito, muito feliz Mandaram para mim fotos Das almas que aceitaram Jesus No último final de semana Em todas as igrejas Pão da Vida Estou procurando aqui, mas não estou encontrando E alegria grande Eu quero pedir aos pastores que mandem para mim Vocês alegram o meu coração Quando mandam Pastor Como o pastor Aldrin Mandou três almas para Jesus hoje aqui, pastor Outro manda ali, pastor, cinco almas Pastor, uma alma Pastor, duas reconciliações Duas almas para Jesus O fruto da retidão Sabe o que quer dizer? O fruto de quem anda com Deus De quem vive para Deus De quem faz a vontade de Deus Nesse mundo que nós vivemos, irmãos Tem muitas Muitas possibilidades de você sair dos caminhos de Deus Tem ou não tem? São muitas as propostas É muita gente falando No ouvido do crente Muita gente falando Sendo usado pelo inimigo Para tirar você da presença de Deus Para afastar você de Jesus Ontem eu estive em uma loja Eu fui comprar um Kimball Kimball, Kimball Conhece? Eu vou mostrar Eu vim comprar isso aqui Para melhorar os vídeos Porque O que eu vejo O que eu vejo, irmãos É uma necessidade muito grande Das pessoas hoje Das pessoas hoje Ter Deus em suas vidas Eu cheguei naquele lugar E tinha uma jovem lá E aquela jovem estava Conversando comigo e disse Pastor, eu já fui crente Já foi crente? Já E por que deixou? Ah Eu fui me afastando Minha filha Minha filhinha Ama a igreja Eu vi aquela jovem Tão nova Já mãe E já há alguns anos Afastada de Jesus Kimball Isso aqui Esse aparelho Esse aparelho É um aparelho Que você bota o celular nele E ele estabiliza A imagem Para ficar uma imagem Bonita Entendeu? Eu conversei com ela E ela disse que ia ao culto Ia visitar a Pão da Vida Que ela adorava Por cima de Jacó E eu falei Nossa igreja tem Todo dia Segunda, sábado Meu dia E eu Quero nessa mensagem Falar para você Que andar em retidão Com Deus Não é você Ser perfeito em tudo Porque isso é impossível Não tem como Você ser perfeito em tudo É você andar Caminhando com aquele Deus que é teu amigo Que você sabe Que na hora Que você errar Que você falhar Ele vai te perdoar Ele vai te colocar Novamente na estrada Para caminhar com ele A palavra hoje Daqui é Ande em retidão Com Deus E Deus Andará em retidão Com você Não ouça A voz do mundo Não ouça O que diz as pessoas Não ouça Não ouça A voz do engano Da mentira Porque o diabo Ele é especialista Em inventar Conversa Em mentir Em tentar destruir Teus sonhos Ele sempre vai trabalhar Por isso Mas tu tens um Deus Que é fiel Tu tens um Deus Que vela por você Sendo ele tão grande Tão majestoso Tão soberano Tão poderoso Se preocupa com você E comigo Somos tão pequenininhos Não somos nada Diante desse Deus Tremendo Procure caminhar com o Senhor Mesmo em meio As suas falhas E a jovem Talvez ela tenha dito Eu não posso caminhar Com Deus Porque eu estou Com esse problema Um dia eu cheguei Na fazenda do pai E a tia Uma tia da moradora Estava lá Visitando ela E eu bati os olhos Naquela mulher E vi nela Uma tristeza Muito grande E Deus me entregou Uma palavra para ela E na hora eu falei Essa Essa palavra Que Que veio para ela Pode ser coisa Do meu coração Porque Eu estou vendo A tristeza No rosto dela Pode ser que eu queira Dizer isso Para consolar ela Aí eu saí Fui assim Para debaixo De um pé de cajarana Que fica mais ou menos A Vinte Trinta metros Da casa Onde ela estava Ela saiu Veio lá Para debaixo Do pé da cajarana Estava eu A pastora Jó Sanete E o caseiro E quando ela veio Eu disse Então Deus É para falar mesmo E eu comecei A falar com ela E ela ficou Olhando assim Para mim E eu vi Que no coração dela Tinha uma dúvida Se era Deus Falando com ela Ou não E eu Na hora Eu falando com ela E percebendo A incredulidade dela Falei só no espírito Eu falando com ela Mas em espírito Falando com Deus Eu disse Deus Me dá uma palavra Para que essa mulher Saiba que o que eu estou falando Não é do meu coração Mas é do teu coração E Deus me deu a palavra E eu disse Mulher O Senhor me diz Que tu já andaste Nos caminhos dele E o Senhor me diz Que você Por ser amante De um homem casado Você pensa Que ele não quer nada Com você E ela caiu E ela caiu de joelho Na hora Pá No chão Embaixou a cabeça E começou a chorar Deus está dizendo Que vai Te libertar Desse amor Que não é verdadeiro Não é puro E não agrada Ao coração dele Deus está colocando Um ponto final Nesse relacionamento Para que você Se relacione Com Deus E viva O que o Espírito Santo Quer colocar No teu coração E aquela mulher Chorava Que só loçava E eu disse Para tu saber Mulher Que é Deus Que está falando Com você Tu tens Uma enfermidade Grave E o Senhor Vai te curar E você não vai Passar por aquilo Que o homem Diz que você Tem que passar Foi forte Mãos Aquele dia Foi forte E aquela mulher Chorando Chega Só loçava E eu disse Queres agora Se reconciliar Com o Senhor E ela Sim eu quero Eu quero Foi levante Eu vou orar Por você E orei E disse a Deus Reacende o nome dela No livro da vida Senhor De onde o inimigo Provocou Que esse nome Fosse retirado Mas ele Continua apagadinho Mas ainda está lá Reacende Com o sangue Precioso De Jesus E cumpre Na vida Da tua filha O teu querer E naquela E mesmo disso Foi Mais ou menos Umas duas horas Da tarde Quando foi No final da tarde Eu fiquei sabendo Depois que o caseiro Me contou Que o amante dela Chegou lá E ela pediu Que o caseiro Não abrisse o portão Que o portão lá Eletrônico Não deixasse ele entrar E mandou ele voltar E separou-se dele E foi caminhar Com Deus Deus Quando ele quer falar Ele fala direto Assim como está falando Com você agora Deus está dizendo O fruto da retidão É árvore de vida E quem não anda Em retidão Está morrendo Aos poucos Está vivendo O que o inimigo Traçou para a sua vida Mas quem caminha Em retidão Tem as bênçãos De Deus O Senhor está dizendo Caminha em retidão Porque eu tenho Coisas grandes Maravilhosas Bênçãos grandiosas Para derramar Sobre a tua vida Estou esperando Só você Colocar a tua vida No altar Ser fiel a Deus Para Deus Ser fiel a você A condição de Deus Para consertar Nossas vidas É que nós tenhamos A coragem De dar o primeiro passo E dizer a Deus Muda Senhor Transforma Senhor Arranca de dentro de mim Aquilo que não te pertence Cuida Senhor de mim Liberta-me Senhor Das ilusões Das mentiras Dos erros De tudo aquilo Senhor Que o inimigo tem tentado Para a minha vida Liberta-me Senhor Me ajuda A me libertar De mim mesmo E viver Senhor O teu sobrenatural Teus milagres Tuas maravilhas Tuas bênçãos Tem gente Tem gente aqui na live Que está passando Por essa situação Que está se achando Indigna De não receber A bênção de Deus Porque tem feito Coisas que não agradam Ao coração do Senhor Mas hoje Mas hoje Deus fala assim Porque tenho coisas Porque tenho coisas De Deus A Deus A Deus Ser aquele que olha Para você E sabe tudo Que você necessita Do que você precisa E Ele tem prazer em te dar Em abrir as comportas Dos céus Para te abençoar De uma maneira tremenda Olha Salete dizendo Pastor não me sinto Perdoada por Deus Pois receba a palavra Que está em Isaías Capítulo 1 Versículos 18 e 19 Ainda que os teus pecados Sejam vermelhos Como escarlate Os tornarei branco Como a neve Ainda que sejam vermelhos Como carmesim Os tornarei mais branco Do que a mais alvalã Se ouvires o que eu te digo Comereis o melhor Dessa terra Recebe a palavra Salete Para a sua vida Eu sabia que tinha Direção certa Eu sabia que tinha Homens e mulheres aqui Que precisavam Ouvir Deus dizer Eu te perdoo Ouvir Deus dizer Eu não desisto de você Eu não abro mão de você Do seu amor Não abro mão Do que você representa Para mim Hoje Deus está dizendo Eu te perdoo Eu te entendo Receba o perdão de Deus Para viver Para viver Com ele Para ele E para sempre Deus tem coisas Grandes Aleluia Coisas maravilhosas Para fazer na tua vida É na tua vida mesmo É Deus falando com você Hoje Deus viu a sua tristeza A tristeza do teu coração Deus viu você Olhando para você E vendo os seus defeitos E se autoanalisando E dizendo Eu não mereço Deus Como Pedro Disse para Jesus Do mar da Galiléia Senhor Se afaste de mim Eu não sou digno Da tua amizade E Deus está dizendo Tu és meu filho Minha filha E eu tenho um negócio Contigo Tu és o filho pródigo Volta Recebe o anel Da autoridade As sandálias reais E o cordeiro Já foi sacrificado Que é Jesus Cristo Para que você Sinta-se amparado Feliz Ciente Do que Deus Tem para fazer Na tua vida Está recebendo aí Está entendendo A mensagem do céu Pois é do céu Essa mensagem E Deus te ama De uma maneira Extraordinária E hoje O Senhor Quer dizer para você Não importa O que você já fez É passado Não importa O que você está sentindo Eu sei O que tu sentes Eu sei Que tu precisas Ouvir A declaração De amor Desse Deus tremendo Vamos falar De amor Adri Paiva Diteita Deus Eu estava falando Ontem com isso Pois é O inimigo Quer que você Pense que não É perdoado Para que você Pare de orar Para que você Se sinta indigno E pare De adorar Você as vezes Pensa Será que Deus Está recebendo Meu louvor Será que ele Vê as minhas lágrimas Ele escuta Minha voz E hoje Ele está dizendo Sim Sim Eu escuto a tua voz Eu vejo as tuas lágrimas Eu te amo Diz Jesus 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 está dizendo Para você hoje Eu te amo Será que a cruz Será que a cruz Não é suficiente Para provar Que eu te amo Se fosse para falar De um grande amor Falaria de Jesus O meu Senhor Fale dele Que aos poucos Foi até o fim Por mim Lá na cruz Suportando tanta dor Já cansado De andar Pela cidade Carregando A sua pesada cruz Eu jamais vi Tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim Eis o alfa O ômega Princípio e fim Cordeiro santo Imaculado Sem mancha Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim Eis o alfa O ômega Princípio e fim Como ser humano Jesus sente o sede Mas como Deus Ele é a guarda-vida Como ser humano Jesus sente o fome Mas como Deus Ele é o pão da vida Como o homem Jesus era o Cordeiro Mas como Deus Ele é o leão Eu jamais Vi tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro santo Imaculado Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim A interceder por mim Eis o alfa O ômega Princípio e fim Cordeiro santo Cordeiro santo Imaculado Sem mancha Sem mancha E sem pecado E sem pecado Estás no céu A interceder por mim És o alfa És o alfa O ômega Princípio e fim Amém A interceder por mim Assim que ouve Você tem vivido assim Tem sempre uma muralha em sua frente Deserto, mar vermelho, sol ardente Gigantes filisteiros te afrontando Você tem vivido assim Na cova tem leões te esperando Tem sempre um alguém te acusando E aquecendo a fornalha para te lançar Mas quem pensa que você está sozinho se enganou O Deus que você serve nunca te abandonou Ele cuida de você com carinho, com ternura e com amor Se tem fornalha, Deus está presente O anjo com a gente vai Se tem muralha, o Senhor ordena O crente grita e ela cai O mar vermelho que está na frente Com certeza vai se abrir Se tem leões na cova te esperando Pode ter certeza, não vão te destruir Você tem vivido assim Na cova tem leões te esperando Tem sempre um alguém te acusando E aquecendo a fornalha para te lançar Mas quem pensa que você está sozinho se enganou O Deus que você serve nunca te abandonou Ele cuida de você com carinho, com ternura e com amor Se tem fornalha, Deus está presente O anjo com a gente vai Se tem muralha, o Senhor ordena O crente grita e ela cai O mar vermelho que está na frente Com certeza vai se abrir Se tem leões na cova te esperando Pode ter certeza, não vão te destruir Se tem fornalha, Deus está presente O anjo com a gente vai Se tem muralha, o Senhor ordena O crente grita e ela cai O mar vermelho que está presente O mar vermelho que está na frente Com certeza vai se abrir Se tem leões na cova te esperando Pode ter certeza, não vão te destruir Não vão te destruir Muito bem, quero agradecer com carinho A querida irmã Elza Rezende Deus te abençoe, Elza, poderosamente No nome de Jesus Preste atenção na palavra agora De Deus para o seu coração Essa palavra está em Apocalipse Capítulo 3, versículo 21 Ao vencedor darei o direito De sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci E sentei-me com meu Pai Em seu trono Você veja aqui que Jesus está falando aqui Que O que ele recebeu do Pai Ele quer nos dar É forte isso, né? O que ele recebeu do Pai Ele quer nos dar O direito de sentar-se ao lado do grande rei Nós vamos trazer uma rápida palavra E vamos fazer o ato profético E nesse ato profético Nós vamos profetizar Eu e a pastora daqui E você daí Profetizar as bênçãos de Deus Para a sua vida Profetizar as coisas grandes Que Deus tem para fazer Você viu que Deus disse o quê? Você prestou atenção na palavra? Presta atenção Ele disse Ao vencedor darei o direito De sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci E sentei-me com meu Pai Ele vai dar o direito a quem? Ao vencedor Pastor, que vencedor é esse? É o vencedor que vence o desânimo Que vence a falta de fé É É o vencedor que não para Não para de crer Não desiste Continua na peleja Continua firme Continua acreditando Continua dizendo que Deus é Deus É o vencedor que diz Aconteça o que aconteceu Meu Deus é Deus E acabou-se a conversa E vai firme A palavra de Deus diz Que a fé agrada a Deus E sem ela é impossível agradá-lo Neste ato profético É você abrir a sua boca E usar Daquilo que Deus te deu A paternidade dele para nós O Senhor disse Em 1 Pedro capítulo 2 Que nós somos sacerdócio real Nação santa Povo escolhido Comprado com poderoso Sangue de Jesus Que antes A gente não era povo Não era povo de Deus Mas hoje Nós somos povo de Deus Em Romanos capítulo 5 Vai dizer Se Ele nos deu Jesus Cristo Quando éramos pecadores Não vai nos dar muito mais Estando nós com Ele Então a palavra Ela vai se formando Como uma casa Que vai sendo construída Com fortes alicerces Para que você não desista Daquilo que Deus tem para você Eu quero chamar você agora Para profetizar na sua vida Eu não conheço a sua vida não Tem muitos aqui Que eu nunca nem ouvi falar Alguns que estão ouvindo Pelo aplicativo Que eu não conheço Estão distantes Mas de uma coisa eu sei Que o meu Deus O Deus da pastora Ângela É teu Deus Eu sei também Que Ele te ama tanto Quanto ama nós Eu sei também Que o que Ele faz na minha vida Faz na sua E o que faz na sua Faz na minha Isso eu tenho certeza absoluta Eu sei também Que o nosso Deus Não é um Deus de metades Eu vou te dar aqui Um pedacinho Depois te dou o resto Não Ele é um Deus De coisas grandes Vai recebendo aí Ele está dizendo Que aquele que perseverar Receberá dele O direito De sentar-se no trono Qual é a maior riqueza? Sentar no trono de Deus Ao lado do grande rei Nós precisamos entender Que Deus Ele tem algo extraordinário Para fazer em nossas vidas E Ele quer fazer Ele deseja fazer E hoje Nesse momento Você não veio aqui A toa Você não chegou aqui Por acaso não Para você Pode estar sendo Mais um canal Do Youtube Com mais um pastor Com mais uma pastora Não, não Não é por isso não Muito bem Jane Deus é Deus de obra completa Você não está aqui Por acaso Deus te trouxe aqui Para ouvir essa palavra Para tomar posse Dessa vitória Que Ele está te dando Hoje Para profetizar Aquilo que o teu coração Tem desejado E que não tem acontecido Mas tu continuas desejando Para profetizar Até os sonhos Que já morreram Que deixaram de ser Alimentados Pela tua fé Deus te trouxe aqui Para isso Oh glória Ele vai fazer A nossa oração Agora vai ser Uma oração Que você vai Receber ela E dizer assim Eu sei Senhor Que a tua palavra Diz que aqueles Que confiam em ti O Senhor Realiza o desejo Dos seus corações Amém E quer saber mais Não pense Que é um caso Difícil Que é uma situação Complicada Que é uma situação Que você não dá conta Você não dá mesmo não Nem eu Mas ele dá Ele resolve Todas as coisas E hoje Nós vamos aqui Fazer esse ato profético Numa oração Dizendo que Deus Vai resolver Eu creio Pega o seu azeite Nós vamos fazer Esse ato profético Com as mãos ungidas Orar pela cura Porque tem gente aqui Que está pedindo a Deus Somente a cura Tem gente dizendo Deus me cure E o resto Está tudo bem E Deus vai curar E Deus vai dar E presta atenção Você está em casa Estou pastor Pois bem Você quer a casa Essa casa aí Que você está Que você quer Ela para você Tu vai fazer Igual a gente Fez lá na Espanha Na casa do irmão Léo Tu vai colocar As mãos nessa casa Glória a Deus Na hora da oração Tu bota a mão na parede Assim Para profetizar Que ela será Tua Pastor Não estou dando conta Nem paga o aluguel Deus quer saber disso Por acaso Ele vai fazer você Parar de pagar o aluguel Mas não é porque Você vai ficar devendo Não é porque Você vai ser dona Deste lugar Aleluia Ele vai te dar Como pastor Ele me pergunta Eu também não sei não Mas eu sei que ele faz Porque ele fez na minha vida Hoje a Igreja Pão da Vida Cede É um sonho Que Deus fez realizar Como um milagre Extraordinário Assim Mirabolante Que ninguém Todo mundo ficou pensando Só Deus Só Ele E assim pastor Eu quero deixar aqui Para testificar A fé dos irmãos A petição De alguns irmãos Nesta manhã Quando o pastor Iniciou Já A palavra O Senhor me deu uma visão Sabe aquela Quando a gente Criança quando desenha casinha Ela é assim né Só aquele quadradinho E assim né O Senhor me deu uma visão Com muitas casinhas Muitas casinhas passando Assim como se fosse Sabe um filme Com várias casinhas Daquele modelo E o Senhor me fez entender Que era Entregando Sabe O sonho Da casa própria Em que sentido irmã A primeira casa Eita Deus Porque as vezes a gente A gente pede a Deus Para mudar de casa As vezes para fazer uma reforma As vezes para sair daquele lugar Mas o Senhor Me deu esta visão Me dando este entendimento Que era Para muitas pessoas A casa própria Aquela primeira casa Aquele sonho Igual quando a criança Desenha A primeira casinha Então é só a primeira casa Vai ser um sonho realizado Por mais impossível Que você veja Porque como o pastor falou Não tem recurso Não tem de onde tirar Não tem com quem contar Mas você lembra Que você conta É com o poder Extraordinário Do Deus Que é grande E que sabe fazer Receba no teu coração Creia Porque você vai entrar Na sua casinha Você vai estar lá Contemplando o lugar Que o Senhor Preparou para você Sim Você vai fazer Muitos cultos De ação de graça Vai louvar ao Senhor E entender Que Ele nunca Deixou De ouvir Aquela oração Que você tanto pediu Senhor eu creio Um dia Pois é Esse dia Chegou Em nome de Jesus Porque tem gente Que passa tanto tempo E deixa até de orar Acha que não vai acontecer Acha que Deus não está ouvindo Ou que isso não é para ela Deus é grande Ele ama abençoar os seus filhos É para É só provisão É para tirar do sufoco mesmo Para tirar aquela angústia Porque tem gente que Senhor isso aqui Me mata todos os meses Eu fico angustiado Porque a gente tem que pagar aluguel Eu já estou pensando no mês que vem É O aluguel come no prato Junto com a gente Mael Mesquita Botou meu Deus Eu quero comprar um terreno É um sítio é Que Ele vai te dar a casa Vai ser agora Vamos para o ato profético irmãos E daqui a pouco acompanhe O possio de Jacó No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Se você está em Mossoró Vá lá para a igreja Marque presença É 21 dias Hoje é o segundo dia Igreja Pão da Vida Na rua Filipe Camarão É uma rua do aeroporto Ali vizinho o correio Hã? Chegou a hora? Chegou Vamos lá então? Pois é Tem gente que pediu condomínio Jesus estou entendendo Uma de casinha é um condomínio Então Deus sabe falar com seus filhos É Vamos lá Glória ao nome de Jesus Chegou a hora de você exercer a sua fé E nós vamos Como na campanha Que começamos ontem Rompendo em fé Profetizando aqui O que vai acontecer A irmã Sirene Sirene Veríssimo Eu sonho tanto com minha casa Ele vai te dar A irmã Helena colocou Meu sonho é minha casa própria Cheguei na hora certa Então pega para você Irmã Helena Toma posse Crê na providência de Deus Um sonho realizado No Senhor Para a sua vida Para a sua família Amém Vamos orar Pegue seu azeite Vamos começar orando pelo azeite Na hora da oração A gente vai profetizar Pegue seu azeite agora Mas se você não tem o azeite Não se preocupe não Você vai profetizar Sabem? Você não precisa Não Eu não tenho o azeite Não vou profetizar Vai Você vai profetizar No nome de Jesus Pai Santo Deus amado Deus querido Deus poderoso Deus que realiza sonhos Consagramos ao Senhor Este azeite santo Símbolo do teu sangue Do teu santo espírito E pedimos Paizinho Que o Senhor Estenda tua mão santa agora Sobre o azeite Que está em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Deus É papai Tu és Deus grande Deus poderoso Estende a tua mão E derrama O teu poder Deus O teu poder Para curar Para repreender Todo mal O teu poder Transformador O teu poder Protetivo Deus Deus Eu peço A tua bênção Para todos os Dizimistas E ofertantes Desta obra Para todos Que são patrocinadores Todos que tem votos E propósitos Todos que amam Esta obra Por entender Que é uma obra Do teu coração Eu peço Que o Senhor Abre as portas E os abençoe E abençoe Esta oração Que nós vamos fazer Profetizando Profetizando A cura Profetizando A bênção Em todas as áreas Da vida Dos teus filhos E filhas Porque é para A glória Do teu santo nome Para louvor Do teu santo nome Para que o teu nome Seja Senhor Glorificado Que o nome do Pai Seja glorificado Igreja Do Senhor Jesus Igreja Santa Comprada com Sangue do Cordeiro Nós profetizamos Agora a cura Comece a profetizar Também Abre a tua boca Eu profetizo Mas a pastora Ângela Cura Para toda a enfermidade Cura do câncer Da AIDS Cura da depressão Da ansiedade Cura dos problemas Cardíacos Cura dos rins Do fígado Do pâncreas Cura das dores Eu profetizo Na tua vida Aquilo que você Está profetizando Agora Eu profetizo Que Deus Vai atender A tua fé A tua determinação Porque você Está agora Profetizando Em nome de Jesus Pedindo a Deus Que seja realidade O que está saindo Da minha E da tua boca E da boca Da pastora Ângela Que você alcance Tudo aquilo Que você está Pedindo a Deus Aleluia É na autoridade Do nome de Jesus Cristo O poder do sangue Poderoso De Jesus Está profetizado Agora Que o desejo Do teu coração O que está passando Em tua mente Nos teus pensamentos Será realidade Muito em breve Você vai estar Comemorando Agradecendo Esse testemunho Forte em sua vida É para que o nome De Jesus Seja glorificado Portas serão Abertas Vai haver Dinheiro Nas contas Você que antes Pegava emprestado Vai ter para emprestar Está ouvindo O que eu estou dizendo Você que ficava Ligando para tudo Que é agiota Você que ficava Tentando comprar E teu nome Não é aprovado Eu profetei Isso no nome De Jesus Que nem Nem a prazo Você vai comprar Deus vai te dar Para você comprar Para você desfrutar Para você viver A plenitude Do Espírito Santo Na vida espiritual E ser abençoado Na sua vida financeira Na sua vida material Na sua vida familiar Receba agora a benção O que você está profetizando Está subindo direto Ao trono de Deus E eu já posso ver Pelos olhos da fé Jesus Cristo Assinando embaixo Dizendo Vai se realizar E quando ele determina Está determinado Em nome de Jesus Receba agora Este ato profético Na sua vida Como ato De confirmação Daquilo que você Vem pedindo a Deus Do que você está pedindo Agora Que Deus vai realizar Para a glória E louvor Do santo nome dele É para a glória E louvor Do santo nome dele Em nome de Jesus Amém Amém Recebe igreja Oh glória Recebe Eu recebo Estou toda arrepiado Que eu recebo Até o tutano Eu creio No poder de Deus Poder absoluto Do Senhor Querida irmã Paula Pinheiro Ela está dizendo Que mandarei Minha oferta Por pix Peço oração Por uma prima Que está com vício De jogo Sei que Deus vai libertar Eu creio Em nome de Jesus Sou grato a Deus Por existir A pão da vida Sou ofertante Fiel E dizimista Fiel Na minha igreja Por uma benção alcançada Amo vocês Paula Pinheiro Deus abençoe você Poderosamente Em nome de Jesus Deus abençoe Rose Antônio Deus te abençoe Cida Arrute Eu creio tanto Que já estou agradecendo Ao Senhor Pelos Pelos feitos Na minha vida Muito bem Cida É isso aí Queridos amados Vamos para o Pocinho de Jacó Você vai acompanhar A campanha Rompendo em Fé Hoje é o segundo dia Mas você Acompanha no canal Igreja Pão da Vida Mossoró Igreja Pão da Vida Mossoró Cadê as moderadoras Para colocar aí Para os irmãos Entrar ao canal Igreja Pão da Vida Mossoró Para vocês se inscreverem E estarem conosco aí Nesta campanha De 21 dias Hoje é o segundo dia Rompendo em Fé Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre a vida Do povo de Deus Hoje e sempre Amém Amém Pense Sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Oi Josi Querida Giselda É Fátima E Jeane A irmã Maria José Lilian Do Silene Todos os moderadores Maria das Dores Querida Rosimeire Jandira Regiele Oi Márcia Vamos declarar que Jesus é Lindo Obrigado Moderadoras Jand Silva é eficiente Já botou na hora O canal da Igreja Pão da Vida Mossoró A gente se encontra daqui a pouco Lá na outra live No canal Pão da Vida Mossoró Fiquem na paz Deus abençoe Um beijo carinhoso Um abraço Cheio do Espírito Santo Para as nossas ovelhinhas Para os cordeirinhos Que são de Jesus E que nós tomamos conta Que oramos E intercedemos por vocês Inscreva-se aqui no canal Não deixe de se inscrever Dê o seu like Deus abençoe A todos que entram Dando like Obrigado É Muito bem A palavra de hoje Romanos capítulo 8 Versículo 14 Essa palavra foi postada No Facebook Da irmã Taciana Câncio Ela tem feito algo Que eu quero recomendar Os irmãos que façam também Ela e outras irmãs E outros irmãos Todo dia posta No seu Facebook Uma palavra Eu vejo todo dia E curto todo dia E essa palavra Me alimenta É um lanchinho De Jesus Para nós E nós devemos Fazer isso também Nas nossas redes sociais Postar a palavra De Deus A palavra de hoje Vindo da parte De Deus Através da irmã Taciana Câncio É Romanos 8 14 Que diz Pois todos os que são Guiados Pelo Espírito De Deus Esses são Filhos de Deus Que diferença Tremenda tem Os que são Guiados pelo Espírito Pelo Espírito Santo Pelo Espírito de Deus Ser guiado Pelo Espírito de Deus É como se você Tivesse uma iluminação Suficiente Em todos os caminhos Da sua vida É como se você Percorresse As estradas Da vida Sabendo Onde está pisando É como se Seus olhos Estivessem abertos Para todo o terreno Que você vai pisar E compreenda Como terreno Situações da vida Situações da vida Que nós Crentes Vivemos E que o mundo vive Mas a palavra de Deus Vai nos dizer Que aí você Compreenderá A diferença Que existe Entre o que serve E o que não serve A Deus O que serve A Deus Ele tem um olhar De águia Sobre as situações Da vida E ele olha aquilo De uma ótica Vencedora O pessimismo Não faz parte Dos seus dias Porque ele crê Que o Deus Que ele serve Que ela serve É quem vai resolver Todas as coisas Isso é maravilhoso Meus irmãos Quando nós temos A direção de Deus Através do Santo Espírito Para tomar as decisões Na vida Quando você toma Uma decisão Na sua vida Na palavra de Deus Você toma essa decisão E você fica tranquilo Mesmo que aos olhos De outras pessoas Lhe pareça mal As pessoas podem dizer Que você está errado Mas você guiado Pelo Espírito Sabe que está certo Certa vez Perguntaram Para o presidente John Kennedy Dos Estados Unidos Ele tinha sido Deputado Senador Governador E agora Era presidente Dos Estados Unidos E essa expressão E essa expressão dele Ficou célebre Perguntaram para ele Qual o segredo De tanto sucesso Na sua vida Ele disse Eu não sei Eu não sei o segredo Do sucesso Eu sei o segredo Do fracasso E aquele repórter Do The New York Times Perguntou Então me diga Qual é o segredo Do fracasso E o presidente John Kennedy Disse O segredo Do fracasso É você tentar Agradar Todo mundo Na verdade Ele estava ali Pregando a palavra De Deus Era Ele estava sendo Usado Para falar Aquilo que a Bíblia Diz Quem é amigo Do mundo É inimigo De Deus E quem é inimigo De Deus É um fracassado Então quando você É guiado Pelo Espírito Santo Todas as decisões Que você vai tomar São apoiadas Na palavra Nós temos As leis Do nosso país Uma constituição Federal Que você Examina ela Para tomar Tem um código penal Tem um código civil Tem um código Trabalhista As leis E nós Crentes Nós temos A palavra Quando nós temos Alguma coisa Para resolver É aqui Deixa eu ver O que é que Deus diz Deixa eu pesquisar Ah sim Deus está falando Pronto É isso aí Aqui é o código De conduta Do crente É os preceitos Os ensinamentos Os mandamentos A Bíblia nos ensina A fazer aquilo Que agrada a Deus Então fazer o que Agrada a Deus Nem sempre Vai agradar as pessoas Porque cada cabeça É uma sentença Cada cabeça É um pensamento Diverso Então não se incomode Com o que os outros Vão dizer A respeito de você Faça aquilo Que Deus manda você Fazer E isso basta Gigantes Vão se levantar Na sua vida Sempre O crente Ele nunca vai Parar de lutar Pode colocar isso Na sua cabeça O crente Nunca vai Parar de lutar Sempre vai ter lutas Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Que nós somos Vencedores Em Cristo Jesus E como é que eu Vou ser vencedor Como é que você Vai ser uma vencedora Minha irmã Minha irmã Como é que você Vai ser um vencedor Se não tem luta Que vencedor é esse Que não vence batalha Vencedores São aqueles Que vencem batalhas É uma luta Antes de entrar No culto do lado E hoje Eu estava com esse olho Aqui Ardendo Entrou um cisco Não sei o que foi Estava ardendo aqui Demais Olha como ele está vermelho Eu trouxe para cá Uma garrafa de água gelada Está aqui E falei Deus Nem que eu tenha Que ficar lavando o olho De 10 em 10 minutos Com água gelada Mas eu vou fazer O culto no lar Eu poderia não ter feito Mas eu estaria cedendo Ao que o mundo quer Ao que o inimigo quer Parar a obra Mas eu estou aqui Meu olho já está bom Estou fazendo a obra Quando você sofre Uma afronta Seja ela qual foi E você luta contra ela Você vai vencê-la Você vai vencer essa luta Recebe aí Diga Eu Em Cristo Vou vencer Esta luta As batalhas Elas existem Para Condencorar Os vencedores E vencedoras O que é condencorar? Você já viu Aquele generais de exército Cheio de estrela Cheio de um bocado De quadrinho Cada quadrinho Daquele Representa uma vitória Que ele teve Então Cada batalha Que você vence Em Cristo Você está sendo Condencorado No mundo espiritual Vai sempre Existir lutas E essa luta Que você enfrenta Agora Eu estou dizendo Essa luta Mas pode ser muitas Tem pessoas Que estão enfrentando Várias lutas Em várias áreas De sua vida Tem pessoas Como outro dia Aconselhei uma irmã Que ela disse Eu não sei O que está acontecendo Eu não sei Porque Meu marido Está Me dando trabalho Meu filho Está me dando trabalho E agora Estou enfrentando Problemas Dentro da igreja Com as irmãs Do ciclo de oração Eu falei Parabéns Irmã Parabéns Pastor Digo sim Parabéns Parabéns Para você Minha irmã Porque quando Deus permite Lutas de todos os lados É porque Ele sabe Que você tem A capacidade de vencer Que a tua fé É suficiente Para crer Que Ele vai te dar Vitória em tudo E que tudo Vai cair por terra Receba igreja Vai cair Tudo por terra Você pode até Ter medo É natural Mas você sabe Que vai vencer Não sabe Olha aqui Olha aqui a palavra Eita Deus Me deu a palavra Aqui agora Preste atenção Deus Ele não dá Nada a ninguém Que você não possa vencer Você sabia disso? Você sabia que As lutas que você passa É Deus dizendo para você Que tu vai vencer? Segunda crônicas Capítulo 20 A palavra diz A partir do versículo 1 E sucedeu que Depois disso Os filhos de Moab Os filhos de Amon E com ele Alguns outros Das montanhas É das montanhas Que eram os Amonitas Vieram a peleja Contra Josafá Você está vendo A rumo de inimigo? Então vieram alguns Que deram aviso A Josafá Dizendo Vem contra ti Uma grande multidão Da além do mar Da Síria E eis que já estão Em Azazão Tamar Que é em Gedi Que a palavra diz Então Josafá temeu E pôs-se a buscar o Senhor E apregou o jejum Em toda Judá O que foi que aconteceu aqui? Muitos se reuniram Contra Josafá Eram muitos problemas Você está enfrentando Muitas lutas? Parabéns Porque não será Só uma vitória Serão várias vitórias Será uma sucessão De vitórias E recebe essa palavra Do teu coração hoje Ah, tem dívidas Tem enfermidade Tem marido dando trabalho Tem filho dando trabalho Até na igreja Meu Deus O que é que está acontecendo? Não, não está acontecendo nada É porque Deus está permitindo Que venha a luta De todo canto Porque quando vem a luta De todo canto A palavra diz o que? O Senhor vai sair A batalha Sabe o que é que conta Aqui em 2 Cronicas 20? Que Josafá Reuniu o exército E colocou Os músicos Os levitas Para adorar a Deus Na frente dos soldados armados Eita glória A palavra A palavra diz Os levitas vão morrer Os levitas vão morrer Essa adoração Esses adoradores vão morrer Ele diz Não se preocupe Estou na direção Não se preocupe Eu estou na direção Diga Eu estou na direção Eu estou recebendo Uma palavra de direção De Deus Para a minha vida agora Deus está dizendo Somente adore Aleluia Deus está dizendo Somente adore Só adore Ele mandou Josafá adorar E Josafá Saiu cantando Com aqueles homens Marchando E Deus ainda disse Vá pela ladeira De Seí Deus mandou Subir a ladeira Deus deu A estratégia da vitória E Deus está hoje Te dando a estratégia Da vitória Somente adore Porque o Senhor Está dizendo A vitória é tua Só adore Ao general de exército Ao rei dos reis Ao senhor dos senhores Aquele que tudo pode Aquele que manda No mundo inteiro Aquele que nada Desobedece a sua voz Aquele que determina E acontece Somente adore Só adore Quando o adorador Chega no campo de batalha Tem diferença Eita glória Tem diferença irmão Irmão Quando o adorador Chega A adoradora Chega Tem diferença Porque quem não adora Se desespera E chora Quem adora Também chora Mas não é de desespero Não É sabendo que o seu Deus Vai entrar na batalha Aleluia Você sabe Que Deus está nessa batalha Não sabe? Você sabe Você sabe Que às vezes Deus deixa o inimigo Achar que vai ganhar Não sabe? É Às vezes Deus deixa o inimigo Pensar que vai ganhar Que vai te derrotar A Bíblia diz Que Deus Fica rindo Deles Tão bobinhos Pensando que vai derrotar Minha filha Oh meu Deus Esse texto é bobinho demais É assim que Deus Fica Rindo A Bíblia diz Que Deus Sorri Daqueles que Pensam que vão Derrotar seus filhos Mas não vai não Ah vai não Essa palavra Hoje é uma Tranquilidade De Deus Para o teu coração É Deus dizendo assim Só adore E fique na minha presença Porque esta peleja Não é tua É minha Diz o Senhor Eita glória Deus está dizendo O gigante Quanto maior ele for Maior vai ser a queda Vai ser uma poeira De bofo no chão Menino Olha o poeirão subindo Olha o poeirão subindo E todo mundo olhando E dizendo Como é que pode? Pois é E você dizendo É Eu não posso Mas ele pode O gigante vai cair Meu irmão Vai cair Os inimigos vão se confundir Sabe o que Deus fez? Botou os inimigos de Josafá Uns para matar os outros Eles entraram em briga Em confusão A Bíblia vai dizer Que eles olharam para o outro E pensavam que eram inimigos E começaram a se matar Quando Josafá chegou lá Já estava todo mundo derrotado Ei Quando você menos esperar Já vai estar tudo resolvido Eita glória Deus está dizendo Quando você menos esperar Já vai estar tudo resolvido Você vai receber Somente a boa notícia Receba Recebe Coloca no teu coração E disse É para mim Esta palavra Esta manhã É Deus falando No meu coração É Deus dizendo Que está nesta peleja É Deus dizendo Esta peleja Não é tua Senão minha Ficar aí parado E contemplar A vitória do Senhor Oh aleluia Oh glória A Deus Eita Deus É forte Deus está dizendo Assim Tu está pensando Eles estão pensando Que já ganharam Eita Vai ter confusão lá Vai ter confusão lá Ei Recebe Vai ter confusão lá No arraial do inimigo Vai ter confusão Eles vão se matar Eles vão contribuir Para que teu sonho Se realize Para que a tua vitória Chegue Oh lá Canta lá De canta Ela arrasa Deus está dizendo Assim Sou eu que faço Eu crio bem Crio mal Eu trago a luz E as trevas Sou eu o Senhor Que faço todas Essas coisas Isaías 45 7 Deus está dizendo Sou eu que estou No controle da situação Descansa Eita glória E Josafá Saiu cantando Pá Eus todo mundo louvando Vamos louvar Vamos Israel Glorifique a Deus E todo mundo dizendo Como é que marcha Para a guerra Desse jeito Levando harpa Levando violão Levando tamborim Que negócio é esse Levando pandeiro Como é que pode Vai para a guerra Com arruma de inimigo Contra arruma de inimigo Descantando Louvando Eita Essa formação aí Quem mandou fazer Foi Deus Foi Deus que diz Faz assim Do jeito que eu estou mandando Adora 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 E recebe 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 O que eu vou fazer Ei Quando tu pensa Que vai chegar No campo de batalha Deus já está lá Faz tempo Eita glória Ele já está lá Faz tempo Ele não se atrasa não Foi o que ele disse Para Davi Ele disse Davi Quando Quando você Ver O balançar Da copa Das árvores E o estrondo Pode ir que eu já Parti na frente E Davi Ficou olhando Para cima E todo mundo Preocupado Os príncipes Filisteus Tinham se reunidos Todos contra Davi Queriam acabar Com Davi Queriam matar Davi Destruir Israel E Davi Olhando para cima Tu vai ficar assim E as pessoas Aqui do lado O que é que ela está fazendo O que é que ela está fazendo O que é que O perigo está na frente Está olhando para os lados Você E quando te perguntaram Por que você está fazendo isso Eu falei Estou esperando Balançar das copas Das árvores Eita glória Estou só esperando Balançar E vou escutar O que O estrondo O galopar Do exército Do Senhor Que vai partir Na frente Eita glória Deus está dizendo Vai na retaguarda Vai orando Vai orando Vai glorificando Vai dando glória Porque eu já Parti na frente Eita glória Quando os inimigos Se reúnem Vocês pensam Que vai lhe derrotar Vai não Vai se confundir Vão brigar Vão entrar em contenda Vão apartar Um dos outros Porque Deus Faz o que A palavra Diz que Deus Coloca um espírito De confusão No meio Daqueles que querem Te destruir Deus fere Com espada Aqueles que querem Te destruir Estão se ajuntando Pensando Em destruir Vão ser destruídos Deus fere Deus mata macumbeiro Feiticeiro Deus mata Quem trabalha Contra você Ele fere Está escrito na palavra Eu tomo posse Do que está escrito Está recebendo aí Pois é Tu não vai ser Convidado não Para a vitória Do inimigo não O inimigo vai ficar Sabendo que quem Venceu foi você Eita glória Vai chegar a hora Em que ele vai Ficar sabendo Ele não Eles Que são muitos Vão ficar sabendo Que você foi o vencedor Por quê? Porque você estava E está na direção Louvando Adorando Glorificando O nome daquele Que vive Que reina Para todos Sempre Amém Amém Vamos trazer O gigante Vai cair Agora Já caiu Eita O Senhor já falou Que está contigo Essa batalha Você não tem que temer Essa batalha Pois maior É o Deus Que está contigo Sinta Sinta esse hino Aí O Senhor te faz vencer Se estás diante Do gigante Eita Deus grande E não sabes mais O que fazer É Deus Pegue Uma pedrinha E uma funda Sua adoração Sua oração A pedrinha afunda O gigante Vai cair O gigante Vai ter que cair Eita O inimigo Vai ter que fugir Ele não vai Resistir Sua força Vem no braço Do Senhor Pra essa guerra Já te corrompou Então você é mais Que vencedor Você é mais Que vencedor Se estás diante Do gigante É Deus E não sabes mais O que fazer Tá entendendo, né? É Deus Uma pedrinha E uma funda Choque em nome Do Senhor E o gigante Vai cair O gigante Vai ter que cair O inimigo Vai ter que fugir Ele não vai Resistir Vai não Vai não Vai não Vai não Eita glória Recebe Em nome De Jesus Então você É mais Que vencedor O gigante Vai cair O inimigo Vai ter que cair Ele não Vai resistir Sua força Vem do braço Do braço Do Senhor Ele diz Eu te ajudo Eu te sustento Com a minha destra Vitoriosa Então você É mais Que vencedor Então você É mais Que vencedor É mais Que vencedor Eita crente Mais Que vencedor Que Deus Tremendo Vamos trazer Mais um conselho Em áudio Boa tarde A parte do Senhor Eu gostaria De pedir Um conselho Ou uma palavra Ao pastor Chico Chagas Porque eu já Acompanho O culto No lar Todos os dias Moro em Palmas Tocantins Aqui não tem A igreja Pão da vida Ainda Vai ter É o seguinte Eu vou ver Se eu consigo Resumir Aqui Eu Do mês De abril Pra cá Eu vou Passando Muita Tribulação É doença É conflito Dentro de casa É brigas É muita Bebedeira Porque meu esposo Bebe Meu filho Bebe E assim É muita Tribulação Só eu Sou evangélica Então assim Chega o final De semana Meu esposo Faz farda Entrou de casa E junta Aquele tanto de gente Começa a beber E assim As coisas Vêm sempre Dando errado Principalmente Pra mim Porque É eu que estou Depressiva É eu que estou Com ansiedade Né Sofro de cimento Pânico Eu tenho um medo Excessivo E Doenças Eu tenho um problema Eu tive um problema De estômago Muito sério É Fico com muito medo De morrer Agora Eu vou ter que Passar por uma cirurgia Porque estou com Problema Na tireoide Dois nódulos Crescendo A tireoide Vai ter que ser Tirada Né Então Eu vou fazer a cirurgia Já está marcada Agora Para dia 14 De março E assim Está na misericórdia De Deus Porque é uma cirurgia Particular Né Ficou quase 10 mil reais Não tem esse dinheiro Porque até Meu trabalho Eu perdi Né Eu tive que sair De serviço Do trabalho E assim É uma coisa Se levantando Atrás da outra E Eu fico olhando Assim É como se fosse Caísse só Em cima de mim Né Eu que vivo Doente Eu que vivo Perturbada Mentalmente Eu que vivo Angustiada E assim Ultimamente Eu venho sonhando Com muitos sonhos Sonhos com cobra Sonho É Com cobra Caindo em cima Da minha cama Com vançando em mim Com sapo Pulando em mim É Com cobra Na rua Da minha casa Com muita água Muita gente Estranha Assim E ultimamente Eu sonhei Com uma mulher E essa mulher Dizia que eu estava Morrendo E ninguém Estava percebendo E essa mulher Era tipo Uma mulher Espírita Né E ela E de repente Tinham outras pessoas Perto de mim Que diziam ser Espírito Reencarnado Se fazendo De cheia De pessoa Né Pra ficar Perto de mim E assim Era muito Tribulação E eu Tem hora Que eu Penso Que eu Não vou Aguentar Que eu Vou ficar É Sei lá Desequilibrada Porque Tem hora Que eu Penso Que eu Vou enlouquecer É muita Confusão Dentro da minha casa Na minha casa Tem uma coisa Assim Que é um Levante De uma briga Meu esposo E meu filho Brigam demais 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 Eles brigam Até pela cadeira Eles brigam Um lugar Pra sentar Eles brigam Uma rede Pra deitar Eles brigam E eles brigam Um dia e noite Eu tenho Três filhos Tiago De 22 anos Felipe De 18 E Ana Júlia De 5 E a Relação Entre meu esposo E Tiago É bem Complicada Que é o mais velho Eles brigam Por tudo 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 Eles não parecem Ser pai Filho E nem Filho E pai Porque nenhum Respeito Os uns Outro Meu filho Trata ele De igual Pra igual Não tem aquele Respeito E na minha Criação A gente Foi Eu fui criada Tendo o maior Respeito Pelo meu pai Pela minha mãe Eu chamo meu pai De senhor Minha mãe De senhora E meu filho Eu chamo o pai dele De você De cara E é É muita coisa Sabe E eu Não Vai ser muito Pequeno aqui O áudio Pra eu poder dizer Descrever Tudo Tudo Que se passa Então assim Eu queria uma palavra Um conselho Às vezes me dá vontade De largar tudo Tudo Pegar a minha mala E sair E sair Porque é Muita Perturbação Tem dia Que eu tô Na Na misericórdia De Deus Sem Sem aguentar Muita coisa Sabe Tem dia Que eu pudesse Não ouvir A voz De ninguém Eu não Ouviria Mas ao mesmo tempo Eu tenho que ser forte Porque eu tenho uma filha De cinco anos E é isso Pastor Eu Eu assisto O culto Todos os dias Eu Gosto muito Da tua pregação O senhor Fala sempre A verdade Eu me considero Uma pessoa Uma Pão da vida À distância Amém Eu queria te pedir Uma palavra Um conselho Não sei Uma saída Eu oro a Deus Todos os dias E peço a Deus Pra mudar Minha situação Pra mudar A situação Da minha casa Mas Eu não vejo A mudança Parece que Ele que se levanta Mesmo E eu Estou com muito medo Da cirurgia Ter uma filha Pequena Tenho medo De ter complicação Tenho medo De Enfim É isso Queria que o senhor Me desse uma palavra Fica na paz E que Deus continue Abençoando vocês Amém Minha amada Nós vamos estar orando por você Pela sua casa Pela sua família É A mulher A responsabilidade da mulher É muito grande É muito grande Todo mundo pensa Que o marido É quem carrega As coisas É não É a mulher A responsabilidade da mulher É tão grande Que até pra Gerar a vida Ela que armazena Dentro dela Por nove meses Aquela criança É muito grande A responsabilidade da mulher A mulher Ela tem que amar O esposo Amar os filhos Se preocupar com o esposo Com os filhos Com a casa Com ela Meu Deus do céu É uma carga Muito pesada Sobre a mulher E a palavra de Deus Diz que a mulher Ela é a coluna Você sabe o que é coluna? Coluna é quem sustenta Coluna é quem sustenta É quem dá sustentação Quando você vai derrubar Uma construção Vai demolir uma construção As máquinas que estão demolindo Elas quebram primeiro as colunas Quebrou a coluna Desaba tudo Aí Imagine só Quando o diabo Quer demolir uma família Ele vai começar onde? Na coluna Na mulher No homem O homem também é a coluna Mas a mulher é a coluna mais forte Digamos que a mulher É a coluna mestre Você já viu Aquele espaço grande Que tem aqueles estacionamentos Debaixo de prédio Você vê no centro Uma coluna enorme E do lado Outras colunas Aquela ali é a coluna É a mulher Aquela coluna Que segura mesmo Mas minha amada irmã Eu vou lhe dar aqui Diante da palavra de Deus Uma receita Espiritual Espiritual A palavra de Deus diz que a tua boca Profere palavras de poder Profere palavras de poder Profetize a queda Profetize a queda Doméstica Ela tinha filha Ela tinha filha Ela tinha filhos e filhas O marido O marido era na frente da TV Futebol Ele conhecia todos os jogadores Do Real Madrid Do San Germán Não sei de quem Os times do mundo inteiro Ele sabia quem era O beck avante Quem era o centro avante Quem era o técnico Quem era não sei o que Dos times do Brasil Então ele conhecia tudo Mas ele não conhecia a mulher dele Não conhecia os filhos Quando era noite Chegava o marido do trabalho Os filhos voltavam da escola O marido tomava banho Botava um calção Sentava no sofá Futebol E a mulher Que passou o dia na cozinha Que passou o dia na lavanderia da casa Lavando Os filhos se arrumavam Cada um saia Para encontrar o seu namorado Da sua namorada E ela Sozinha E aí? Você já viu falar Na solidão acompanhada? É Essa solidão, pastora Você está só No meio de muita gente E pior Se sentindo só No meio de pessoas Que você ama Ela começou a passar mal E falou para a família Eu não venho me sentindo bem Eu estou sentindo Umas coisas estranhas Que eu nunca senti Umas fraquezas Ela foi fazer o exame Deu câncer Quando foi um dia Ela chegou lá E Os filhos se arrumando Jantaram Ia saindo Ela diz Hoje não sai ninguém daqui Antes de me ouvir Pegou o controle E ligou a TV Todo mundo vai me escutar Foi todo mundo Estranhando Porque ela nunca tinha agido Com aquela autoridade Com aquela determinação Ela pega os exames E diz Olha Eu estou com câncer E está no estado avançado Então quero dizer Para vocês Que Muito em breve Vocês vão ter que Contratar uma lavadeira Uma cozinheira Alguém para cuidar De vocês Porque O que ela estava Querendo dizer O que vocês precisam Da lavadeira Da cozinheira Da arrumadeira Da casa Você não precisa De uma mãe Nem meu marido Para ser de uma esposa Está precisando de alguém Que supra Suas necessidades Que seja como uma máquina Era isso O recado dela E é como entrou Todo mundo em desespero Mas graças a Deus Ela passou por um processo De químio E ficou curada Glória a Deus Por isso Mas a senhora Está precisando Dessa cirurgia De tireói É uma cirurgia Que não é muito Complicada Mas a gente fala Não é muito complicada Mas não existe cirurgia Que não seja complicada Um amigo meu Aqui de Mossoró Um empresário Aqui da cidade Que é meu amigo Há muitos anos Foi fazer uma cirurgia De vesícula Quase morre Ficou mais de 60 dias Na UTI De vesícula Quando chegou lá Que abriram o homem Descobriram um monte de coisa Estamos ao vivo Né Kátia Entendeu? Então pastor Como é que eu vou fazer? Você vai abrir a boca Que Deus lhe deu E vai profetizar Que esse espírito De contenda Que está rodeando a sua casa Está repreendido No sangue de Jesus Se vai profetizar Que Deus vai abrir Os olhos E o coração Do seu filho Do seu esposo Da sua família Para reconhecer O valor que você tem Como esposa Como mãe Como educadora Como força Como força de trabalho Dentro desta família No meio desta casa Deus lhe deu Deus lhe deu Essa autoridade Para você abrir a boca E profetizar No nome de Jesus Cristo Que vai acontecer Que daqui a pouco Seu marido vai olhar Para você E vai pensar Se eu viver sem essa mulher Vou sofrer demais Se essa mulher sair Da minha vida Vai ser uma luta Muito grande Para mim Eu não sei Se eu suportarei Para conhecer Porque a maioria Das famílias Não reconhece O valor Da mulher A mulher Que é mãe Que é esposa Que é conselheira Muitas vezes É avó É até bisavó Não reconhece A mulher Que precisa De vitamina De medicamentos De alimentação adequada Não As mães Vão envelhecendo E para o filho A mãe é super mãe E o pai É um super pai Tem filho Que acha Que pai não adoece Mãe não adoece Por quê? Porque eles veem Muitas vezes A mãe trabalhando Ali na casa Mas eles não sabem Que muitas vezes A mãe está trabalhando Lutando contra a dor Está sentindo dor Nos ossos Nas mãos Quantas mulheres Não tem com problemas De movimentos Nos dedos Mas estão fazendo ali Por amor Quem impulsiona Elas a fazer É o amor Que ela tem Pelo esposo Pelos filhos Pela família Os filhos Não vê Quando a sua mãe Quando a sua avó Se levanta Toda dolorida Ai meu Deus Hoje eu venci Meu Jesus Chega aqui papai Aí começa A movimentar Esquenta E aí a mãe Que passa aquela Sabe aquele rosto Aquele sorriso De heroína De quem está sempre Vencendo E os filhos E os filhos Não veem Mas ela está Gritando Por socorro Mas os filhos Não veem De repente Acabou-se Mas hoje Mulher Você está recebendo Um recado do céu Para o teu coração Para você usar A autoridade Dada pelo Senhor Jesus Cristo O nosso Deus Ele disse Em meu nome Repreenderão Os demônios Você sabe o que é repreender? Sai Repreender Mandar para longe Sai da minha casa A minha casa Pertence ao Senhor Jesus Cristo Diga A minha família Pertence ao Senhor Jesus Eu repreendo Eu repreendo O diabo Ele é tão sagaz Que as vezes Nós estamos convivendo Debaixo do mesmo teto E no meio Daquela nossa família Tem alguém Que está à beira Do suicídio E ele não quer Que a gente veja Ele não quer Porque ele sabe Que se você vê Você vai para os pés De Jesus E ele sabe Que você ir para os pés De Jesus Tem vitória Ir para os pés De Jesus Tem providência De Deus Então ele quer Te calar Ele quer te cegar Para você não ver Mas hoje Na autoridade Do nome de Jesus Cristo As mulheres Que estão aqui Acompanhando Este culto no lar Vão repreender No nome de Jesus Cristo E vão profetizar Vitória União Quebra de contenda Inimizades Porque nada faz mais Sofrer uma mulher Do que ver O seu filho Brigado com o seu marido Ver um irmão Brigado com o outro Intrigado com o outro Dentro de casa Isso é triste Ver Senta na mesa O momento mais importante Tem uns que não senta Porque fulano está sentado Vou esperar ele terminar de comer Para mim me enxergar Outros sentam Não olham nenhum para o outro É comendo de cabeça baixa Aqui Uma mulher disse a mim Eu estou ficando magra Porque estou perdendo A vontade de comer Pastor Quando eu sento para comer Eu tenho dois filhos Eu tenho dois filhos Que quando um fala O outro pega o prato E sai Eu não aguento ouvir Essa voz Eu perco a vontade De comer Não como Eu falei Repreenda Minha irmã Repreenda Esse espírito De contenda De divisão Dentro do teu lar Tu tens autoridade Deus te deu Uma autoridade Em Cristo Jesus Para você repreender Repreendo Anda nos cômodos Da tua casa Tem o azeite santo Passa nos ombrais Das portas Dos teus filhos Dos quartos Da tua casa Da janela Diga Está blindado Em nome de Jesus Diga Na palavra O Senhor Jesus disse Que determinaria Olha o que ele está dizendo Eu darei ordem Aos meus anjos Para que te guardem Em todos os caminhos Por onde andares Diga para Jesus Quem me deu esses filhos Foi o Senhor Mas eles são teus E eu repreendo Na autoridade Do teu nome Esse espírito De contenda De divisão Esse espírito De enfermidade Esse espírito De tristeza Esse espírito Da morte Eu repreendo E peço Que os teus anjos Se acampem Nesta casa Pois ela te pertence Aí os anjos De Deus Já chegam Arrastam as espadas E o diabo Batem retirada Pelo poder Do sangue precioso Do Cordeiro de Deus Você tem essa autoridade A palavra de Deus Nos alerta Dizendo que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas é contra as potestades Os principados Milhares e milhares De demônios Estão trabalhando Para destruir as famílias Mas tu tens autoridade Para repreender No nome de Jesus E todos eles Batem retirada Repreenda o espírito Do adultério Que está na vida Do teu marido Ou até mesmo Na vida da tua esposa Irmão Já aconselhei mulher Aqui dizendo Eu não sei o que é Que eu faço Porque eu não consigo Ser honesta Pastor Eu traio meu marido Falei Porque o espírito De adultério Está na tua vida Repreenda Essa pomba gira Na vida De quem está Nessa situação Repreenda Pastor O senhor está Dizendo isso O senhor tem certeza Do que está falando Eu Para a glória Do nome de Jesus Para a louvor Do santo O nome dele Eu tenho Porque eu vi A minha família De lacerada Eu me afastei De Jesus E a minha família Estava debaixo De uma grande Maldição De adultério Ainda bem Que era na vida Dos homens As mulheres Eram direita Mas os homens Cada um Tinha filho Com várias mulheres Começando pelos meus Tios Meu pai Meu avô Começando meus filhos E se espalhou E chegou uma hora Que eu não suportava mais Que eu estava Como você A pressão Era tão grande Que eu sofri Um infarto Fulminante Quase morri Mas a palavra De Deus Diz que Todo aquele Que clamar Pelo meu nome Será salvo Aleluia Palavra de Jesus Cristo E eu clamei Senhor Senhor Não aguento mais E na hora Que eu me voltei Para Jesus Cristo E comecei a repreender Comecei a orar Pelos meus filhos Comecei a orar Teve uma época Que meus filhos Estavam todos Separados Não tinha ninguém Junto E olha que eu tenho Doze filhos Eram os homens E as mulheres Separadas E Deus começou Colocou tudo em ordem Eu profetizo Eu A pastora Anja Nós profetizamos Nós profetizamos No nome de Jesus A tua casa Tudo que chega Tudo que chega Profetizamos 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 que Seu gênero Vai deixar de ser Adúltero Cachaceiro Usuário de droga Eu profetizo Que o espírito Da destruição Já bateu E retirada Profetizamos Toma posse Toma posse Na palavra Roupa E fé Para você Vencer Faça isso Pastor Eu vou fazer Só hoje Não Você vai fazer Todo dia É todo dia Sabe o que eu faço Aqui Eu entro aqui Em banheiro Eu entro em quarto Eu entro em tudo Orando Eu entro em tudo Aqui Em banheiro Em todo canto Orando Porque os espíritos Imundos Gostam de se alojar Você conhece Aquele sapo Aquela serpente Aqueles escorpiões Que gostam De lugar escuro Lugar sujo O diabo gosta O diabo vive Nas trevas Ele gosta disso As vezes Você tem um quarto Lá na sua casa Que tem tempo Que você não mexe Tá lá Entra lá Desarruma tudo Joga fora Tudo que você não quer Bota tudo no lixo Não tem pra que Você acumular O que não presta Joga tudo no lixo Tá no escuro Bota uma lâmpada lá Bota uma lâmpada lá E entra orando Eu repreendo Repreendo Em nome de Jesus Todos os espíritos Malignos Que querem se acampar Na minha casa Repreenda a cozinha Tem gente que faz A feira A feira tá pra 15 dias Não dura uma semana Repreenda Repreenda esse espírito Devorador No nome de Jesus Tem gente que ganha bem Quando é no final do mês Fala Mas Peraí O dinheiro já foi embora Já entrei no cartão Já Já entrei no especial Como é que pode isso? Repreenda isso Repreenda no nome de Jesus Use a autoridade Que a tua boca tem Quando profere uma palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Há poder neste nome Há poder no sangue precioso Cordeiro de Deus Repreenda a minha irmã E você vai ver o resultado Eu vi Por que você não vê? Eu vi Sabe o que aconteceu? As minhas filhas Que estavam separadas Meus filhos separados Hoje nós temos Só pastores quatro Na família dos meus filhos Quatro são pastores Você sabe o que é Você estar em casa Chegar uma filha Eu me separei Vim pra cá Foi mesmo? Foi Daí a pouco chega outra Você fala Vixe Repreenda Eu repreendo Quando eu escuto Qualquer coisa Que eu sei Que não vem da parte de Deus Onde está repreendido No sangue de Jesus Porque o que sai Da minha boca tem poder Jesus diz O poder está no que sai Não faz mal O que entra Mas o que sai Ele está dizendo A comida não faz mal É o que sai da tua boca Se for palavra de maldição Maldição terá Se for de bênção Bênção terá Então use a tua boca Para abençoar E você que está aqui No canal pela primeira vez Eu quero pedir a você Que você compre Se você não tem Compre o azeite No supermercado O azeite de oliva Se você quiser Um azeite perfumado Você compra Numa loja Góspel Que vende livros Bíblias Eles vendem o azeite A mirra Porque todos os dias No culto lá Nós consagramos A Deus É um azeite Que simboliza O sangue De Jesus Cristo E simboliza O Espírito Santo Você pega esse azeite Passa na porta Passa no seu carro Passa na moto Do seu filho Seu filho está dormindo Você vem devagarinho Na testinha dele Já tem caso aqui De filhos drogados Há muitos anos Sofrendo E a mãe vai lá E é liberto Passe Está doendo Passe da dor Naquele momento Você está dizendo É a ação de Deus Que eu estou pedindo Sobre esta enfermidade Sobre esta dependência química Sobre tudo isso Está acontecendo Tem uma irmã aqui Deu um testemunho Um dia desse aqui Foi tremendo Ela disse que o marido dela Final de semana Era só a cachaça 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 Ela começou a botar Só umas gotinhas Do azeite No feijão dele Passou Uma semana Ela disse Não vai sair Não vou não Fica em casa Foi para o supermercado Com ela Quando ele ia Pegava um bocado Daquelas caixinhas Do latinho de cerveja Era a primeira coisa Que ele botava no carrinho Passou Andou Andou Quando ela Ela com o carrinho Ele com o outro Quando se encontraram Ela olhou no carrinho Dele Não tinha uma cerveja E ela Valeu Jesus Foi para casa Quando chegou em casa Disse a ela Aí você não trouxe Nenhuma latinha de cerveja Para você Não quero mais não Bebê Glória a Deus Ela profetizou Ela acreditou Ela fez a parte dela Faça a sua Faça a sua parte Você é coluna mulher Você é coluna Dessa casa Você homem É coluna Da tua casa Deus te deu Uma autoridade Patriarcal Uma autoridade Matriarca da família Então Use a palavra Vamos orar agora Que eu vou para o postinho Está acontecendo Na Igreja Pão da Vida Sede aqui em Mossoró A campanha Rompendo em Fé Hoje é o terceiro dia Você não acompanha Por esse canal Do pastor Chico Chagas Você acompanha Pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Nossas moderadoras Coloquem o link Para os irmãos Se inscreverem no canal Participe dessa campanha Rompendo em Fé Quer romper Passar Tem barreira Eu passo Tem muralha Eu passo Tem obstáculo Eu passo Por quê? Porque Deus vai na minha frente Arrebentando tudo Está aí o canal A Jane já colocou aí E aqui pastor Vamos orar pela A Cátia Mônica disse Eu estou fazendo a campanha Pastor Faça a campanha conosco Se você puder acompanhar Ao vivo Acompanhe Se você não puder Pode acompanhar No outro horário Mas se puder Acompanhar ao vivo Acompanhe Quem está dizendo? A irmã Maria está dizendo Meu filho está sumido Desde ontem de manhã É Deus Traz o filho Da tua filha de volta Meu pai Protege ele Guarda ele Onde ele estiver Em nome de Jesus Muito bem Eu tenho uma pergunta Aqui de uma irmã Perguntando onde fica Nossa igreja em Brasília Nós não temos igreja Em Brasília Nem pastores aí Não temos Nós temos um projeto Para abrir uma igreja aí Quem está conosco Com as irmãs aí É a missionária Adriana Santos Nós estamos orando Falando com Deus Para a gente abrir Uma igreja em Brasília Muito bem amados A palavra de Deus Para o culto No lado de hoje É uma palavra Que está Na carta de João Primeira carta de João No capítulo 4 No versículo 8 Que diz Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Eu quero falar um pouco Sobre amor Irmãos Muitas pessoas Entendem o amor Como aceitar tudo E fazer somente Aquilo que agrada A pessoa que ama Não é essa A verdade bíblica Não é essa A direção de Deus Para nossas vidas Não é Você veja bem O que é que Deus Diz na palavra O crente Ele tem que se guiar Pela palavra A palavra de Deus É que é o guia Do crente É o roteiro Para ele seguir É o caminho Da salvação Jesus Cristo Disse Eu sou o caminho Sou a verdade E sou a vida Ninguém vem ao Pai Não ser por mim Então para ir no Pai Você tem que ter a verdade Ele Jesus É a verdade A palavra de Deus Diz que Deus Castiga todos Quanto ama Eu castigo a todos Que amo Então você Que é pai Que é mãe Que é amigo Que é parente Você que é irmão Em Cristo Você não pode ser Aquele crente Que concorda Com tudo E mesmo que a pessoa Esteja errada Você não vai dizer Para não desagradar Isso não é ser crente Não é ser amigo Não é ser verdadeiro O amigo verdadeiro A amiga verdadeira O irmão verdadeiro É aquele que faz Segundo a palavra É aquele que abre A sua boca E diz O que é necessário Se dito Mesmo que essas palavras Venham Contra Os pensamentos Das pessoas Que estão ouvindo ela Muita gente Tem uma Uma visão De que ser crente É ser totalmente Bonzinho Aceitar tudo Suportar tudo E não é assim Eu vou provar Na palavra Jesus Cristo Chamou Os fariseus Religiosos Da época De raça De víboras Hipócritas Mentirosos Ele disse até Vocês não entram No céu E nem deixam O povo entrar Ele já estava Lhe dizendo Do jeito que vocês Estão procedendo Vocês vão perder A salvação Foi ou não foi Jesus chegou No templo Pegou o chicote E açoitou Aqueles que estavam Ali fazendo comércio Na casa do seu pai Está vendo E Jesus Era a expressão Máxima Do amor De Deus Mas ele Não aceitou Aquilo que estava Errado Na sua casa No meio Da sua família Na sua igreja Onde você estiver Você tem que ser A favor Da verdade A verdade A verdade Dói Porque as vezes Tem pessoas Que estão Caminhando com vocês E não entenderam A verdade Não entenderam Ainda o agir De Deus E querem fazer As coisas De qualquer jeito Agradando A todo mundo Nunca dizendo Não Você sabia Que a palavra Que mais edifica É a palavra Não Quando ela É bem pregada Pois é Porque as vezes Você diz sim Para a condenação E não Para a salvação Quando você Diz não Para aquilo Que é errado Você está Dizendo exatamente Aquilo que Deus Diria Então você está Sendo boca de Deus Na vida daquela pessoa Nós vivemos Num mundo De hipocrisia Um mundo Que jaz no maligno Diz a palavra De Deus Quando a palavra De Deus Diz que esse mundo Jaz no maligno Está dizendo Que esse mundo Vive no engano Porque o diabo É engano É engodo É mentira É falsidade E as pessoas Que vivem Para o mundo Elas vivem No meio De tudo isso Dessas práticas Do tapinha Nas costas Sorriso falso Mas Jesus No seu ministério Maravilhoso Nos ensinou A fazer aquilo Que agrada a Deus Jesus disse Para Pedro Pedro Quando tu te converteres Desconverte os teus Quando Pedro Disse para Jesus Que ia com ele Até a morte Jesus disse Pedro Antes que o galo Cante Você me negará Três vezes A verdade A verdade Que as pessoas Precisam ouvir Porque se elas Entenderem Elas vão mudar Vão procurar Se corrigir E caminhar De acordo Com a palavra de Deus Porque quando eu Sou repreendido Eu estou dizendo Eu e todos nós E aceitamos a repreensão A Bíblia diz Que nós somos Sábios Tem pessoas Que você está Perto dela É uma benção Você se distanciou Ela bota Todo o defeito Do mundo em você São falsas Mentirosas Porque escurecem As suas qualidades E sabe quem realmente Você é Ah, elas te conhecem Elas te conhecem Porque se alimentaram Das tuas bençãos Elas sabem Quem você é Conhecem o seu coração Mas querem Imacular sua imagem Mas só que elas Esquecem um detalhe A mentira Só permanece Até a verdade chegar Quando a verdade Chega A mentira Desaparece Porque a verdade É Jesus E ele é mais forte A palavra diz Mais poderoso Mais forte É aquele que está em nós Do que aquele Que está no mundo Então meu amado irmão Minha querida irmã Não queira ser o crente Lagartixa Pastor o que é o crente Lagartixa Aquele que só faz Concorda com tudo Não meu irmão Não seja assim Seja verdadeiro Seja autêntico Porque você pode Não agradar o homem Ou a mulher Mas vai agradar O teu Deus O teu Salvador Aquele que levará você Para o céu Porque ninguém vai levar Você para o céu Ah, eu estou indo para o céu Deixa eu te dar uma carona Não Ninguém te leva para o céu Quem vai te levar Para o céu Para Nova Jerusalém É Jesus Cristo Ele não gosta de mentira Não gosta de engordo Não gosta de falsidade Não gosta de covardia Então seja autêntico Se Jesus disse Que nós somos sal da terra E luz do mundo Como é que nós vamos ser sal da terra E luz do mundo Sendo como o mundo é Aí esse sal vai ser insípido Sal insípido É sal que não tempera Só serve para ser jogado fora E pisado pelos homens Como disse o Senhor Jesus Seja autêntico O amigo A amiga O irmão A irmã O parente O filho O esposo A esposa Seja lá quem for Que ouvir a verdade Saindo da sua boca Pode até na hora achar ruim Mas lá na frente vai dizer É Aquilo que eu vi Era a verdade Vão reconhecer Que você estava Com a verdade A verdade Ela não persegue a mentira A verdade Às vezes Pode caminhar Passos lentos Mas na hora Que ela chega Ela é a vitoriosa Porque ninguém Derrota a verdade Então viva Para Deus Com essa alegria No coração Ah Deus é amor É Mas não esqueça Que Ele também É justiça Não esqueça Que Ele também É fogo consumidor Não esqueça Que Ele ama A verdade A sinceridade Não esqueça Que Deus ama As pessoas Que aproveita As ocasiões Para falar dEle E pregar a verdade E dizer a verdade Como é que alguém Vai descobrir Que está errado E que precisa Se consertar Se eu concordar Com os erros dela Eu sou um crente Aí eu vou Concordo com o erro De um irmão Eu vou estar dizendo A ele Está tudo bem É isso mesmo Não Não é assim A palavra de Deus Diz Nós devemos Exortar uns Aos outros Edificar uns Aos outros E só edifica Quebrando Você já viu Um pedreiro Trabalhar? Você já viu Que tem tijolo Que ele bota inteiro E tem outro Que ele passa A colher E quebra no meio Tem outro Que ele pega Fica arrancando A esquina Já viu isso? Quem foi que já viu Diga eu já vi Pastor Fica quebrando o tijolo Para poder encaixar Naquele lugar Pois é Jesus é o divino Construtor E tem hora Que ele tem que cortar A falsidade A mentira A covardia A falta de sinceridade Cortar Para poder encaixar Dentro da obra dele Senão não tem como construir Como é que o cara Levanta uma parede Fazendo as amarrações Porque o tijolo É assim Olha Um está aqui O outro vem Pega a metade desse E a metade do outro Que está aqui Não é assim não? Você já viu? Se você botar um tijolo Em cima do outro O muro vai cair Você tem que botar Amarrando Chama-se amarrando Tijolo está aqui O que vem aqui É a metade desse Vai na metade desse E o outro que está aqui É a outra metade Para poder fazer amarração Isso está dizendo o que? Que você tem que ter Estratégia Para construir Porque senão Você vai construir Pessoas falsas Olha aí os irmãos Estou dizendo Eu já vi pastor Às vezes você vê o tijolo Tão bonitinho Vermelhinho Assadinho Eu fico olhando Prestando atenção Trabalhar Ele chegou ali Pega a colher E pá Pegou a tijolo Diz quebrou o tijolo Mas tem que quebrar Se Deus não quebrar Você vai continuar inteiro Com a sua podridão Com a sua falsidade Eu também A todos nós Deus tem que quebrar Deus tem que quebrar Sabe o que ele diz? Ele diz A minha palavra É martelo Que esmiúça a penha Sabe o que ele está dizendo? A minha palavra É martelo Que quebra A pedra A rocha Tem que quebrar Meu irmão Porque sem ser quebrado Não entra na construção De Deus Como é que Deus Vai erguer O ministério Na tua vida Você com mentira Com engano Vou ser falso Sendo largatista Na vida das pessoas Crente largatista Foi eu que inventei essa agora Você diga assim Irmão não seja Crente largatista Crente largatista Só viva assim Concorda com tudo Pode estar errado Pode ter Não 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 É esse crente Que Deus quer Jesus não concordou Com os religiosos Aqueles que na época Eram considerados santos Ele disse Raça de víbora Hipócritas Mentirosos Esse povo Me honra com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim O crente Que não incomoda Não é crente Você já viu o ferimento Você se machuca Pega o remédio Uma pomadinha Passa Arde né Está incomodando Mais sara Mais cura Arde mais cura O que é que as pessoas dizem A minha esposa Pastora Jóssia Neto Diz muito isso Eu gosto muito Amor de remédio amargo Você já observou Que o remédio amargo É o que mais cura Você já observou Que os remédios Que você tem um empachamento Tem um problema no estômago Você toma um remédio Você toma um buscopão O bicho é amargo Que é danado Mas resolve o problema Eita glória Você já observou Que o conselho amargo Resolve o problema Porque as vezes Tem pessoas vivendo Do seu lado Que estão precisando Ouvir a verdade E Deus vai te usar Como boca dele Porque a boca de Deus É a boca de verdade No ministério Pão da vida Eu já passei Por muita coisa Muita coisa Só que o inimigo Pensava que eu ia desistir Não Não vou desistir Porque quem me sustenta Não sou eu Que me sustenta Quem me sustenta É o Todo-Poderoso As vezes eu tenho Que tomar decisões Que dói Mas tem que ser Quando Deus diz É assim É assim Acabou Se quem manda na igreja É ele A igreja é dele Ele é que manda Quando ele diz É por aí Pode seguir Eu vou Ah não faça isso Quem mandou Foi Jesus Ele é o dono Dessa igreja Ele é que mantém Ele é que faz ela crescer Ele é que sustenta As almas Ele é que sustenta A obra Ele é que abençoa Os que abençoam Esta obra Então por que Eu vou desobedecer Ele Eu sou louco Ele tem a minha vida Na palma das mãos dele Se eu não fizer O que ele quer Ele corta Hein As vezes as decisões Que você toma na vida Não vão agradar Mas não se preocupe Em agradar o homem Agrade a Deus Se preocupe Em agradar a Deus Pode dizer O que quiser de você As vezes vão dizer Oh pastor Tem um coraçãozinho Tão bonzinho Essa irmã Tem um coraçãozinho Tão bonzinho Otário Vão dizer Se pastor é mal Não Não é mal O pastor está Na direção Da palavra Olha aqui Tá não tá Vou ler Vou ler Vou ler Jesus Jesus está mandando ler A palavra dele É o que Martelo Que esmiu Sapinha Olha o que Ele diz aqui Em João 15 Preste atenção O que ele diz Em João 15 Eu amo essa palavra Jesus Eu amo Olha João 15 Ele diz A partir do versículo 1 Eu sou a videira Verdadeira E meu pai É o lavrador Toda vara Em mim Que não dá fruto Ele a tira Corta Eita glória E limpa Toda aquela Que dá fruto Para que dê mais fruto Pronto E aí Jesus está dizendo Aquele que dá fruto Ele limpa Para que dê mais fruto E o que não dá Ele corta pela raiz E joga fora Acabou-se É a palavra de Deus E nós temos que seguir Com a palavra Se você na sua vida Colocar a palavra de Deus Na sua vida Colocar em prática O ministério de Jesus Cristo Você será bem sucedido Que a própria palavra diz Siga os preceitos de Deus E serás bem sucedido Em tudo o que fizeres A palavra de Deus Nos ensina tudo na vida Nos ensina a respeitar As autoridades Respeitar os mais idosos Honrar pai e mãe Nos ensina a ser filho A ser pai A ser mãe A ser esposa A ser esposo A ser avô A ser avô A ensina tudo A palavra de Deus Nos mostra tudo Se seguir esse caminho O que Deus ensina A destruição dele Analise Pela Bíblia O que é que você deve fazer Porque tem hora Que o não constrói E o sim destrói E a gente tem que ter discernimento espiritual E estar com o Espírito Santo Dirigindo as nossas vidas Para não dizer sim Quando ele vai fazer o mal Pense disso meu irmão Não se preocupe com os comentários Que fazem o seu respeito O que foi que Jesus disse Para Pedro Quando Jesus pegou Pedro Capítulo 21 Do Evangelho de João Pegou Pedro E saiu com ele Da fogueira Onde ele acabava De fazer ali A segunda pesca maravilhosa E sai dando ordens A Pedro Pedro olha para trás Vê João Que vinha atrás dele E diz Senhor E quanto a esse aí Pedro achava Que João era mais importante Do que ele Porque não tinha negado Jesus Jesus disse Pedro O que te importas Que ele fique até que eu venha Quanto a você Pedro Fazes o que eu mando Eita glória Faça o que eu estou mandando Pedro Jesus estava dizendo Faça o que eu mando E não se preocupe com nada Pois é Essa é a definição do amor A expressão do amor É ser verdade Qual é a expressão máxima Do amor de Deus Jesus Cristo Ele é o que? O caminho A verdade e a vida A verdade é vida A mentira mata Mata E a verdade vive e fica O amor é o maior sentimento O amor Navega procurando corações O amor é um dom divino O amor Tudo sofre, crê e suporta O amor é paciente O amor sabe esperar O amor não faz o mal Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória O amor é um domingo Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória O amor é um domingo O amor é um domingo Eita glória 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 O amor, a razão da vida Pois o centro do amor é de tudo Ei, Jane Ferreira, Deus abençoe Está entendendo? Está entendendo o mistério? Recebe em nome de Jesus, que Deus abençoa quem ama a obra dele, Lígia Deus abençoe poderosamente Dá um abraço no Rui Dá um abraço no... Como é que é, Tom e Jerry? Mickey Mouse Dá um abraço no Mickey Mouse A palavra de hoje para encerramento, antes da oração Já vou pegar o azeite, botar aqui, pega o seu azeite Reserva aí que nós vamos já orar a oração de cura E vamos para o Poço de Jacó Onde está acontecendo a campanha Rompendo em Fé A palavra de Deus que eu quero trazer para a igreja hoje No encerramento do culto do lar Miqueias, livro do profeta Miqueias Capítulo 7 Versículo 18 Quem é comparável a ti, ó Deus? Que perdoas o pecado Que esqueces a transgressão do remanescente da sua herança Tu que não permaneces irado para sempre Mas tem prazer em mostrar amor Que palavra Nós devemos viver o amor de Deus por nós Você lembra que Você veja assim Vou citar um exemplo bem comum Quando um inimigo quer afrontar você Ele vai usar alguém que te ama Para dizer que não te ama Vai ou não vai? Ele vai usar uma pessoa que você convive com ela há muito tempo E tem muitas mulheres que tem sofrido com isso E vê o marido dizer Eu não te amo mais Ah, meu Deus, como essa palavra dói Não gosto mais de você Não quero mais viver com você E o diabo sabe que isso tem um valor tão devastador no coração humano Que ele quer que você ache que Deus não te ama Que Deus te abandonou Que Deus não está ouvindo suas orações Que Deus ainda tem em conta Alguma coisa que você fez no passado Às vezes distante ou próximo Porque a palavra de Deus diz Os teus pecados eu jogo no mar do esquecimento E deles não me lembro mais Mas o diabo não quer que você guarde isso Ele quer que você guarde Que Deus Não te ama Porque ele é o pai da mentira E isso é uma mentira E essa palavra ele não te ama Dita por um humano que nós amamos Já causa um efeito terrível Imagine quando o inimigo diz Que quem está dizendo é Deus A Daniela Almeida disse Eu já passei por isso, pastor Pois é Mas em nome de Jesus Eu estou aqui para dizer Que é mentira do diabo Deus te ama Ele nunca vai deixar de te amar Eita glória Deus te ama E ele nunca vai deixar de te amar Porque Deus não pode negar a ele mesmo E para confirmar e embasar mais ainda esta palavra Eu quero ler aqui em Romanos Capítulo 8 Eita glória Versículo 34 em diante Vamos ler a partir do 31 Essa palavra é poderosa Meu Deus Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou Antes o entregou por todos nós? Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes Quem ressuscitou dentre os mortos O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito por amor de Ti Somos entregue à morte todo dia Fomos reputados como ovelhas para o matador Mas em todas estas coisas Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Porque estou certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Que palavra Hoje Deus está dizendo para mim e para você Que não acredite nas mentiras do diabo E uma das mentiras dele é Deus não vai te atender Porque ele não te ama Porque ele não esqueceu do que você fez Mentira Mentira A verdade é que Deus te perdoou A verdade é que Deus passou o sangue de Jesus E você está branco como a neve Branco como a mais alva lã Você hoje está vestido de vestes brancas Porque o sangue de Jesus te purificou de todo pecado Como está escrito na palavra E hoje nesta palavra que eu estou pregando aqui É para dizer para você que Deus tem bênçãos grandiosas para você Não acredite nas mentiras do diabo Ele é o pai da mentira Ele é mentiroso Deus te ama E ele te trouxe aqui hoje para ouvir esta palavra Aleluia Glórias ao nome santo do Senhor Hoje Deus está abradando no seu coração Dizendo Filha Eu te amo Ah glória Não acredite na mentira O inimigo quer distanciar você de Deus Porque ele sabe que você buscando Deus é vencedor É vencedor Não vai perder a batalha Não vai perder as suas bênçãos Deus vai realizar os seus sonhos Deus vai realizar os seus sonhos E ele sabe disso Por isso ele quer te distanciar de Deus Mas não vai conseguir Não vai conseguir Ele quer que você fique na mente com aquela palavra que você ouviu naquele dia Eu não te amo mais Eu não suporto mais viver do teu lado Ah como magoa isso né Fica assim Mas aqui no coração Deus está abradando dizendo Mas eu te amo Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem Eu não te abandonarei Eu sou Deus que faço na tua vida o impossível Eu sou Deus que ainda quando tu eras pecador Dê meu filho para morrer por ti Não te darei muito mais agora que tu caminhas com ele comigo A palavra do Senhor hoje é uma declaração de amor explícita Assim a escancarada para todo mundo ouvir É Deus dizendo assim Eu te amo E nada pode me separar de você Não tem altura Não tem profundidade Não tem largura nem para a esquerda nem para a direita Não tem principado Não tem demônio Não tem nada que possa me separar de você Nada pode me separar de você E ao dizer isso Deus está dizendo também Nada pode impedir que eu dê o que você quer Quem é que pode impedir? Quem é que pode dizer Não Deus o Senhor não vai dar isso a ela não O Senhor não vai dar não Ela está pedindo mas o Senhor não vai dar Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode dizer adeus a quem ele abençoa ou deixa de abençoar? Quem é que pode? Quem é que pode destruir teus sonhos? Ninguém pode O que é que ele diz na palavra? Agindo eu Quem impedirá? Como é que ele diz Se eu decidi te abençoar? Abençoado tu serás Eita glória Vai recebendo aí Porque a bênção de Deus Vem sobre a sua vida E sobre a sua família Vem sobre os seus sonhos Com restauração de sonhos Tudo aquilo que o inimigo desmantelou Ele volta corrigindo Botando tudo no lugar Arrumando tudo no lugar Destruindo todos 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 Que se moverem contra você Tem gente da sua casa Da sua família Que diz Não vai acontecer não Eu já ouvi Filho meu Filho Filho meu Filho meu Sangue do meu sangue Que eu cuidei com tanto amor Dizer pra mim Pai Isso é ilusão Pai Pare com isso Pai Acorde Mas não era um sonho Era uma realidade Que eu estava vivendo Debaixo da palavra de Deus E hoje você precisa viver Essa realidade Debaixo da palavra de Deus Para o homem Pode parecer impossível Mas para Deus Nada é impossível Tá entendendo? Recebe Essa injeção No teu coração De fé Deus dizendo assim Basta tu creres Ah meu Deus do céu Como eu amo aquela palavra De Marcos capítulo 5 Quando a notícia chegou Jairo estava olhando para Jesus E alguém chegou e disse Jairo não incomodes Mais o mestre tua filha Já morreu Ele olhou para Jesus E Jesus olhou para ele e disse Não temas Crê somente Eita glória Hoje Deus está dizendo assim Não tenha medo Somente crê Só crê Só fique aqui Fique aqui Porque aqui é o lugar da benção Não saia daqui Fique aqui Como Jairo ficou E levou salvação E ressuscitou sua filha Levou quem podia ressuscitar Para sua casa Hoje o ressuscitador de sonhos O edificador de vidas O restituidor O restituidor Está aqui falando Ao teu coração Dizendo Eu sou Deus Que torna possível Aquilo que é impossível Tu não consegue Entrar no coração De ninguém Mas ele entra Ele entra e mexe lá E muda tudo Hã? Você não consegue Não Nem eu Mas Jesus Entra lá e mexe tudo Hã? Jesus pega aquela pessoa Que disse Eu não te amo E faz ela dizer Eu estava enganado Eu descobri que te amo E te amo demais Recebe igreja Recebe a restituição Recebe a bênção Recebe porque vem da parte de Deus Do trono da glória Eu sei que as pessoas Que estão perto da gente Às vezes nos ferem Dizendo Esse sonho É impossível E a nossa resposta é Mas eu creio no impossível Porque eu sirvo a um Deus Que é o Deus do impossível Eu sirvo a um Deus Que é o Deus Que faz possível Aquilo que é impossível Eu não preciso ver Para crer Eu creio No invisível Para viver o impossível Eu sou Aquele crente Aquela crente Que creio Porque eu sei O poder Que tem o meu Deus Aleluia Hoje Deus fala Ao meu coração E fala ao teu coração Não temas Somente creia Creia Fé Fé convicta Eu sei Que ele pode fazer Eu sei Que agrada o coração Dele fazer Eu sei Que ele se agrada Da minha fé Eu sei Porque a sua palavra Diz que sem fé É impossível agradar a Deus Por isso que eu creio Vou continuar Acreditando Vou continuar Esperando Porque eu sei Que vem Jesus disse O que há de vir Virá Eita glória Está entendendo aí O mistério Está entendendo O crente O mistério Deus está dizendo assim Olha Vai vir O logro Deus 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 Quantas vezes Deus Todo mundo dizia Que não E eu dizia É sim É não Eu digo É sim Não vai acontecer Eu dizia Vai Vai Eita glória Eu vi Deus fazer Diante dos meus olhos E diante daqueles Que não acreditavam E eles ficaram Bala Hã De que está vendo Eu não disse a você Que Deus é Deus Eu não disse a você Que ele faria E você viu Que ele fez Ele fez muito mais Do que o que eu pedi E o que eu imaginava Porque a palavra diz Efésios 3,20 Aquele que é poderoso Para fazer muito mais Além daquilo que pedimos Ou imaginamos É ele que faz Não sou eu Não Nem é você É ele O rei da glória O Senhor Jesus Cristo Ele é que determina E acontece No céu Na terra Embaixo da terra Em toda parte Aquele que tem autoridade Até dentro do inferno Aquele que manda Em todas as coisas O Deus da restituição Restituirá Esse é o meu E o teu Deus É o nosso Que está falando contigo Hoje Dizendo assim Creia Somente acredite Ninguém estava acreditando Quando o Jairo Ficou ali perto de Jesus Eu imagino aquele povo Dizendo O que ele está fazendo aqui Uma menina dele Já morreu Ele não vai para casa não Providencial e enterro Ei Jairo Vai para casa não Enterrar tua filha Ou não E vai ficar fazendo o que aqui Esperando ele Não vai para casa Enterrar menina Sua mulher está lá chorando A palavra diz Que tem um alvoroço Na casa dele A Bíblia não conta Mas alguém deve ter voltado Vai lá Jairo Vai lá Deixa Jesus aí Vai lá que a tua filha Está lá Tua mulher está usando os prantos Está todo mundo chorando Vai lá Providencial Não providencie o enterro Dos teus sonhos Fique perto daquele Que ressuscita Aleluia E quem ressuscita É Jesus O poder está nele Jairo ficou perto dele Jairo não foi para casa Quando o mensageiro Que veio dizer a ele Que a filha já tinha morrido Chegou lá Falou Ele ficou lá A mulher Você não avisou Ele não Avisei Mas ele ficou lá Ficou lá como? Ficou lá perto de Jesus Ela não sabia Que ele estava esperando O que ressuscita Trabalhar Será que tu recebe Essa palavra hoje Na tua vida? E diz Eu estou esperando Mas eu não estou esperando Pelo homem Eu estou esperando Por Deus Pelo meu Deus É nele que eu estou esperando Recebe O que vai acontecer Recebe O que ele vai fazer E você verá ele fazer Recebe O que ele vai fazer Ele tem poder para fazer Ele vai fazer Para mostrar Que é Deus Quem é o homem Para Deus não mudar Quem é a mulher Para Deus não mudar Nós somos tão pequenininhos Quem é que vai dizer Não, não vai não Não vai Venha Venha e faça Do jeito que eu estou mandando Vai lá e Muda o coração Muda tudo Eita glória Deus nesse momento Está trabalhando Está mudando tudo Ele está mudando a situação Quando Jesus chegou Na casa de Jairo Havia choro A palavra diz Havia alvoroço Como tinha em Betânia Lembra que em Betânia Ele ressuscitou Lazo Tem alvoroço lá Na casa de Jairo Também tinha Tem alvoroço na tua vida Tem um bocado de jeito Esquece isso aí mulher Joga isso para lá mulher Acaba com isso Parte para outra Hum Oh Jesus Estou toda rupiada aqui Jesus Meu Deus Parte para outra Não Eu quero é esse Eita Deus E aí Uma irmã lá da Bahia A Grace Que vocês veem sempre Aqui na live Ela disse a mim Pastor Eu estava orando E o senhor Naquele dia Profetizou na minha vida Que ele ia voltar Ele voltou Pastor Eu estava orando Pedindo a Deus Que eu queria ouvir Ele dizer Que me amava Porque ele tinha dito Que não me amava mais Grace Se você estiver aí Apareça para dizer Que é verdade Que o pastor está falando Que o pastor Chico Não mente Em nome de Jesus Ela ligou para mim agora Semana passada Ele veio o pastor E ele abriu a boca E disse Eu te amo Eu vim pedir perdão Mas não ficou Foi embora Já largou a outra mulher Está morando sozinho Diz que não quer mais Mulher nenhuma Não quero mais Mulher nenhuma Na minha vida E ela ficou angustiada E eu disse Calma Calma Jesus trabalha É assim que ele trabalha É um passo atrás do outro Tenha calma Você pediu a Deus Que queria ouvir ele dizer Que ele amava Já ouviu Não ouviu Muito bem Ouviu O que foi que ele disse Ele disse para ela Eu te amo E não vou deixar Faltar nada Você não vai sentir Falta de nada O que você precisar Eu estou aqui Eu posso vir aqui E depois lhe ver Eu quero que você seja Minha namorada Eita glória Quando ela ligava para mim Chorando Eu disse Crê no que eu te falei Porque não foi Pastor Chico Que falou não Quem falou Foi Jesus Vai voltar E sabe o que foi Que ele disse Está aí Grace Grace você não está aí não Está aí ela aí Estou aqui pastor Aí Jane Grace Ela disse Eu vou dizer aqui Você disse Eu confirmo a profecia Ele abriu a boca Com a boca dele E disse Nós vamos casá-la No pastor Chico Chaga Disse ou não disse Grace Disse ou não disse a você É se eu casar Eu quero que aquele homem Me case Porque ele gosta do pastor Como é lindo esse Jesus Oh Deus Tu és muito bonito Tu és muito lindo Deus O teu trabalho É impressionante Deus Pois Grace Já comece a desenhar O vestido de noiva Comece a desenhar Porque tu vai entrar Naquele templo ali Com vestidão de noiva E o tapete branco Já está lá O tapete vermelho Já está lá Porque eu comprei Faz tempo aquele tapete Ele já está lá Te esperando Para você passar Naquele tapete lindo E a igreja todinha Te vendo ali com ele Eita glória Eita Jesus do céu Está vendo aí Ela dizendo Disse pastor Hoje era o dia De contar isso aqui Aquele dia Não era o dia não Mas hoje é o dia Porque tem gente aqui Que está precisando ouvir isso E eu vou profetizar Agora para orar A oração de cura Mulher Tu que desejas A volta Do teu amor Ergue a tua mão Agora sim Aí onde você está Onde você estiver Levanta a tua mão Para cima A mão direita Levanta a mão direita E se quiser levantar As duas Levanta dizendo Eu creio até o tutano Pastor Deus vai trazer De volta Restaurado Transformado Liberto E consciente Do amor Que sempre sentiu Por você O amor Que o diabo Tentou esconder No coração dele Mas Deus Vai abrir agora E revelar a ele Que realmente Tu és a mulher Que Deus escolheu Para viver O lado dele Ele virá E não tardará Recebe em nome de Jesus Vamos orar Vamos orar Porque hoje Eu estou cheio Do Espírito Santo Aqui E Deus Quando ele manda Profetizar Eu profetizo E quando eu profetizo Deus realiza Sabe por quê Porque ele é fiel Ele manda Eu falar Eu falo E ele diz Pode falar Meu filho Quando você fala O que eu mando Eu não falo O que ele não manda Não sou doido Pegou o azeite aí Ore comigo igreja Ore comigo igreja Pai Santo Deus amado Deus poderoso Deus grande Deus maravilhoso Aqui está o azeite santo Símbolo do teu sangue Do teu santo espírito Deus Oh Deus O Senhor tem realizado Tantos milagres Tantas maravilhas Através deste azeite Em nosso ministério Continua operando Milagres e maravilhas Jesus Estende agora Tua mão santa Sobre o azeite Que está aqui Em minhas mãos E todo o azeite Que está nas mãos Dos irmãos e das irmãs No Brasil e no mundo Deus Estende a tua mão E derrama o teu poder O teu poder Para curar O teu poder Para jogar por terra Todo mal contra as famílias O teu poder De proteção Deus O teu poder Jesus De redificação Que este azeite Deus Realize milagres E maravilhas E que todas as vezes Que o teu poder For manifestado Através dele Seja para a honra E para a glória Do teu santo nome Meu Pai Pai eu te peço Abençoe os nossos Dizimistas Os nossos Ofertantes Os nossos Patrocinadores Filhos e filhas Que com amor No coração Fazem a tua obra Junto conosco Meu Pai Abençoa-os Ungidos e filhas Expulsarão e expulsarão Desta enfermidade Desta enfermidade Libertando a pessoa Na redificação Na redificação Estarás a pegar emprestado O fogo Vida coisa grande Coisa grande e linda Aleluia Palavra forte Amém Sentir arrepio O calor O calor do Espírito Santo Lurdinha Lurdinha Nós Eu e a pastora Jócia Neto Nós lhe amamos Em Cristo Jesus Tem você como uma filha Viu Digo que você Vem ao Brasil Não vem aqui Me dá um abraço Eu vou mudar seu nome De Lurdinha Para Pretinha Ingrata Você tem que vir aqui Em Mossoró Tá bom minha amada Deus abençoe Lurdinha Vai ser um prazer Sabe Que eu oro por você Oro por vocês todos Oro e peço a Deus As bênçãos dele Para vocês Muito obrigado Amados Queridos Que a graça De Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém A pastora Anja Não está hoje aqui Não mas eu digo Pense sempre Coloque no seu coração Posso tudo naquele Que me fortalece Vamos para o pocinho De Jacó Povo de Deus Está acontecendo a campanha Rompendo em Fé No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Passe lá para a live De lá Que eu chego já lá Estamos aqui Firme e forte Crando Vivendo Os milagres De Deus Beijo Abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as nossas Ovelhinhas e Cordeirinhos Muito obrigado Muito obrigado Por estar comigo Em mais esse culto Moderadoras Amadas Queridas Deus abençoe vocês Deus abençoe os moderadores Abençoe a todos Em nome de Jesus Vamos Escreva-se no canal Viu Escreva-se Compartilhe E dê o seu like Deus abençoe Todos que deram like Deus abençoe Todos os inscritos Abençoe Abençoe teus filhos Que já entram Dando like Senhor Derrama da tua glória Derrama da tua bondade Da tua prosperidade Sobre a vida e de todos É tempo de crescer É tempo de amar Espírito Santo É tempo de crescer A primeira em seu coração É A palavra de hoje Está no salmo A gente vai ser esse aqui Está no salmo 139 Versículo 2 Esse salmo Esse salmo Foi um salmo De Davi Davi estava dizendo Exatamente Que Deus o conhecia Deus o sondava E nós sabemos Que Aquilo que nós Mais queremos É exatamente isso Saber que o nosso Deus nos conhece E nós queremos Dizer hoje Para você Que veio aqui Para ouvir essa mensagem Muitas vezes A gente pensa assim Deus Por que que o meu socorro Não chegou ainda Olha a Clanilda está aí Missionária Clanilda Maia está aí Vou até botar o nome dela aqui Monsoró Vou botar lá Para mim não esquecer Clanilda é a missionária Muito fiel A Pão da Vida Eu amo ela A mulher muito positiva Muito Quero bem a você Clanilda Porque você é fiel Fiel a Jesus E fiel ao Ministério Pão da Vida Nós estamos precisando De pessoas sim Sincera Como é bom A pessoa ser sincera E aí Você às vezes Fica se questionando Com relação Às lutas Que você enfrenta A enfermidade Né Aquilo que você Enfrenta Você pode Adoecer Você pode Enfrentar Dificuldades Você pode Passar por tudo Mas não esqueça Que Deus te conhece E sonda Conhece o teu Levantar O teu Deitar O teu Caminhar Tudo ele conhece Você sabe por que Às vezes eu fico meditando Eu gosto muito De meditar De ficar pensando Nas coisas de Deus Pensando assim Por que isso Por que aquilo Então Eu vou procurar na palavra A explicação E aí eu encontro Na palavra de Deus A palavra de Deus Dizendo Goza a tua vida Na tua mocidade Porque na velhice É canseira e dor E quando eu vejo Que com o passar do tempo Algumas pessoas Até jovem Mas Numa Numa maioria absoluta Pessoa mais idosa Pastor Angeli Começa a sofrer As consequências Do passar do tempo É verdade ou não é? Daqui a pouco Você está Depois de uma certa idade Você está aqui Sente uma dor aqui Sente uma dor ali Começa a aparecer Coisas que você Na sua juventude Não sentia E eu entendo Perfeitamente Que isso é Deus Já lhe distanciando Da terra Irmãos Deus ele sabe Trabalhar Se Deus desse Uma vida Sem problema Nenhum aqui na terra Ninguém queria ir Para o céu não Queria não pastor Queria não Tem muito crente Que está dentro Da igreja Que vai lá Louva Adora Se emociona Chora na presença Do Senhor Que ele diz assim Não quero viver Muitos anos Eu quero Tá certo Não tem problema nenhum Agora não esqueça Que Jesus Cristo Ele quer que nós Tenhamos mais afinidade Com o espiritual Do que com o carmal Com o céu Do que com a terra Né? Os espinhos da carne Permitido por Deus É exatamente Para mostrar Que o que nós Não temos aqui Vamos ter lá A palavra de Deus Diz o que? Que não haverá mais choro Mais pranto Que Jesus Enxugará de todo o olho De todo o olho As lágrimas Então nós temos Que viver Com essa esperança Porque olha Se todo mundo aqui Tivesse uma vida Tranquila Uma vida Sem problema nenhum Não quero ir para o céu não Aqui está bom demais Aqui está bom Vou ficar aqui Mas na velhice Vem a canseira Vem a dor Vem aqueles momentos Em que você diz Tá bom Deus Na hora que você quiser me levar Estou preparado Estou aqui para Fazer a tua vontade Porque tem muita gente Não é pouca não É muita gente Que porque tem um carro velho Às vezes uma casa velha Não quer sair daqui Tá apegado a isso aqui Apegado aos sonhos terrenos Pensando em construir só aqui Aí o Senhor disse o que Onde estiver o teu tesouro Ali estará teu coração Aí Deus nos quer perto dele Então ele não nos quer aqui Vivendo para esse mundo Sendo desse mundo Então ele permite Que com o passar do tempo Venha dor no joelho Dor não sei aonde Dor nas costas Dor na coluna Dor e cansaço Fadiga Sabe Você às vezes Leva uma vida atribulada Tem muito crente Leva uma vida atribulada E não está entendendo não Muitas vezes as tribulações É uma forma de aproximação De Deus Por que que Deus Vou dar um exemplo bíblico aqui Por que que Deus Colocou a fome Na terra prometida Jacó estava lá Aquela fome Não era para ir para lá não Mas como os filhos De Jacó Venderam José Seu irmão Para o mercado escravo egípcio Deus disse Depois vocês vão tudo para o Egito agora Tome fome Deus trabalha nos acercando Esse salmo diz O Senhor me cerca em volta Ele nos cerca em volta mesmo Crente vai viver Na dispensação de Deus Não vai pensar que crente Vai fazer o que quer não Ele faz o que ele quer Nós temos que ser felizes E gratos a Deus Porque ele nos conhece Quando ele diz que nos conhece Ele diz que entende a nossa dor Compreende o nosso sofrimento Sabe o que nós passamos Sabe o que nós sofremos Sabe o que nós necessitamos Ele sabe de tudo isso Agora não esqueça Que ele também conhece Aquele que fingir ser e não é Aquele que diz que é e não é Ele conhece tudo Ele sabe todas as coisas Então nós temos que viver Com alegria Com alegria Outro Senhor Tu me conhece Eu estou enfrentando essa luta Estou enfrentando essa dor Estou enfrentando essa situação Mas o Senhor me conhece Eu sei que o Senhor me conhece O Senhor sabe quem eu sou Pronto É isso aí que ele quer Que a gente Tenha consciência Que ele nos conhece Que ele sabe Porque quando eu vejo Paulo pedindo a Deus Para tirar o espinho da carne dele Deus dizendo Não Paulo A minha graça te basta Paulo Meu poder vai ser aperfeiçoado Na tua fraqueza Então eu vejo aí Que Deus permitiu o espinho na carne Para poder trabalhar Na vida de Paulo Então certos espinhos Que eu tenho na carne Que você tem Que todos nós temos É uma permissão dele Espinhos do aperfeiçoamento E vai ser assim Porque se nós somos de Deus Deus vai nos guardar E vai nos fazer Do jeito que ele quer Nos moldar do jeito que ele quer Deus fazer vasos Para a sua glória Nós temos que entender isso Porque do contrário Nós vamos ser seres presos À terra Totalmente desligados Do mundo espiritual E quem é desligado Do mundo espiritual Não vê a ação do maligno Porque a nossa luta É contra os protestados Contra os principados Nas regiões celestiais Então quem vive Só nesse âmbito aqui Está completamente cego Não enxerga nada Mas quem vive Na presença de Deus Vê tudo Vê todos E sabe como tudo funciona Então glorifique a Deus Porque ele Conhece o seu sentar O seu levantar E de longe Entendes o teu pensamento Você está pensando E Deus diz Conheça o teu pensamento Eu sei Por isso que ele diz Eu é que sei os pensamentos Que tem o respeito de vós São pensamentos de paz E não de guerra Para no final Vos dar aquilo Que você deseja Porque ele conhece Então diga assim Se eu sou feliz Porque o Senhor me conhece O Senhor sabe O que eu preciso E não faz o que eu desejo Mas faz o que é melhor Para mim Pastor Anja Onipresente Onipotente Onisciente É o nosso Deus Esse salmo é lindo demais Tu conheces o meu Assentar E o meu levantar De longe Entendes o meu pensamento Cercas o meu andar E o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra Na minha língua Eis que ó Senhor Tudo conheces Glória a Deus Eu amo esse salmo E algo que Me alegra muito Ao meditar neste salmo É saber que o Senhor nos cerca E com Muros de proteção De amor Esse cercar de Deus É dizer Eu te envolvo Para não te perder Sabe como uma propriedade Que a gente Coloca ali As demarcações Para dizer Aqui é meu É propriedade minha É propriedade particular E nós somos propriedades Do Senhor E glórias Ao nosso Deus Por isso Quando eu penso nesse cercar Pastor irmãos Eu sempre gosto De lembrar De pessoas Que eu vi Deus Cercar de uma forma Tão tremenda Para dizer Você é meu Para onde você for Não tem jeito Como o salmista diz Se eu subir lá O céu O Senhor está Se eu descer ao céu O Senhor está Nas profundezas do mal O Senhor está Esse cercar de Deus Você já se sentiu assim É como você dizer Enfim Não tem para onde você correr O Senhor está te vendo O Senhor está te contemplando O Senhor está te cercando E eu me lembro De alguns momentos Ver esse trabalhar De Deus Tão lindo Sabe A pessoa tentando Fugir de Deus E dizendo Aonde você for Não tem jeito Eu estou lá E me lembrei aqui De uma irmã Pastor Nesse final de semana A gente conversando Ela disse assim Ângela Deus é tremendo E eu olhei para ela Com aquela cara De dizer assim Deus tu és fiel mesmo Porque eu nunca pensei Que essa menina Não ia ser crente E eu acho que ela Olhar para mim Dizendo a mesma coisa E aí ela falando assim Deus trabalha muito em mim Através de mim Quando eu vou Para os passeios ciclísticos Com uma turma E eu disse E aí Ela disse Minha filha tem gente De todo jeito E eu Como é que se dá isso Ela disse Como é que se dá Termina aquele que queria beber Falando de Jesus Chorando numa mesa O Senhor cercando Ela estava dizendo Deus cercando estes filhos Dizendo Para onde você for Você acha que vai Para um passeio ciclístico Querendo fugir Da presença de Deus Lá Deus coloca um Para falar dele Para tocar seu coração Para fazer você entender Que ele te ama E que ele está te vendo E que ele te quer E que ele tem um plano Na tua vida Que ele sabe de tudo Que você está passando Que ele te compreende Que ele sabe das vezes Que você diz Hoje eu queria Era sumir E eu disse Meu Deus Como tu és bom Meu cunhado Alci Quando Deus disse Que estava cercando ele Ele disse Até quando eu pegava Um Uber Lá estava O motorista Falando de Jesus Para mim Dizendo Deus tem um plano Da tua vida Quando você Olha e diz Deus não tem Para onde eu correr Porque aonde eu chego Tem alguém falando Do Senhor O que é isso É porque só tem crente É porque é Jesus Dizendo para você Eu estou te cercando Você é meu Eu estou cuidando De você Hoje eu pensei Deus como o Senhor É bom Porque quando nós Escolhemos um representante É uma escolha nossa Não é assim Você elege alguém Por quê? Porque você acredita Que vai te representar bem Que vai pensar Em você Que vai querer fazer tudo Para o teu benefício Não é assim Aí pensa aí Não fomos nós Que escolhemos a ele Foi ele Quem nos escolheu Deus olhar Para a gente E dizer Eu quero vocês Como meus representantes Na terra Aí você diz O que é que Deus Viu? Aleluia Jesus É verdade Ele te escolheu E por onde nós formos O brilho da presença dele Estará realçado Talvez você diga O Senhor me cercou E agora E agora que ele está usando você Para cercar alguém também Para dizer Você é meu representante Você está aí Fazendo aquilo Que eu quero Que você faça Gente Isso é um privilégio Muito grande Eu fiquei pensando Deus O Senhor nos escolheu Para te representar Na terra Que coisa linda Irmãos Você está representando O Senhor Quanta honra Quanto privilégio Então quando você Está falando de Jesus Para alguém Como nós estamos aqui Ou quando você Por exemplo Fala Para alguém de Jesus Seja através de uma mensagem Num WhatsApp Seja você sentado Numa parada de ônibus Seja você numa fila de banco De supermercado Você está como representante De Cristo E isso é incrível Quantas vidas O Senhor O Senhor já tem alcançado Através das nossas vidas Nos fazendo representantes Dele Da terra Outra coisa linda De Jesus Com esta palavra Que o salmista Está dizendo Ele conhece Ele sabe Ele entende É para a gente Se alegrar demais Por quê? Porque ele sabe de tudo Porque ele pode tudo Porque ele entende tudo Aleluia Ele cerca Como? Olha o que ele está dizendo Ele cerca Em volta Em volta Você está totalmente cercado Pelo amor Pela proteção de Deus E em cima Ele põe a sua mão Sobre nós Glória a Deus Você está cercado Pelo amor De Deus Eu queria abrir Essa parede Porque o Senhor Está falando com filhos Que por um tempo Se afastaram Da presença do Senhor Você se afastou Da presença do Senhor E o Senhor te chamando E o Senhor te cercando Para mim Esse testemunho De uma irmã Que congrega conosco Já há algum tempo É muito forte A irmã revoltada Decepcionada Com algumas coisas Resolveu ir Para onde ela costumava Ir antes E quando ela chega lá Do nada Uma mulher Puxa os cabelos dela Pastor Começou a puxar Os cabelos dela E dizer O seu lugar Não é aqui Eu lembro disso Lembra disso Eu contando isso Para umas irmãs Ela disse Sério Eu disse Sério Ela chegou No pocinho de Jacó Chorando E dizendo Eu não vou mais Me afastar da presença Do Senhor E contando esse texto Ela disse Olha Eu vou dizer um negócio Viu Ângela Pense que eu sou Briguenta Que eu não ia aceitar Um negócio desse Mas eu tentava Mas eu não conseguia Me mover Para tipo Lutar com aquela pessoa E eu olhei para ela E disse E tem como A gente Contender Com Deus Ela disse Eu entendi Naquela hora Que era Deus Usando aquela mulher Para dizer Sai daqui Porque esse lugar Não é mais Para você Ela disse A mulher me puxava E olhava para mim Bem séria Nunca vi aquela mulher Na minha vida O seu lugar O seu lugar A sua A sua retirada A sua retirada dela Daquele lugar Você puxar E dizer Não Eu fiquei Meu Deus Tu és muito bom Jesus Tu conhece Tu sabe como Falar com os teus filhos Aquela filha Entendeu Porque Muitas vezes No nosso atrevimento Deus olha para a gente Seriamente E fala com a gente De uma forma Muito Muito firme Que você sabe Que é ele dizendo Ei Vamos parar Acorda Porque você é meu A tua história Não é aqui Eu escrevi Para você Uma história De vitória E não vou deixar Você se lançar Nessa perdição Oh glória a Deus Jesus Tem te cercado Talvez você diga Que tem gente chata Tempo todo Só falando de Jesus Para você É porque Jesus Está dizendo Eu não quero Que você Você perca mais Nem um dia Sem a minha presença Eu não quero Que você fique Mais nem um dia Longe de mim Eu vi uma frase Uma vez E guardei Para o meu coração Um dia longe Da presença Do Senhor É um dia perdido É um dia Sem sentido Verdade Se volta Aí para o Senhor Retoma Sua caminhada Com o Senhor Diz para ele É Deus O Senhor Tem me cercado Eu não tenho Entendido O Senhor Tem usado Pessoas O Senhor Tem falado Comigo Através De uma live As vezes Quando eu ligo O som Está lá É um louvor Eu abro Senhor Alguma coisa Está lá Um recadinho Do coração Do Senhor Do Senhor Do Senhor Para nós Você Vai falar Com alguém Aquela pessoa Começa a falar Dos problemas Dela Acaba falando De Jesus Porque ela está Dizendo Eu estou passando Por mim Mas Jesus É bom Porque está Comigo Que vai dar Tudo certo Como é que pode Para onde eu vou É Jesus É Jesus É Jesus Pois é Jesus te cercando É Jesus Dizendo que te ama É Jesus Falando que não Desistiu de você É ele dizendo Eu sem você Eu sou Deus Mas você sem mim Filho Você não é nada Você não pode nada Eu quero você Conectado em mim Porque eu sou a vida Eu sou a vida Se ele é a vida Sem ele A gente está morto A gente está caminhando No chamado Vivendo por viver Uma vida sem sentido É verdade Quem é que está aí Que está afastado Quem é que está aí Que Se decepcionou Estava tão magoado E quis colocar Até culpa no Senhor Das dores que te causaram Quando ele é Quando ele é Quando ele é o bálsamo Quando ele é O alívio Quando ele é O refrigério Quando ele é O que cura A ferida da alma Quem é que está aí Que bom Rayane Que você se refugia No curto no ar Porque você ouve Jesus Aleluia Glória a Deus Volta para Jesus hoje Caminha com Jesus Tome o plano de Deus Para a tua vida Você que Se afastou Você Deus está falando Com filhos aqui Dizendo Olha filho Você disse Nunca mais Nunca mais Eu quero ir numa igreja E Deus está dizendo Você acha que você está Ouvindo essa live Por quê? Porque você faz parte Do corpo É ele que te chama É ele que te chama É ele que está dizendo Vem para mim filho Eu quero cuidar de você Eu quero Eu quero Sabe quando a gente diz assim Senhor eu não suporto mais Me toma nos teus braços Cuida de mim Cuida das minhas feridas Me embala para eu dormir Canta para mim Fala Senhor Como declarações de amor Porque eu me sinto Senhor Tão machucada Eu me sinto Senhor Tão chateada Eu me sinto Deus Tão desvalorizado E o Senhor está dizendo Então ó Se lança aí Se lança nos meus braços Deixa eu falar para você Né Regiane Deixa eu cuidar de você Ah Querido Querida O Senhor Ele é maravilhoso Porque naquele dia Que a gente pensa Que ele Nem sequer está prestando atenção No que nós Estamos falando E Ele está dizendo Eu prestei atenção Em cada detalhe Que você falou Elisael está dizendo Eu me afastei Por me decepcionar Mas deixa eu te dizer Jesus não decepciona ninguém Quando a gente Está caminhando Com Cristo As decepções Da vida As situações Difíceis Não Anulam Quem Jesus é E muito menos O plano que ele tem Para nós Sabe Quando a gente vê A dor do Senhor A tristeza do Senhor Com a traição de Judas O que Judas fez Não mudou o caráter de Jesus Não mudou A forma de agir A forma de pensar de Jesus Ele continuou sua missão Ontem passou Eu vou falar aqui Porque Meu Deus Isso é muito forte Ontem à tarde Eu falava na programação Da tarde Jesus Dizendo assim Que Às vezes por conta de um A gente abandona um projeto É Por conta de um Você deixa algo Ah que eu me machuquei Então não vou fazer mais E Deus falou poderosamente Ali ontem à tarde Eu recebi vários testemunhos Por quê? Porque às vezes Por conta de uma pessoa Você deixa de fazer a obra No meio de tantas vidas Você toma só a traição de Judas É verdade Entende? E eu contei para os irmãos Que eu tinha ido numa congregação Fazer um trabalho Mas antes disso Eu tinha estado lá E eu fui ferida por uma irmã Que eu nem conhecia E não tinha razão de ser Sabe paixão? Eu fiquei assim Por que que essa irmã Fez isso comigo? Me magoou Porque não tinha razão Enfim E eu saí muito triste de lá Irmãos Eu saí tão chateada de lá Que eu disse Jesus eu não volto aqui mais não Na outra semana Tinha uma ação lá Eu disse Senhor eu não venho não Porque essa irmã me feriu Porque aquilo E o Senhor Bradou no meu coração Achando Jesus É minha filha Não volte não Porque não merece Né? Aí eu saí do que o Senhor Falou no meu coração O Senhor disse Por causa de uma Você vai deixar De fazer o que eu te ordenei Para alegrar o coração De tantas que estão Na expectativa Filha A vontade que eu tinha de dizer Claro Jesus Que eu estou chateada Né? Eu não vou não Mas eu entendi Era o Senhor dizendo Por causa de uma pessoa Que te feriu Você vai desprezar Todas essas outras Imagina se por causa De Judas O Senhor tivesse desprezado A nós Não tivesse levado A frente a sua missão Não tivesse consumado Você entende isso? Que você talvez Esteja ferido demais Por causa de uma pessoa Na sua família Agora você não quer mais Estar na família Aí você faz A sua mãe sofrer O seu pai sofrer Os seus irmãos sofrer Por causa de Um Você está Num círculo de oração Uma irmã te ferida Não vou mais Participar do ciclo de oração Você lá Como uma coluna forte Para a grande obra Do Senhor Você está Num ambiente de trabalho Não quero mais Trabalhar aqui Por quê? Porque fulaninha Do setor tal Me machucou Por causa de um Assim é quando A gente está caminhando Ah, porque eu estou Na igreja E fulaninha Não gosta de mim Por causa de um Pensa em Jesus O caráter de Jesus Não mudou O amor do Senhor Não mudou Por causa da traição De Judas O que ele tinha Para fazer Não foi cancelado Porque olha Eu estou muito ferido Porque olha o que Judas fez Sentava na minha mesa Comia comigo Não quero mais saber disso Não Jesus continuou sendo Jesus Então faça isso também E o irmão Mandou uma mensagem Ontem para mim E disse Pastora Como Deus falou comigo Nessa tarde Por causa De um Você vai abandonar O projeto Por causa de um Você vai deixar De viver O que Deus tem Para você Por causa de um Os outros Vão ser prejudicados Ei Toma aí Para você Receba isso Como resposta Para o seu coração E diga É Deus Me confirma Todos os dias Me confirma Todos os dias O teu cercar O teu cuidado Os teus planos Os teus projetos E me confirma Todos os dias O que eu devo fazer Direcionada sempre Pelo Senhor Deus te abençoe Em Cristo E para você Que está dizendo É Eu me afastei Eu me entristeci Jesus nunca Decepciona a gente Ele nunca falha E tudo que ele Já fez Está provado O seu amor Ele não teria Que fazer mais nada Para nos provar O quanto ele nos ama Deus te abençoe Em Cristo E caminha com Jesus Que coisa boa É estar Na presença de Deus E canta também O hino da Idelci Rodrigues Não posso te deixar Jesus Não Senhor Eu não posso Não tem como viver Sem a tua presença Senhor Eita Deus Nós sabemos Quem é o Senhor Jesus Quantas vezes Resolvestes meus problemas Escuta a letra aí Quantas vezes Prometi e não cumpri Quantas vezes Predominou meu ego E guiado como cego Não queria ver Cafézinho da pastora Joa Sanderson Quantas vezes Me animastes no caminho Me dando forças Para eu prosseguir Vai meu filho Vai ao que diz Deus Quantas vezes Eu de tanto errar Resolvi te deixar Mas tu fostes me buscar Ele está hoje Dizendo Vem pra mim Não posso te deixar Jesus Te deixar Não posso Senhor Ainda se eu tentar Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar De ti Eu não me suportaria Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Eita Deus Como é fiel esse Deus Meu Deus Como Deus é Eita glória Quantas vezes Tu foste meu remédio Quantas vezes Amor amiga Eu senti Quantas vezes Foste meu advogado De uma causa perdida É Causa perdida É com Jesus mesmo Quantas vezes Eu não quis aceitar Tua vontade Sobre meu querer Mas eu não tinha opção Se tinhas o melhor Para o meu coração Deus tem o melhor Deus tem o melhor No seu coração Eu não posso te deixar No seu coração Diga Jesus Eu não posso te deixar Não Senhor Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar Não posso me afastar De ti Eu não suportaria Nas lundas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Eu não posso te deixar Eu não posso te deixar Alô Pão da Vida São Paulo Capital Pastor Henrique Jorge Pastor Aparecida Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar De ti Eu não suportaria Não Nas lundas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Eita Deus Nas lundas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Eita Deus Que Deus Tremendo Vem de quatro horas Com você Com você Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira A primeira Em seu coração É Irmãos Queria mostrar pra vocês Aqui um vídeo Que eu fiz na casa do pai Foi o mais recente Que eu fiz agora Por último Foi feito na Na No retiro espiritual Então acompanha aí Tá bom Você que não conhece A casa do pai Que está aqui Você que conhece Também acompanha Vamos lá Aleluia Glória a Deus Estamos aqui na casa do pai Aqui a quadra De esporte Quadra de esporte Polivalente Polivalente Futebol Vôlei Né Eu estou fazendo aqui Esse vídeo Para mostrar a vocês Que está sendo feito Um grande serviço Aqui na casa do pai Muitos homens trabalhando Nós estamos com mais de 15 homens Trabalhando aí Estão terminando o serviço Agora é sexta-feira à tarde Para poder receber Daqui a pouco Começa a chegar Os jovens Que vão participar Né Vão participar Do retiro de jovens Que o galpão Aqui nesse lugar Está essa caminhonete Aí Essa Vai ser Construído Outro galpão Desse Que a empresa Deve estar montando Nos próximos dias Outro galpão Desse E aqui A casa do pai Para você que é novo no canal Que não sabe Que não conhece A casa do pai É um centro de reabilitação Para moradores de rua Com quadra de esporte Com piscina Né Com Só banheiros aí Tem 46 banheiros No mármore Coisa de primeiro mundo Quartos Refeitório Né Tudo muito bonito Ali em cima Caixa d'água São 40 mil litros De água Para manter A casa do pai Eu vou até ali Mostrar para vocês Os barulhos Vocês estão ouvindo O barulho de venta É muito ventilado aqui O outro barulho São barulhos de máquina De colher de pedreiros Nós estamos com vários homens Trabalhando aqui Eu quero mostrar para vocês Depois vou fazer Uma tomada de vídeo Lá fora Para mostrar A calçada De 80 metros Que a gente terminou já Já está pronta a calçada 80 metros de calçada Né Uma obra Sata Uma obra Onde os moradores de rua Vão encontrar Um lugar Para louvar a Deus Para glorificar a Deus Para glorificar a Deus É isso aqui irmãos Muito ameaçado Esse lugar Muito ameaçado Muito ameaçado Muito ameaçado Muito ameaçado Vai ser aqui Aqui a piscina Uma beleza Toda limpinha Já esperando os jovens A piscina Também vai ser Para os moradores de rua Os quartos Todos atuam Vindo cima e embaixo Olha A gente tem uma ideia A gente tem uma ideia A gente tem uma ideia Para vocês verem A irmã Meise A missionária Meise Karenina Está aqui Olha ela aí Olha a Meise aí Você está pensando Que missionária É só de púlpito Olha ela aí Agarrada aí Ela e o esposo Estão aqui Pai do Senhor Estão aqui também Para fazer a obra Mostrar a vocês Aqui Como é que ficou Os quartos Olha Estão tudo arrumadinho Já Eu acendei Para vocês verem Olha As belinhas Está vendo Está quatro pessoas Guarda roupa Olha Os ventiladores Está vendo Olha Tudo funcionando Banheiros Olha Duas cubas Está vendo Dois banheiros Olha Todos os dois Com chuveiro Com tudo Os internos Tomar banho Do lado de fora Grado Protegendo Para eles Não pular Não sair Vou mostrar Vocês aqui Mostrar você Aqui É o Jefferson Instalou as câmeras Olha aí Falo já com você Vou só terminar aqui Olha aqui O refeitório Olha como está O refeitório Estão Os ajustes Finais No refeitório Olha Uma de cadeiras São 60 cadeiras De alumínio Coisa de primeiro mundo Acabamos de Comprar um fogão Com oito bocas É seis bocas É oito Quem comprou Foi a pastora Jossanete Olha aqui O que tem Céu de service Está vendo Frigorífico Balcão frigorífico Que veio da padaria Que nós compramos Olha aqui Forno Olha aqui A pastora Aquelinha Que está coordenando Tudo Mas o pastor Elison A lista do povo A lista do povo É muito trabalho Não é pastora Aquelinha Muito trabalho Mas vai ser lindo Para a glória De Deus Deus vai Agir grandemente Aqui eu creio Em nome de Jesus Vai ser bênção Olha os alimentos Pastora Aquelinha Estava mostrando Pastor Abre aqui Só para a gente mostrar Olha aqui Como é que está Aqui de comida Olha como é que está De comida De papel higiênico Abre aqui agora Desse lado Olha como é que está De comida Para os jovens Aqui embaixo Aqui embaixo Comida Eita Muita comida Muita Olha aqui também Comida aí Olha aí Pão para fazer torrada Pão para torrada Para fazer bolo Pastor Aí o retiro Termina na terça-feira Na quarta Depois do almoço Quarta depois do almoço Quarta depois do almoço Entramos hoje Na sexta-feira De seis horas da noite E saímos quarta Depois do almoço Eita glória Mais comida aí Por aí Mostrou Panelão Pastor Olha os panelão Que nós ganhamos Olha Olha o tamanho Da cuscuz Aí irmão Cabe dezoito Paco Vinte pacotes Cuscuz Parece Dezoito É vinte Olha os panelão Nós ganhamos Para fazer a primeira Está vindo aí O fogão gigante Que tem aquele pequeno Ali olha Mas o fogão Está vindo aí É oito bocas Aquilinha É Oito bocas Para caber Oito bocas Para poder pegar Esses panelão gigante Aí né Eita Olha aí O forno Olha aqui Refrigerante Olha aí Depois nós vamos trazer o leite Da farina do pai Olha aí Muito carne aí Para preparar Com o almoço De polvo De fruta Uma benção Valeu Pastor Pois é meus irmãos Está aí Mostrando a vocês Lá em cima Está tudo pronto Todos os banheiros Prontos Tudo pronto Depois vou fazer um vídeo Lá para mostrar vocês Aleluia E ontem à tarde Ontem à tarde Eu visitei o Call Center Queria mostrar para vocês Aqui Presta atenção Muito bem Amados Queridos A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Nós estamos aqui Na construção Do centro administrativo Da Pão da Vida Onde vai funcionar Os gabinetes pastorais A escola de formação De obreiros A sala de reuniões Salas pastorais Salas de departamento E onde vai funcionar Os estúdios Da Rádio e TV Pão da Vida Estivemos aqui Um dia desse Lembra? Vamos visitar de novo Ver como é que está A evolução Da construção Construção aqui A empresa Três mais construções Está Construindo aqui O doutor Alexandre Almeida Tudo bom? E aí está Os homens já estão Trabalhando na calçada Aqui Já estão fazendo A calçada Já fizeram a parte ali As rampas de acesso Olha Já está tudo Acimentadinho aqui Não está mais Como estava antes Só para vocês verem Aqui vai ser a sala De formação De obreiros Com capacidade Para 120 pessoas Uma sala Onde vai ter Os painéis De ensino E o pessoal Vai estar aqui Aprendendo a palavra De Deus E aprendendo A dirigir igreja Aprendendo A cuidar da obra Vamos Depois Vamos subir lá em cima Para mostrar rapidinho Aqui vai ter Um elevador Nesse lugar Vai ter um elevador De acesso Para a pessoa Que está com alguma Deficiência Pessoa machucada Qualquer coisa Olha Aqui já está Tudo rebocadinho Da outra vez A gente Não estava assim Mas está tudo Já no piso São salas Que serão salas E departamentos Olha aqui também Outra sala Aqui outra sala Uma sala maior Para o departamento Aqui onde vai funcionar Aqui é o lugar Que o irmão Adriano Vai gostar mais De estar aqui Mas o pastor Elis Os irmãos Tomando um cafezinho Que é a copa Ele agora abriu O sorriso Ele agora achou Bom da história Até o companheiro Está trabalhando Aqui Ficou rindo ali Aqui vai ser Aqui vai ser a copa Vai ter a salinha Do café O pessoal sentar Vai ter a mesinha aqui Para a gente vir aqui Conversar Aqui são banheiros Banheiros grandes Gigantes O banheiro das mulheres É maior Aqui o banheiro dos homens Aqui Adriano Nós temos mais duas salas Aqui Mais duas salas São salas Para você usar Para os departamentos Da igreja Departamento de mocidade Departamento de senhora Departamento de senhores Departamento de comunicação Cada uma sala dessa Vai ter uma função Tesouraria E lá em cima Eu tenho os gabinetes Pastorais O calcenta Vamos subir rapidinho Para vocês verem Nós estamos sonhando Com essa obra pronta Aqui O doutor Alexandre Me disse que aqui Em 60, 70 dias Está entregando Vamos dar mais um prazo A ele Vamos dizer 90 dias Não tem problema O problema é que fique bom Aqui tem acesso A gente pediu a ele Que fizesse uns batentes Baixinhos Respeitando já A idade do pastor Chico Chaga E de outras irmãzinhas Que vieram aqui Visitar Receber orações Glória a Deus Aqui uma recepção Da parte de cima Do primeiro andar Os irmãos vão chegar Quer falar com o pastor Quer falar com Vai participar Da programação Da rádio Da TV E fica aqui Você está pensando Que aqui não vai ter café Tem também Em cima café Aqui é o calcenta Olha como ficou bacana Olha o tamanho do calcenta As meninas estão lá Imprensadas naquele quartinho Olha o espaço aqui O ministério está crescendo A gente pode aumentar A quantidade de mulheres Que vão atender aqui Vão atender aqui O calcenta Com mais espaço de trabalho Mostrar a vocês aqui O gabinete do pastor Gabriel Aqui é o gabinete Do pastor Gabriel Esse aqui é o gabinete Do pastor Chico Quando o pastor Chico Vai receber As pessoas que vier Visitar a gente Aqui já é A nossa copinha Para tomar o cafezinho Aqui também Aqui é o banheiro Dos homens E olha como a gente Está valendo as mulheres Olha o tamanho Do banheiro das mulheres Banheiro gigante Está vendo Porque as irmãs Merecem mais Agora vamos mostrar Os estúdios Ali é onde Onde a Adriana Vai mostrar Seus talentos Aqui tem Dois estúdios De rádio Dois estúdios De TV Olha como Deus É bom Imagine quando isso aqui Tudo estiver pronto O elevador vai subir Vai ficar aqui Aqui é a rampa de acesso O elevador fica ali E você sobe aqui Mas tudo bem feito Tudo com Um lugarzinho Para guardar a segurança Olha aqui Como é que está O homem já fez O piso todinho Olha aqui Aqui Adriana É mais um estúdio Mais para podcast Os irmãos Vão fazer o podcast? Vem para cá Como vai ser bom Para a gente Fazer as entrevistas Aqui é a sala Da técnica Isso aqui Adriana conhece bem Estava olhando TV há muito tempo Chama sala master Aqui é o estúdio De rádio Um estúdio de rádio Vai ficar um estúdio De rádio aqui E aqui também Agora o estúdio Outro estúdio De rádio aqui Outra sala master Aqui com os controles Para rádio Controle para TV E aqui a sala Da TV Adriana conhece bem Adriana aqui Dá para fazer Um bocado de programa Não dá? Dá para fazer Três cenários Um, dois, três Aqui quando alguém Estiver aqui Fazendo um programa Aqui O outro já está Ali se preparando Quando terminar aqui Só é virar a câmera Que a iluminação Já está tudo ok Olha que maravilha Aqui Eu quero aqui Fazer uma oração Para abençoar a sua vida Você que está Construindo esta obra Para a glória de Deus A pão da vida Cresceu E não tinha um lugar Onde concentrar A rádio O calcenta A sala de obreiros De reunião O pastor Chico Até hoje não tem Um gabinete pastoral Vai ter agora Depois estiver pronto aqui Para receber você Meu irmão Minha irmã Com muito carinho aqui Eu quero orar Dizendo Pai Santo Deus amado Eu abençoo Pai Abençoo cada irmão Cada irmã Que são dizimistas Desta obra Que são ofertantes Que são patrocinadores Irmãos Que ajudam esta obra Por saber que ela é Uma obra do teu coração Meu Deus Multiplica Paizinho Na vida deles e delas Ergue a tua mão santa E os abençoa poderosamente Meu Deus No nome de Jesus Cristo Amém Muito obrigado Um abraço forte no coração Quando tiver mais avançado Já com cerâmica Eu venho de novo mostrar Eu sei que vocês gostam Amém Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Eita glória Pois é amados Eu mostrei naquele dia Não tinha nada disso aí Vocês lembram Que não tinha esse reboco Não tinha nada Não tinha o piso Estava tudo Mas agora já evoluiu muito Já cresceu muito Eu estou pedindo a Deus Para a gente concluir Porque as meninas do calcente A Adriana A Thaís A Kelinha As irmãs A irmã Nayara Pessoal quando trabalhava Quando junta tudo ali Fica bem imprensadinho Porque era um quarto Bem pequenininho Onde começou a rádio Né E ali elas vão ter espaço Vão ter mais Né Vai ter mais pessoas Que podem estar trabalhando É uma benção de Deus Esse E vai ser um centro administrativo Né Eu não tenho um gabinete Assim que possa receber As pessoas com privacidade Né Quando vem a gente Procura um quartinho Lá na rádio Para se refugiar ali Né Ou na rua Trata com as pessoas na rua Às vezes aconselho as pessoas Na igreja Mas do lado de fora Fica um negócio assim A pessoa quando está Num escritório Ela se sente mais à vontade Né Ela se solta mais Essa que é a verdade E Deus está nos dando Esta benção de Deus Que é Esse Centro administrativo Esse calcente Para a gente louvar E adorar o santo nome De Jesus Cristo Eu quero trazer uma palavra Para você Para encerrar este culto de hoje Né Para você saber Que você tem um Deus Que se preocupa com você Você que está aqui agora Vai receber uma palavra de Deus Na sua vida E essa palavra do Senhor Vai falar ao seu coração A palavra de Deus diz Em Provérbios capítulo 24 Versículo 16 Provérbios capítulo 24 Versículo 16 Pois ainda que o justo Caia sete vezes Tornará erguer-se Mas os ímpios São arrastados Pela calamidade Quero pegar Provérbios 24 16 E também o salmo 91 7 Que diz Mil poderão cair Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu Não serás atingido Para os servos de Deus Para as servas de Deus Deus tem sempre Uma palavra De vitória Uma palavra Que garante A presença dele Uma palavra Que garante O amor dele Uma palavra Que diz Que Deus Não vai desamparar Aqueles que são Fieis a ele Que andam com ele O princípio Para você construir A sua estrada Vitoriosa É você ser fiel A Deus Veja que a palavra De Deus diz Que o princípio Da sabedoria É o temor Ao Senhor Quando nós Observamos O que está escrito E tomamos Essa palavra Para a nossa vida Essa palavra Vai nos ajudar A vencer Os obstáculos As lutas Da vida Nunca se esqueça Que Deus Não despreza Os seus Deus nunca Vai deixar Você na mão Deus nunca Vai dizer Depois eu vejo A sua situação Não Ele sempre Vai estar De ouvidos Inclinados Para ouvir A sua oração Com a mão Estendida Para nos socorrer Está escrito Isaías Capítulo 59 Se caminhamos Com Deus Fazemos a vontade De Deus Receberemos O que Deus Tem para Nossas vidas Caminhem com Essa fé Caminhem com Essa certeza Com a certeza De que o Deus Que nós Vivimos É o Deus Que vai honrar A nossa fé É o Deus Que não vai Desprezar O seu povo É o Deus Que tem compromisso Com o seu povo É o Deus Que tem pelo seu povo Um amor muito grande É um Deus Que tudo vai fazer Para nos fazer Felizes Lá fora Lá fora Você vai encontrar Pessoas Usadas Pelo maligno Para tentar Lhe desestabilizar E lembre-se De um detalhe Quando você Está numa missão Que Deus lhe deu E entenda Por essa missão Seguir com ele Fazer a vontade dele Vai sempre Aparecer Pessoas Que querem Atrapalhar Você Vai sempre Surgir Aqueles Que querem De uma certa Forma Desviar Sua atenção De Deus Para poder Afastando você De Deus Lhe destruir Ah Mas você Não vai perder Tempo com isso Você vai caminhar Firme Na certeza De que o Senhor Está com você É com você E vai com você Aonde você for Lembra da cova Dos leões De Daniel Deus estava lá Lembra da fornalha Ardente De Sadraque Mesaque Abidenego Deus estava lá Lembra Do vale de Elá O vale do conflito Entre Davi E o gigante Filisteu Deus estava lá Lembra do Calvário Jesus na cruz O Pai Estava lá Deus vai sempre Estar presente Na sua vida Não deixe Que os pensamentos Pessimistas Tire isso Da sua mente Para entristecer O seu coração Acredite No poder De Deus O poder Maravilhoso Grandioso De Deus Para te dar Vitória Quem tem Vitória Quem crê Nela Se você Não crê Você já está 50% Derrotado Precisamos Acreditar Naquilo Que Deus Tem para Fazer E isso Parte De um Princípio Aquele Que é Poderoso Para fazer Muito mais Do que O que pedimos Ou imaginamos Fará Efésios 3 20 Viva 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 da palavra Alimente Da palavra Pegue A palavra Honre A palavra E coloque Ela em prática Na sua vida Muitas pessoas São derrotadas Porque elas Mesmas Se derrotaram Porque elas Mesmas Assumiram A derrota Porque elas Mesmas Com a sua Boca Decretaram A derrota Muitas pessoas Estão distantes De Deus Porque disseram Que não Deus não quer Nada com elas Pensaram assim Muitos se distanciaram Desistiram Pelo caminho Pararam De caminhar Com Deus Não tem A direção De Deus Exatamente Porque rejeitaram A direção De Deus Para suas vidas Mas você Não Você não é assim Você vai continuar Crendo Vai continuar Profetizando Vai continuar Acreditando Que a mão Do Senhor Está estendida Para te socorrer E para te abençoar Ah Como é bom Nos momentos Difíceis da vida Você olhar E contemplar A mão do Senhor Estendida Dizendo Pega aqui Minha filha Pega aqui Minha filha Não tenha medo Eu sou contigo Não te assustes Eu sou teu Deus Hoje Deus está dizendo Não temas Não te assuste Eu sou teu Deus Você recebe Essa palavra Para a sua vida Então diga Eu recebo E coloco ela No meu coração Eu não posso Ter uma fé Vacilante Uma fé Oscilante Eu não posso Ter uma fé Como uma folha Seca Jogada ao chão Que o vento Sopra E vai Para onde O vento Levar A minha fé É uma fé Na rocha E eu estou Firmado na rocha Verdadeira Que é Jesus Cristo E vou continuar Acreditando Que a mão do Senhor Vai estar presente Em minha vida Acredite Meu amado irmão Minha amada irmã Que Deus tem Coisas grandes Para fazer Na sua vida Essa palavra É uma palavra Para o teu coração Para a tua vida Nós sempre Queremos a opinião Dos outros É ou não é? Eu vou ver O que é que fulano Pensa Você conta Aquela história Para fulano Ele dá uma opinião Ou ela Você conta Para outro Dá outra opinião Você conta Para outro Daqui a pouco Você está Com a cabeça Cheia de opiniões Porque ninguém Tem a opinião Igual Pode até parecer Mas sempre diverge Alguma coisa E quando você Começa a ouvir um Ouvir outro Começa a contar Para um Contar outro Contar os seus segredos As suas dores As suas dores Os momentos difíceis Que você está vivendo Você vai ter a opinião De pessoa que gosta De você Pessoa que finge gostar Pessoas que desejam A sua vitória E também de pessoas Que desejam A sua derrota Você vai ter a opinião De pessoas De pensamentos Mais diversos Possíveis E isso pode Baldear a sua cabeça Isso pode Atrapalhar O seu Foco Por isso Que Deus diz Entra no teu quarto Fecha a tua porta E ora em secreto Que o Pai Que escuta em secreto Te exaltará Em público Lembre-se disso Lembre-se disso Peça oração Para os irmãos Para as irmãs Isso é louvável Isso é maravilhoso Agora não esqueça Do seu momento Com Deus O melhor lugar É o seu momento Você e Deus Naquele momento Que Deus Para tudo Só para te ouvir Só para ouvir você Nem que seja Para você se lastimar Para você reclamar Para você desabafar Mas Deus Para Para te ouvir Sabe por quê? Porque Ele quer Te abençoar Intimidade com Deus Atrai bênção Quanto mais Eu me aproximo De Deus Quanto mais Eu louvo a Deus Mais abençoado Serei Amém Meus amados Guarda essa palavra No seu coração E pegue agora O seu azeite Vamos orar Eita glória É isso aí Jeanne Silva Ela está dizendo Sim Jesus O particular É o particular O particular Aquela conversinha Às vezes você começa A orar Aí você sente Seus olhos Se enchendo De lágrimas Daqui a pouco Você sente O seu rosto Sendo molhado Pelas lágrimas Mais um pouquinho A sua boca Está balbuciando Palavras E seus lábios Estão cheios Das lágrimas Que rolaram Do teu rosto Mas Deus Está te ouvindo Está te compreendendo Está te entendendo E vai te abençoar Amém Eita glória A Manuela Voltou Eu choro Pastor Manuela Barreto Eu também Eu gosto de chorar Nos pés de Jesus Pegue o seu azeite Ore comigo Vamos fazer oração de cura Eu quero pedir a você Que se inscreva aqui no canal Dê o seu like Não deixe de dar o like não Vocês perceberam Que o culto no lar cresceu Você sabe quanto aumentou Tem culto no lar Que aumentou Em 5 mil visualizações Eu vi culto aqui Que está com 15 mil visualizações Antes chegava a 10 11 Os cultos agora Estão chegando a 12 13, 14 Mais de 15 Tem uns aí Até com 16 mil visualizações É só porque você dá o like Quando você bota a mãozinha E tchum Dá o like O Youtube Não é pessoas É os computadores Eles captam Que aquele vídeo Teve muito gostei Muito like E ele vai pegar Aquele vídeo E colocar na plataforma De outras pessoas Quando a pessoa pesquisar No Youtube A palavra de Deus Palavra forte Palavra no seu Aí o Youtube Mostra logo o seu vídeo Aí as pessoas vão ver Muitas pessoas Encontraram a pão da vida Assim Por causa dos likes Quando você dá o like Você está mostrando Para as pessoas A palavra de Deus Levando elas A ouvir a palavra de Deus Ou seja Você está sendo um missionário Uma missionária Está fazendo a obra Não é verdade? Então dê o seu like aí Nós estamos com 2.330 pessoas agora Ao vivo Só no Youtube E 1500 likes subindo Você pode dar like aí Você que não deu ainda Esse like assim As pessoas que vêem Pela televisão Eu acho que elas não tem como Tem como dar o like Agora eu não sei Como é que faz não Mas você pode pesquisar No Youtube Como dar o like Vendo o Youtube Pela televisão Que eles vão lhe mostrar Agora quem vê no notebook No computador Quem vê no celular Ou em outras plataformas É muito fácil Tem a mãozinha assim É só apertar Um apertinho só Não custa nada Um dia a mulher perguntou Pastor custa quanto? Não meu irmão Não custa nada Não é só você apertar lá Só você dizer que está gostando Só isso Vamos orar queridos Amanhã tem culto de Santa Ceia Venha cear conosco Prepare aí na sua casa O pão, o vinho E venha cear conosco Vamos orar consagrando o azeite E orando pela cura De todas as pessoas Que estão precisando Pai Santo Deus amado Deus querido Deus maravilhoso Deus grande Deus poderoso Aqui está Deus O azeite santo O símbolo do teu sangue Do teu santo espírito E nós consagramos Ao Senhor Jesus Cristo Pai Para que o Senhor Estenda a sua mão Sobre este azeite aqui E todo o azeite Que está na mão Dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo E derrame o teu poder Para curar O teu poder Para repreender O teu poder Para edificar vidas O teu poder O teu poder Deus Para reestruturar os lares Que todas as vezes Que todas as vezes Que esse azeite For usado Meu paizinho O teu nome Seja glorificado Pai Eu peço a tua benção A tua recompensa Para a vida Para a vida dos dizimistas Dos ofertantes Dos patrocinadores Desta obra Abençoa Deus Teus filhinhos e filhinhas Poderosamente Pai Realiza o milagre Da multiplicação Em suas vidas Abençoa Deus A oração de cura Que vamos fazer agora Mas antes Eu quero pedir Sua benção Sobre a vida Daqueles que tem Votos e propósitos Com esta obra Sobre a vida Dos que desejam ajudar E dos que oram por ela Abençoa agora Esta oração de cura Deus Nós temos recebido Testemunho de pessoas Que são curadas No momento desta oração Pai É para a glória Do teu nome É para a louvor Do teu nome Que nós pedimos A cura dos teus Filhos e filhas É só para o teu nome Ser glorificado E nós estamos aqui Debaixo da tua Santa palavra O Senhor disse E porão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Em meu nome Expulsarão os demônios E o que pedires Em nome de Jesus Recebereis Pois Deus aqui está A nossa imposição De mãos Pedindo o teu agir Pedindo que o Senhor Cure agora Toda irmã Todo irmão Meu Pai Que está passando Por problemas de saúde Em seu corpo Ou com seus familiares Estende a tua mão Estende a tua mão agora Teus filhos e filhas Seja com a igreja Seja com a igreja A casa do Pai Recebe as bênçãos Abençoa Deus Tua filhinha Cura Pai querido A irmã Rosemary Borges Em nome de Jesus Cristo Alô Andrelina Gomes Cura Cardoso Todos vocês aí Elis Regina Neide Freire Verônildes Gomes Todos vocês Sitam-se abraçados Olha Um abraço Cheio do Espírito Santo E um beijo carinhoso Nas nossas ovelhinhas E nas criancinhas Olha Olha aqui Ovelhinha Criancinha Um beijo Nas ovelhinhas Criancinhas Que estão ouvindo O pastor Chico Chagas Deus abençoe Fiquem na paz Não esqueçam Domingo É culto de Santa Ceia Inscreva-se no canal Dê o seu like Mas o culto Não é nesse canal O culto É no canal Igreja Pão da Vida Mossoró A partir das 19 horas 7 da noite Você vai cear conosco Jesus disse Aquele que não comer Do meu corpo E não beber Do meu sangue Não tem parte comigo E eu não ressuscitarei No último dia E você quer ser arrebatado Chiquinha Simons Vander Lúcia Eita Glória Sonho Inácio Adriana Carina Adriana Santos Marla Maíra Todos vocês Muito obrigado Irmãos Olha Um beijo Dá vontade De ficar aqui O tempo todo Obrigado Adriana Carina Deus abençoe Jan Silva Diga a raninha Que eu mandei um beijo Marília na China Deus abençoe Obrigado Helena Alves Eliane Carvalho Deus abençoe Mirele Soares Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Fica na paz É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar